Declaro aberta a presente audiência pública, fruto do requerimento número 218 de 2013, de autoria dos deputados Antônio Embaçaí e desta presidência, sobre o marco civil da internet no Brasil. Julgo indispensável a leitura dos nomes dos convidados já amplamente divulgados pela comissão. Informo ainda ao plenário que justificaram a ausência o Sr. João Batista de Resende, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, que terá como representante o Conselheiro Jarbas José Valente. Sr. Daniel de Lavier, presidente da Abert, que será representado pelo Conselheiro José Francisco de Araújo Lima. Sr. Eduardo Neger, presidente da Abranete, que terá como representante o Sr. Eduardo Parágio, presidente do Conselho Constitutivo Superior da Entidade. Sr. Antônio Gil, presidente executivo da Brascom, que será representado pelo Sr. Nelson Wortsman, diretor de Infraestrutura e Convergência Digital. Sr. Rosane Bertotti, coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, UFNDC, será representada pela Sra. Renata Miele. Sr. Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. e Sr. Virgílio Augusto Fernandes Almeida, secretário de Política e Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Também do Sr. Oscar Vicente Simões de Oliveira, presidente executivo da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, BTA. Também do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, Sinditele Brasil, será representado, segundo o informado, pelo Sr. Alexandre Castro, diretor de Regulação. Esclarecimentos. Em razão do número de palestrantes, que será um total de 11, nós julgamos mais adequados dividir o debate em dois blocos. Cada expositor terá o tempo máximo de 10 minutos para a apresentação. Esta audiência será transmitida ao vivo pela internet e, além disso, terá formato interativo, permitindo que o internauta faça comentários ou apresente sugestões ao texto do projeto, por meio de uma sala de bate-papo online disponível no portal E-Democracia, na página da Câmara dos Deputados. Eu queria informar as senhoras e senhores aqui presentes, em especial os representantes das entidades, associações, sindicatos que tiverem interesse na matéria, que não será permitida, em hipótese alguma, a distribuição de panfletos... Não será permitida a distribuição de panfletos durante o debate. Número 4. Não será... Será encerrada a reunião, todas as apresentações serão disponibilizadas... Após encerrada a reunião, todas as apresentações serão disponibilizadas na página dessa comissão. De comum acordo com os membros dessa comissão, decidimos promover a divisão do debate da seguinte maneira. Será convidado a fazer parte da mesa, durante toda a discussão, o ilustre deputado do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, que é relator do Projeto de Lei nº 5.403, de 2001. Na primeira mesa, ao meu lado e ao lado do ilustre deputado Alessandro Molon, que já nos dá a honra de sua presença, Estarão presentes os representantes, meu caro Molon, da Anatel, da Aberte, da Abranete, do professor do Departamento de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Dr. Gustavo Torres, e também do representante do Cinde Telebrasil. Após a exposição de cada um, a palavra estará aberta a todos os parlamentares que desejam indagar aos palestrantes sobre o tema. Nós esperamos fazer um tema que seja, uma discussão que seja extremamente propícia e que possa gerar a diminuição de eventuais divergências, para que nós, num futuro breve, possamos, no plenário dessa Casa, finalmente discutir e votar o marco civil da internet, de maneira a diminuir o debate em plenário, fazendo com que, eventualmente, essa comissão possa contribuir, de fato, para a aprovação do melhor texto possível, que eu tenho certeza que a Vossa Excelência vem desempenhando um enorme esforço para fazê-lo. Também me chama aqui a atenção, na mesa, na primeira mesa, participarão também o representante do IDEC e o representante do FNDC. Portanto, eu convido, com a concordância dos ilustres parlamentares aqui presentes, vice-presidente dessa comissão, deputado Jorge Bittar, deputado Antônio Imbassaí, deputado Rui Carneiro, e demais que aqui já estiveram dando presença e haverão de votar, eu convido para fazer parte da mesa, em primeiro lugar, o deputado Alessandro Molon. A quem peço uma salva de palmas. Convido também o representante da Anatel, doutor Jarbas Valente, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. Convido ainda o doutor José Francisco de Araújo Lima, que representa a Aberti. A doutora Veridiana Alimonte, advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E a doutora Renata Miele, diretora de comunicação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação FNDC. Obrigado. Obrigado. Vamos dar início aos trabalhos. Eu vou convidar, em primeiro lugar, para fazer uso da palavra por 10 minutos, para falar sobre o marco civil da internet no Brasil, e o desejo da Comissão de Ciência e Tecnologia de contribuir para o debate, e para a solução de eventuais divergências entre os muitos setores envolvidos. Vamos dar a palavra ao doutor Jarbas Valente, pelo prazo de 10 minutos, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Doutor Jarbas, por gentileza, eu queria novamente fazer um registro. É uma pena, eu sei que todos que aqui, para o uso da palavra, deveriam falar por horas. Mas seria, com certeza, muito conveniente, muito interessante para todos nós aprendermos com as manifestações de vossas excelências. Mas como nós temos, já são 10 horas e nós temos muitos palestrantes, eu tenho a obrigação de pedir que nós possamos permanecer dentro do tempo combinado. Vossa Excelência tem, portanto, a palavra. Fique à vontade. Obrigado, Sr. Presidente, deputado Paulo Biakon, o deputado Alessandro Molon, em nome dele eu cumprimento os demais componentes da mesa, senhoras e senhores deputados aqui presentes, imprensa, operários e empresários também que aqui estão presentes, que trata de um assunto tão importante. Presidente, este é um assunto que, para nós, da Anatel, tem sido, nos últimos anos, enfrentado de uma forma bastante transparente e clara em todos os fóruns internacionais que nós participamos. E aqui eu vou trazer a visão que nós temos, a visão do Estado, do Estado brasileiro, onde nós apresentamos em todos os fóruns internacionais, que discutimos como deve ser a utilização dos mecanismos, das ferramentas que hoje traz a possibilidade de acesso cada vez mais rápido com várias aplicações, que é a internet. Nós entendemos que isso é tão importante, aqui vou falar basicamente sobre dois temas que eu acho que são cruciais para a discussão desse projeto maior de futuro que se debate e tentar comparar o que aconteceu isso com o nosso ITR, que é a Reunião Mundial de Telecomunicações de 88, e um paradigma para hoje, para que a gente tenha uma visão do que acontece. Eu dividi a minha apresentação em duas discussões, uma sobre a governança da internet no mundo, e outra sobre a questão que é muito importante ser discutida, ou seja, não dá para se falar de marco civil em um país do mundo se não discutirmos a questão da governança da internet atual e futura. E também alguma coisa para a gente poder debater um pouquinho sobre o que seria e o que é conveniente em termos de neutralidade de rede, de que rede estaríamos falando. Então, basicamente são esses dois temas. Nós entendemos que a máquina e o mecanismo de se comunicar e de se interfaciar com a internet hoje, tornou importância mundial do ponto de vista estratégico, econômico, de segurança, de tecnologia e principalmente também comercial, de todas as ferramentas que constituem a internet. É econômica porque todos ganham e manipulam de alguma forma todas as suas participações e produções nesse mundo, que é o mundo que se consagrou como mundo IP. Então, todos aqueles que de alguma forma ou de outra precisam se comunicar, ou precisam se relacionar do ponto de vista econômico, usam dessa ferramenta do ponto de vista comercial. E ao falar em comercial, a gente discute a forma dessa governança. Essa governança tem que ser unilateral, hegemônica, monopolista, ou tem que ser uma governança multilateral, transparente, com a participação de todas as entidades e países do mundo. Da mesma forma, como nós falamos da segurança nacional, da segurança pessoal, da privacidade, segurança nacional, falando da defesa, agora é que aconteceu, que a gente viu aí, que a gente já suspeitava que isso vinha ocorrendo, mas, de fato, agora com as denúncias que saíram e foram apresentadas, os riscos que se colocavam, basicamente, que os países que discutem nos foros internacionais, para que essa governança fosse uma governança multilateral, é que iriam fazer isso com as suas internets nacionais. E isso está, inclusive, escrito, e eu vou aqui demonstrar, para aqueles que hoje detêm essa hegemonia nesse processo. é social, porque envolve algo muito importante, que é conteúdo, que é entretenimento das pessoas. E o mundo, daqui a 10 anos, o Brasil, com certeza, nós vamos ter nos nossos lares, acesso a 100 H20 por segundo. Hoje nós temos uma televisão livre e gratuita, na recepção, que no futuro isso vai ser transformado nos mecanismos de acesso, e todo mundo vai ter que conteúdo e que entretenimento nós vamos querer com a governança que existe hoje dessa utilização desse mecanismo tão importante, que é ter o acesso à comunicação. é técnico, porque isso garante também o desenvolvimento da tecnologia, o conhecimento. Sem conhecimento, o país não pode se considerar um país desenvolvido, vai ser um país desenvolvido eternamente, porque você não tem acesso ao desenvolvimento. E é cultural, porque envolve costumes, línguas, padronizações. Então, esse mundo traz, nós temos que dar essa preocupação. E um outro ponto importante, que a gente sempre discutiu, que é as remessas de divisas. Nós temos que estar preocupados. Hoje, a maioria das aplicações daqueles que utilizam das redes é clara, porque não existe regras, mas remessas de divisas que empobrecem o país e tiram suas riquezas. Não só na questão do relacionamento dos atontes, que entre pagamentos daquilo que se acessa, daquilo que se recebe, quando o Brasil caminha a comunicação, mensagem, para qualquer parte do mundo, eu tenho que passar pelo país que coordena tudo isso, como também daqueles que produzem conteúdo e que esses conteúdos são acessados à distância, em outro país, e os impostos aqui não são pagos. Eu quero dizer que no mundo de telecomunicações, também é muito parecido. Na área, por exemplo, de satélite, os satélites são todos satélites globais. São satélites que têm coberturas mundiais. Não existe satélites que cobre apenas um país. Então, satélite cobre. Por exemplo, a satélite que ocupa a posição brasileira cobre o Brasil e todo o mundo. Assim como qualquer satélite que ocupa a posição de outro país, cobre o seu país e o resto do mundo. Se nós fôssemos manter a mesma posição que tem hoje na internet, quem contrata o serviço de comunicação via satélite, contrataria também lá, nos seus países de origem, pagaria os impostos lá, e o Brasil não teria acesso a nenhum desse tipo de condicionamento. O que foi feito, o que a lei geral prevê? Qualquer um desses representantes satélites estrangeiros que a gente dá no Brasil, no Land Right, tem que ter um representante legal com sede aqui no país, para que ele seja responsável, não só do ponto de vista de fiscalização da agência, como também de todos os tributos que são pagos aqui, os contratos feitos aqui na moeda nacional. Então, o modelo atual dessa governança hoje, ele é monopolista, ele é hegemônico, é unilateral e discricionário. O marco civil, nós entendemos, não pode vir replicar no Brasil o modelo que existe, que não tem nenhuma outra lei do mundo, nenhum outro congresso, que vem ratificar essa posição, dessa unilateralidade, dessa questão monopolística e hegemônica, como os outros países não têm assento para debater no nível que tem nos outros serviços de telecomunicações. Então, nós achamos que primeiro tem que discutir isso, para depois não trazer e internalizar no processo de lei. Parece, assim, muito bonito, e a gente vai muito pela linha do emocional, de trazer sem trazer a questão da racionalidade. Eu vou trazer aqui alguns dos pontos que nós discutimos no ano passado, na União Mundial, WCIT, lá de Dubai, e pontos que foram debatidos, e por que esses pontos não avançaram. E muitos deles aqui, de alguma forma ou de outra, parece que tentam refletir no marco civil, mas com a estrutura e com a arquitetura que tem hoje dessa prestação do serviço, é enviado até isso em lei, da forma como está, se nós discutimos, num ponto de Estado, a participação na multilateralidade da administração desse provimento de serviços de conexão à internet. Um dos pontos que foram colocados como ponto principal era a questão dos direitos humanos que aqui estão. Foi rejeitado, absolutamente. Nem a palavra poderia parecer Human Rights, porque isso era ruim. Por quê? Porque tem que discriminar, como um país como Cuba. Cuba não tem acesso à internet, e eles continuam discriminando. Por que tem que discriminar Cuba e vários outros países? Então, o que discutiu era que não poderia colocar esse tipo de discussão na mesa, porque não era viável, e tinha que ter. Quem já tem esse poder, é o único país que nós conhecemos, que tem o poder discricionário de incluir ou não incluir. E nós não podemos trazer para o Brasil um modelo similar para isso. O outro ponto que nós colocamos foi a questão da segurança da internet, garantia dos direitos individuais e de soberania dos países. Da mesma forma, foi rejeitado de plano. Em todos os debates, às vezes, voltado nas reuniões que a gente tinha nas bilaterais, aceitando alguma coisa de segurança da internet, desde que a gente abrisse mão, por exemplo, da discussão da governança, que a governança não fosse multilateral, que mantivesse a governança na forma contadora. Nós não aceitamos, continuamos o debate, levantamos essas propostas, e na discussão, aparecia, claro, para a gente que, ao mudar o modelo de governança da internet, quem iria censurar os conteúdos, quem iria, de alguma forma ou de outra, bisbilhotar as comunicações de todos os cidadãos nos seus países, seriam esses países que defendiam essa ideia, e não o que a gente está vendo hoje. A gente já tinha essa previsibilidade, poderia estar acontecendo, e que reação o mundo teria que ter para que isso não viesse a acontecer. Também, não apoiaram, foram contra, e a discussão não evoluiu. Outra questão que é muito importante, estava vinculada e também estava na mesa, tudo isso foi aprovado, mas não com a participação do país hegeomônico e daqueles que eles também levaram junto, que não assinaram. Muitos votaram com a gente, a maioria votou, votou quase, eu diria, 100%, mas na hora de assinar o acordo final, não foi assinado. A questão do home internacional, nós não podemos estar discutindo, sem definir o balanceamento desses custos, quanto de bilhões de dólares nós pagamos para os Estados Unidos, porque todas as comunicações, na sua maioria, tem que ir para lá, para depois voltar para os outros países vizinhos, ou até para o próprio país, o Brasil. E a discussão é mais do ponto de vista mercadológico, se tiver demanda, se for grande, eu vou negociar caso a caso, e caso a caso desse, eu vou permitir que tenha a possibilidade desse tráfego, ficar um tráfego intranacional, como é hoje nas comunicações de voz, você tem as centrais de trânsitos internacionais, você faz de trânsitos nacionais. Não evoluiu, não se, a testa admitiu discutir, não pode chegar em um país com seu tablet, com seu celular, e pagar 36 reais por megabyte. Isso é enviado economicamente, além de cobrar das empresas, e da riqueza que as empresas mandam, em termos de receita, para o país vencedor. Um outro ponto que foi muito colocado, e também não evoluiu, que esse é o ponto fundamental, nós colocamos, é a mudança da arquitetura, da estrutura de rede. O que quer dizer isso? Nós colocamos uma opção, é uma opção brasileira também, lógico, essas opções que eu estou dizendo, todas passaram, sem o apoio deles, nós vencemos com 89 votos favoráveis, mas com a opção contrária. Estabelecimento de pontos de troca de tráfego internacionais, de nível 1, ou servidores raiz instalados, e geridos, por cada país. Essa estrutura muda, então você teria que ter, o primeiro passo, que é como temos hoje em telefonia, todas as centrais em nosso trânsito, internacionais, e todas as comunicações, é feita país a país, no tráfego que é dirigido a cada um deles, e não o tráfego que é dirigido a qualquer país do mundo, ou o tráfego inclusive local, não há necessidade em outro país. No passado, e aí eu trago aqui um paralelo dessa governança da internet, da sua importância em ser uma governança multilateral, que era um outro ponto também que nós colocamos na mesa, também foi vitoriosa, que era a discussão, claro, precisamos discutir o modelo de governança da internet. Fizemos uma proposta, essa proposta saiu como anexo ao Tratado Internacional de Telecomunicações, com uma resolução, que é a proposta de ter a gestão multilateral da administração, e não apenas a gestão que é feita hoje pelo Departamento de Comércio e Defesa americano, no ICAN, que é sediado lá na Califórnia. A discussão do mundo todo nesse ponto é que todos os países irão participar. Não conseguimos, mas trouxemos o debate agora, conseguimos passar da forma como passou, mas trouxemos o debate agora para a WTPF, que aconteceu em maio de 2013, em Genebra. Como já tinha acontecido, o mundo já sabia o que estava acontecendo de fato, ou seja, quem de fato estava monitorando e acompanhando o que acontece, não só do ponto de vista de comunicação, mas de negócio, porque se eu monitoro, eu monitoro o negócio, sei exatamente aquilo que está sendo debatido, está sendo discutido, negociado, para me oferecer propostas mais condizentes. Sem contar, naquelas reuniões também, entre países, que eu posso estar imaginando, adentrando naquilo que é particular de cada país que está levantando um debate desse. E agora, em maio, a mudança foi significativa, foi importantíssima, porque a maioria dos países, inclusive da União Europeia, voltaram contra a posição que existia antes, e a evolução foi muito importante. Da mesma forma também, nós apresentamos lá, essa proposta da neutralidade de rede, que está sendo discutida aqui no Brasil. Nenhum dos países presentes, aceitaram muito discutir. Na época, na hora lá, o chairman dirou o seguinte, vocês não vão nem debater, nem discutir essa questão, da forma como está, uma de interesse de todos? Não houve nenhuma sensibilização em nenhum dos países ali presentes. Eu estou só terminando aqui, presidente, mais uns três minutinhos, que eu acho que é importante, até para comparar o que aconteceu em 88, 85. O mundo se repete. As comunicações também em 85, de telefonia, de voz, de texto, que era telex e telegrama, eram também na época feita, e passavam pelos países que tinham mais poder do ponto de vista econômico, poder do ponto de vista tecnológico, que dominavam os países que foram desenvolvidos e talvez até em desenvolvimento. Então, se você queria se comunicar, por exemplo, com a Argentina, as comunicações de voz, também tinha que ir nos Estados Unidos, mas a sua central, ela que fazia todo o rachamento, com a mutação internacional, para ir para os países, porque os países não tinham essa competência. A discussão que teve em 85 foi muito parecida. Teve votação, de forma, e desde o que aconteceu agora, com relação à comunicação de dados, não se evoluiu, porque eles não queriam perder esse privilégio de estar recebendo receita e estar controlando também as comunicações do mundo. Isso aconteceu em 88, porque 88 já tem muito mais países ricos, tiveram condições de desenvolver o seu mercado, e como eles viram que podia perder mercado na venda de equipamentos para esses países, estariam se estressando, voltaram atrás, aceitaram. Foi aprovado, então, 88, que nós temos hoje no modelo de telecomunicações mundial, coordenado pela ONU, que é através da OIT. Então, essa mudança foi significativa. e para comunicação de dados, comunicação de dados testes, a OIT fez da mesma forma. Criou-se as recomendações, nós chamamos das famílias X, X25, protocolo, que muitos aqui conhecem, para comutação, X75, X28, para simples, via telefonia, e comunicação X400, que é para comunicação de mensagem, que seria o e-mail. Padronizado, é idêntico ao tipo de computação, só que em vez de ter circuitos virtuais, como está nas recomendações, X, seriam patagamas, como é hoje, na comunicação de IP. E a recomendação X500, para acesso a banco de dados. Seria o padrão, exatamente no mundo das telecomunicações, nessa linha de ter a governança multilateral, com medo do IT. Os americanos não aceitaram, e aprimoraram, desenvolveram, então, o protocolo IT, TCP e IP, com essa mudança. Como são muito mais fortes, dominam o mundo, a condição é muito maior, e temos que ter viabilizado. E viabilizado, pela força econômica, desse padrão. Como hoje é tão importante, você dispute hoje, é a função dessa internet. E aí, eu recomendo a leitura do livro The New Digital Age, que é do presidente, eu até trouxe o livro aqui, que é do presidente, do conselho administrativo, do Google, Dr. Ed Schmidt, está representando o Google, está aí, de um dos seus diretores, o Jared Cohen, que mostra como será a internet, de hoje e do futuro. E, felizmente ou infelizmente, saiu uma matéria muito interessante, na super interessante, desse ano, onde relacionou algum dos toques muito importantes desse livro. E o livro dizia o seguinte, claramente, o que vai acontecer daqui a 10 anos, a internet vai ser fragmentada, que esses países que querem fragmentar e ter o seu controle para desbilhotar a vida do seu cidadão e censurar, vão desmontar essa internet que é mundial. E, ao fazer isso, a internet não será a mesma como a de hoje. Mas quem faz isso? Quem está fazendo isso hoje? São esses países ou quem, de onde está vindo as denúncias que a gente está discutindo? Então, o debate passa muito por isso, ou seja, nós fomos colocados, na época, no debate Dubai, que nós temos, não, o Brasil nunca buscou a discussão, nós somos um país de índole pacífico, nós buscamos sempre na discussão com todos eles, soluções, soluções que atendam a todos. E, logicamente, sem sermos escravizados. Nós temos uma empresa no Brasil que é a 59ª empresa em tráfico do mundo. E ela não tem os seus PTTs, Patófico de Tráfico Internacional, de nível 1, para que ela pagasse menos de 500 milhões de dólares ambos para eles do que as outras do mundo. Então, nas questões que eu trago, eu não vai dar tempo que eu entrar na questão da neutralidade de rede, mas as perguntas podem me fazer que eu quero também manifestar algumas coisas importantes com relação do que é a visão, do que é essa questão de neutralidade de rede, que é que isso é importante, é super importante, mas que rede é essa onde nós precisamos trabalhar? Eu queria trazer para casa, que eu acho que a casa tem que refletir como um Congresso Nacional, é importante ter um marco civil, mas que esse marco civil deve refletir claramente, muito claro, a mudança da governança mundial, multilateral, desse produto que é a internet. Nós não podemos aceitar e trazer para um marco civil brasileiro, replicando nele o que está previsto nem em lei, mas o que é hoje dominado pelos países e praticamente pelos Estados Unidos em relação a essa questão. Essa questão estratégica é fundamental, nós temos uma discussão para o debate, sem emoção, com razão, buscando trabalhar como sempre fizemos, de forma pacífica. Entendemos as posições de cada um desses países, talvez se estivéssemos nas suas posições não faríamos algo tão diferente. Eu peço então desculpa por ter avançado a hora, falarei oportunamente sobre a questão da neutralidade de rede. Muito obrigado. Agradeço imensamente a manifestação do Dr. Jarba José Valente da Anatel e na sequência convido a senhora Renata Miele do FNDC para fazer uso da palavra por 10 minutos. Doutora Renata Miele, Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Senhoria tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer em nome do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização... Ah, melhor. Em nome do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o convite para participar dessa audiência pública. Queria cumprimentar todos na mesa em nome do deputado Paulo Abiáquio e dizer que para nós do FNDC esse tema é um tema central na luta pelo direito à comunicação e em defesa da liberdade de expressão no nosso país. Como colocou no início da sua intervenção o conselheiro Jarbas Valente, eu peço desculpas que eu estou um pouco rouca, gripada, grávida de oito meses, sem fôlego, então vou falar bem pausadamente porque é complexo para mim. Então, como disse o conselheiro Jarbas Valente, a internet produziu uma revolução do ponto de vista econômico, não só no Brasil como no mundo, né? E não é só uma revolução econômica, mas é uma revolução política, social, cultural, um novo espaço, uma nova arena de expressão de direitos do cidadão e no rol desses direitos a gente, que a internet potencializa como direitos de acesso à informação, à cidadania, direitos à saúde, à educação, à cultura, o espaço da internet potencializa potencializa vários direitos e, dentre desses direitos, nós gostaríamos de destacar a potencialização do direito à comunicação e à liberdade de expressão, né? Pela estrutura que a internet possui, pelas possibilidades que ela tem. Então, ao nosso ver, o debate do marco civil se insere dentro desse contexto mais geral e ele deveria explicitar quais os princípios que o Brasil vai perseguir e sobre quais princípios o Brasil vai assentar a sua política de telecomunicações no que concerne o uso da rede, né? Principalmente porque a internet, do ponto de vista de ferramenta tecnológica, ela ainda é uma ferramenta historicamente recente e ela está passando por um processo de franco desenvolvimento, inovação e expansão. Então, a internet está em plena mutação, nós estamos passando por um processo histórico que ainda é um processo de transformações e não sei se o livro citado pelo Jabez Valente é visionário ou não, mas o fato é que, como muitas outras tecnologias que já surgiram na história da humanidade e que nasceram de forma descentralizada e colaborativa e ao longo do processo histórico foram se tornando ferramentas centralizadas e herméticas, isso pode acontecer com a internet também. Eu acho que o nosso papel é procurar do ponto de vista das ferramentas que estão ao nosso alcance evitar que isso aconteça, né? Porque a grande vivacidade da internet é exatamente essa capacidade que a internet tem de ser de ser uma plataforma descentralizada, colaborativa, que propicia a inovação, que propicia a criação, que propicia a livre circulação de ideias, a livre circulação de produtos culturais novos, produzidos a partir de novas tecnologias. Então, a garantia de que esse espaço permaneça sendo um espaço onde a criação e a inovação não passem pela tutela econômica de grandes corporações e nem pela tutela do Estado para nós é fundamental. Então, ao nosso ver, o que está acontecendo hoje, nós estamos aí no meio de um fogo cerrado do debate sobre a questão da internet, dos direitos civis, dos direitos individuais, principalmente a partir das denúncias internacionais que surgiram no último período em torno da espionagem, é de que a internet tem se transformado numa ferramenta importante, uma nova plataforma de negócios, porque a sua arquitetura alterou significativamente modelos de negócios já estabelecidos na nossa sociedade, em particular os modelos de negócios vinculados às indústrias culturais e a própria indústria de telecomunicações que a partir da internet se revolucionou e cujos modelos de negócios em particular dessas duas indústrias, mas não só dessas indústrias, de outras, o setor financeiro também passou por uma mudança grande em função da internet, outros setores precisam se adaptar a essa nova realidade do ponto de vista da manutenção e da inovação dos seus modelos de negócios. Então, todos os interesses políticos, econômicos e sociais que estão em torno do debate da governança da internet internacional, e aqui só um parênteses, não só o modelo de negócios de empresas e indústrias, mas também dentro do xadrez do poder geopolítico internacional, porque quem tem o poder e o domínio sobre internet internacionalmente do ponto de vista da governança tem um poder político e econômico muito grande, como colocou o conselheiro Jarbas fazendo aí um relatório rápido de como é esse debate internacional. Então, não são poucos os interesses que estão envolvidos na discussão dessa governança, do modelo de política, de tecnologia, de telecomunicações que cada país e que o mundo vai adotar daqui para frente. E tudo isso, ao meu ver, na visão dos movimentos que atuam no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, tem um impacto e tem tido um impacto importante nas discussões do marco civil. O marco civil da internet nasceu como uma proposta paradigmática na nossa sociedade, da forma como ela foi construída, foi construída a partir de uma ampla participação social, de uma ampla participação popular, com contribuições, acho que de muitas, muito mais do que de duas mil pessoas, porque passou pelo processo, primeiro no Ministério da Justiça, numa plataforma colaborativa, depois veio para esta casa onde a sua tramitação passou por inúmeras audiências públicas dentro da casa, debates fora da casa, em várias regiões do país, então, depois passou por uma consulta novamente no portal da E-Democracia, então, para nós, o produto que hoje, podemos dizer, consiste o relatório do deputado Molon, é um produto fruto de um amplo debate social que envolveu vários setores da sociedade, e nele estão refletidos, ao meu ver, todos estes interesses, e quando eu falo de interesses, não quero, não falo de forma depreciativa, mas são interesses legítimos, sejam interesses econômicos, interesses políticos, interesses da sociedade, nós defendemos que, nesse contexto, a discussão do marco civil precisa se pautar pela garantia de que a internet continue sendo esse espaço multilateral, que ela continue sendo uma plataforma cuja arquitetura se mantenha descentralizada, colaborativa, permitindo, então, a criatividade, inovação tecnológica de forma livre, e essa é a diversidade do modelo da internet, e é aí que é o nosso ver, então, se insere essa discussão, em particular, de dois aspectos que, para nós, são fundamentais no relatório e no projeto do marco civil, que é o debate sobre a neutralidade de rede e o debate sobre os direitos, o conteúdo postado pelos usuários na rede, a responsabilidade dos conteúdos postados pelos usuários. Com relação à neutralidade de rede, nós sabemos que existe uma grande disputa em torno do que possa ser ou do que seja esse conceito, e eu acho que é um conceito em construção também, porque se a internet é uma plataforma em desenvolvimento, o próprio conceito de neutralidade tem que ser um conceito trabalhado a partir dessa visão de uma construção. nesse sentido, é importante que o marco civil seja suficientemente claro para deixar explícito sobre quais princípios nós consideramos que essa neutralidade de rede precisa ser garantida e também precisa ser suficientemente flexível para garantir que leis subsequentes possam adaptar essa realidade ao desenvolvimento da internet. Neste sentido, nós achamos que o marco civil não pode refletir os interesses de um modelo de negócios que está querendo se implementar hoje dentro do Brasil a partir das empresas de telecomunicação ou de copyright. Então, quando nós falamos de neutralidade de redes, nós falamos de isonomia no tratamento do tráfico de dados que circula dentro dessa rede. Nós sabemos que isso é um debate bastante controverso, mas para que seja garantido o direito do cidadão, para que seja garantida que a internet continue sendo esse espaço de criação, de desenvolvimento cultural, é preciso garantir que a neutralidade de rede preveja essa realidade sem exceções. A partir do momento que nós vamos incorporando exceções naquilo que seja a qualificação da neutralidade de rede, nós vamos engessando a neutralidade de rede e corremos o risco de atacar diretamente aquilo que a internet mais potencializa hoje, que é o direito à comunicação e à liberdade de expressão e à criação. Então, para nós, esse é um ponto fundamental e que precisaria ser garantido no texto do relatório tal qual como ele está até os dias de hoje. nós temos ouvido muitas informações desencontradas, boatos, de que está em negociação uma redação alternativa para o parágrafo nono ou talvez para o parágrafo décimo no sentido de adequar o que seria esta neutralidade de rede ao atual modelo de negócios que tem interesse no setor das telecomunicações. E nós achamos que esse debate se estiver sendo realizado, que seria legítimo ser realizado, ele precisaria ser realizado de forma transparente para que a sociedade possa acompanhar o debate que está sendo feito nesse sentido. E o outro aspecto que eu gostaria de levantar, apesar do tempo ter me limitado, é com relação à questão dos direitos da postagem de conteúdos que foi a inclusão do parágrafo segundo do artigo 15. Nós achamos muito complicado que se criem exceções também a tal responsabilidade dos provedores na postagem de conteúdos de terceiros e na retirada de postagens. Quer dizer, não pode haver dois tipos de conteúdos na internet. Conteúdos X e conteúdos protegidos por direito autoral. Todos são conteúdos postados por terceiro e para serem retirados da internet devem necessitar de notificação judicial para que o provedor seja responsabilizado pela sua não retirada. Então, senão nós vamos criar dois tipos de conteúdos e vamos proteger, vamos estar atacando diretamente a liberdade de expressão e o direito à comunicação daqueles que estão atuando hoje na internet. Tive que falar rapidamente sobre isso, queria agradecer o tempo, desculpa, não vi ali o reloginho, e estamos aí à disposição para esclarecimentos e desenvolvimento desse tema num momento posterior. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Renata Miele. Quero fazer referência à questão do tempo. Creio que todos que aqui estão tendo oportunidade de falar para o plenário poderão voltar a falar no debate. Por isso, a importância de termos essa agilidade no momento dessas breves exposições para que depois o debate possa ser rico com a presença de todos nas respostas às perguntas que seguramente serão feitas pelos senhores parlamentares. Então, na sequência, passo a palavra ao doutor José Francisco de Araújo Lima, que representa nesse momento a Berte, pedindo ao doutor Francisco que fale por dez minutos. precisaria talvez entrar já com a exibição e fazer um dois vizinhos. presidente Paulo Biakio, caríssimo relator deputado Moulin, companheiros de mesa e senhoras e senhores e prezadíssimos deputados dos quais acho que tenho relações muito cordiais com todos. Há 20 anos que eu trabalho e acompanho a CCTCI. Comecei em novembro de 1993 com a discussão da Lei do Cabo e participei intensamente dessa discussão. Foi uma experiência semelhante à do PL29 que foi de quatro anos e nove meses, né, deputado Bittar. Então, eu acompanho isso com muito interesse e talvez isso tenha me desviado do meu caminho original. Me formei em direito, me especializei em direito tributário depois de ter namorado direito penal. Meu professor dizia, inclusive, que eu, como muitos, tínhamos namorado, nos encantado e apaixonado pelo direito penal e casado com o tributário por interesse. E esse realmente foi o que me aconteceu. Mas esse contato que eu passei a ter de 20 anos para cá com a tecnologia me fez hoje render um título curioso. Com 70 anos eu sou diretor de regulação de novas mídias na empresa que eu trabalho. Como é que pode? Aí os caras me olham diretor de novas mídias com essa idade toda. Pois é, mas eu sou curioso e metido e audacioso, né, porque tem que ser um misto disso aí. Então, hoje eu quero tentar fazer o que eu sempre tentei na minha vida depois de 5.200 alunos que eu tive desde o curso pré-vestibulares em que eu trabalhei durante muitos anos e faculdades e pós-graduações e mestrados eu preciso passar e tentar explicar a minha posição a partir de como eu a entendi. Então, vocês provavelmente vão achar meio primária a forma que eu vou apresentar o marco civil mas é a legislação nesses meus 20 anos de casa que eu presenciei a mais aberta e democrática discussão no país. Eu não conheço nada igual não conheci nunca olha que eu sou interessado leio, acompanho mas não vi nenhuma lei que tivesse tido tantas audiências públicas que foram ao encontro dos interessados não é um esperar que ele venha aqui não foram feitos os encontros de norte a sul do país aqui mesmo mais de uma audiência hoje com essa bela contribuição para reativar essa discussão então eu acho que é um modelo exemplar 1.800 contribuições pela internet depois que saiu da fundação Getúlio Vargas depois do ministério da justiça subscrever e com apoio do ministério das comunicações o projeto também entrou num largo processo discussão e mantido o mesmo nível democrático com o deputado Molon então o que eu fiz eu vou apresentar aqui primeiro que eu não trabalho com powerpoint eu tenho até um partido na Suíça agora um partido contra powerpoint e eu aderi e contribuo 15 dólares por ano lá não custa nada é só para a luta contra o powerpoint então o que eu fiz um quadro negro porque eu dei aula sempre com um quadro negro fiz um quadro negro mas preparado de antemão porque o negócio vale a pena analisar o que é esse projeto porque muita gente fala mas poucos leram ou se aprofundaram na sua análise o projeto que é originalmente da mensagem do executivo 21-26 tem 25 artigos distribuídos em 5 capítulos então eu separei capítulos que são de caráter geral e de tratamento e abordagem do principiológica que eu acho que eu a discussão não é tão importante porque eu assumo e comparei os dispositivos que eu arrolo como principiológicos como fundamentos como objetivos quadros e todos tem matriz constitucional mas eu acho didaticamente eu aprovo inteiramente custa nada se repetir a repetir o que está na constituição então mas aqui e chega a um nível de repetição interessante que são artigos que eu fui comparando então você vê por exemplo só para exemplificar garantia de liberdade de expressão tem dois artigos oitavo e o inciso um do terceiro proteção da privacidade tem dois artigos o inciso dois do terceiro e o primeiro do sétimo proteção de dados pessoais e aí vai eu descobri por exemplo privacidade oito menções no projeto liberdade de expressão quatro menções no projeto quer dizer o projeto está repetitivo e muito didático então com isso eu separei capítulo um seis artigos fundamentos artigo segundo princípios artigo terceiro objetivos quarto e dentro deste capítulo está também um glossário um glossário reduzido eu acho que poderia ter sido até mais amplo eu acho que não se deve numa lei especialmente sobre uma matéria complexa economizar nas definições de como os termos foram usados eu me habituei no caso dos contratos americanos o americano tem um cuidado de definir semanticamente como a palavra está utilizada no contrato vocês que já lidaram com contratos americanos ou já tiveram conhecimento devem ter observado que às vezes são 20, 30 páginas e chega a dizer que and a conjunção e neste contrato significa é uma coisa impressionante mas não custa nada eu acho que o glossário tem essa vantagem capítulo 2 direitos e garantias de usuários dois artigos sétimo e oitavo isso aqui facilita até para a consulta quando você quer saber onde está a matéria capítulo 4 diretrizes no desenvolvimento da internet no país programático 19 a 23 é mais generoso capítulo 5 disposições finais aquelas tradicionais disposições finais e agora os três assuntos substantivos tratados eu consideraria isso quase tudo mais adjetivo que são os cuidados do processo e caímos em três três temas e basta concentrar na discussão desses três temas e eu observo que toda a imprensa está concentrada nos três temas toda a sociedade civil está concentrada nos três temas e por que não discuti-los quer dizer entender o que é isso porque eu também tive dificuldade de entender então você me passa para a segunda página que eu vou discutir esses três temas aí com vocês neutralidade de rede que diabo de negócio é esse eu tive que ir para Dubai uma semana para tentar entender voltei sem entender porque houve uma grande reunião da ONU lá para discutir marco da internet e eu também voltei sem entender mas agora eu acho que eu estou começando a entender e fico mais à vontade porque eu expliquei eu fui convidado para fazer uma palestra na Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro e eu tinha que explicar a internet e depois eu achei uma tarefa difícil mas foi bem sucedido João Ubaldo inclusive disse se eu soubesse que a internet era essa moleza estava muito mais à vontade nem de chegar a pé neutralidade de rede eu prefiro chamar de rede não sujeita a interferência do seu operador excetuados os casos previstos em lei e como abriu o projeto em decreto é isso no caso em pauta em tela é essa neutralidade que nós pretendemos ou seja tratamento isonômico tratar iguais como iguais iguais como iguais atenção se eu compro um direito de mandar uma marcadoria por SEDEX 10 eu só quero que na mesmo ritmo vá outro SEDEX 10 eu não quero que de repente o SEDEX normal ou a carta registrada passa à frente do SEDEX 10 então tratamento isonômico de quaisquer pacotes de dados em vez do pacote do SEDEX pra mim igualzinho lá por exemplo na Academia Brasileira de Letras eu exibi um filmezinho de como funciona o SEDEX nos Estados Unidos e é igualzinho a internet gente não tem nenhuma diferença o SEDEX é é uma internet ao vivo ali real os pacotinhos todos são distribuídos código de barra lidos como os IPs são lidos vai distribuído pra aqui pra lá um negócio que eu chamei atenção inclusive nesse debate nessa apresentação é que o IP é a mágica do mundo aqui nós temos o CPF que se transformou na nossa identidade real o IP é um número que não se repete nunca se você criar 30 IPs sempre serão diferentes se sempre será uma identidade única então o pacotinho passa ali vai pra um lado vai pro outro e é distribuído e o cuidado que tem que ser feito é que nesse momento o tratamento exonômico não possa fazer distinção entre o conteúdo que está ali dentro seria uma violação abrir o pacotinho eu pra saber o que tem dentro do pacote chamado pacote IP ou TCIP eu teria que abrir a tampa ah isso aqui é filme não, não isso aqui é e-mail não, isso aqui é um telefone isso aqui é urgente isso tem que ter prioridade isso não vai cortar a conversa né essas prioridades tem que existir isso não fere a neutralidade é claro que voz a comunicação por VIP a voz sob IP tem que ter uma prioridadezinha no trânsito ali na passada deixa passar a frente o streaming eu não posso também ficar cortando um filme que você está vendo pela internet muito bem então conteúdo origem e destino serviço terminal ou aplicativo não pode haver distinção muito importante vedação absoluta de bloqueio monitoramento filtragem análise ou fiscalização de conteúdo dos pacotes de dados a não ser que haja exceções se numa apuração eleitoral do Brasil inteiro eu tenho que receber dados que vem de Manacapuru onde remonta a origem da minha família no Amazonas até chegar ao Rio de Janeiro ou em Brasília no caso desculpe ser o vício da ex-capital chegar a Brasília para fazer a computação geral dos votos para uma eleição presidencial eu tenho que ter um regime de prioridade para passar com esses dados nessa rede mas isso pode ser criado pode ser estabelecido por lei por decreto como foi o cuidado que o relator introduziu então a vedação do bloqueio monitoramento filtragem análise fiscalização de conteúdo dos pacotes de dados constituição gente nós estamos falando de um pacotinho de informação de dados da minha casa da minha correspondência com a minha mulher da minha correspondência mais privada da minha empresa eu não quero que ninguém abra isso gente então é um negócio sagrado é um pacotinho que no correio já imaginou abrir todos os sedex para saber o que tem lá dentro todas as nossas cartas e correspondências então eu acho que é importantíssimo e espero que eu tenha contribuído para a discussão do que é a neutralidade sem tomar nenhum partido dela só defendendo o que está hoje no projeto se for alterado vamos discutir de novo guarda de registros o que é isso? processo de armazenamento já acabou meu tempo? meu processo de armazenamento de identificação e identificação do usuário da rede registro e conexão é uma das formas de guardar registro é quem faz a comunicação quem faz a comutação quem faz o roteamento quem leva a informação só poder ficar com o CPF do cara para saber a hora que ele entrou que saiu ele não pode perseguir eu não posso botar um roteador no carrinho de entrega de goiabada artesanal que sai de Niterói eu não posso botar um rastreador para saber onde ele foi a quem fornece aquela goiabada e depois eu ia atrás procurando os grandes compradores de goiabada no Rio de Janeiro então quem sabe quem entra não pode controlar para onde ele vai muito bem ao passo que no caso das aplicações da internet seja mecanismos de busca seja fornecedor de filme seja uma biblioteca seja o que for uma loja uma farmácia esse sim pode guardar aliás nem é obrigado mas pode guardar os dados de quem frequenta essa farmácia não se surpreenda que se depois você oferecer uma mercadoria um produto similar ou correlacionado como fazem constantemente mas é admitido que o cara que tem o site ele não sabe os outros sites em que eu estive ele sabe sobre mim quando eu entro mas com limite e isso precisa de limite como Jarvas muito bem especificou finalmente responsabilidade sobre danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros vocês sabem que a rádio difusão eu até usando o comentário da Renata Miele não há nenhum serviço pelo menos que eu identifique que tenha sofrido mais transformações do que o audiovisual a indústria do audiovisual com a vinda da internet as alternativas hoje são intermináveis já se fala num futuro próximo ontem eu participei da abertura do seminário do congresso da associação brasileira de televisão por assinatura da qual eu sou vice-presidente e a discussão era essa nós estamos ameaçados agora por VODs quer dizer o vídeo sob demanda o NIR VOD o próximo ou um VOD com outras regalias ou seja da assinatura como é o caso do Netflix então são inúmeras ameaças e nós somos preocupados com essas ameaças eu também até citando a Miele a Renata eu acho que isso aqui está satisfatório quando se fala em defesa intransigente da liberdade de expressão e assegurar e evitar a censura esse é um foco muito importante acrescentou-se aí uma discussão sobre o problema de direitos autorais mas eu acho que não é o foro certo isso aí deve ser uma legislação do direito autoral como é que trata eu sempre lembro só para encerrar que a internet que nós temos que tratar aqui é uma internet genérica porque tudo mais no Brasil está legislado não é tudo não adianta o comércio eletrônico vamos legislar não está legislado o comércio está legislado se precisar de algum detalhe em relação eletrônica tudo bem então eu me desculpe o passar o tempo mas eu sou entusiasmado mesmo a velhice não me tirou essa paixão do magistério muito obrigado muito obrigado doutor Zé Francisco de Araújo Lima eu quero aproveitar a oportunidade registrar com muita alegria a presença nesse plenário dos ilustres deputados Zé Tadeu Mudalém deputado Isalci deputado Sandro Alex deputado Antônio Embaçaí nosso governador da Bahia deputado Jorge Bittar deputado Newton Lima deputado Rui Carneiro deputado Haroldo Oliveira do Rio de Janeiro deputado ex-governador do Mato Grosso Júlio Campos lúcio ministro das comunicações deputado Miro Teixeira deputado Paduton deputado Adilson Soares deputado Evandro Milhomen ex-líder do PSDB deputado Bruno Araújo um dos melhores parlamentares do PSDB da casa deputado Rogério Peninha deputado Costa Ferreira deputada Margarida Salomão minha conterrânea de juiz de fora do estado de juiz de fora então portanto portanto quero também agradecer a presença de todos que nos dão a honra de tornar essa reunião como já dizia aqui o deputado Molon uma reunião altamente prestigiada e agradecer especialmente aqueles que estão aqui fazendo dando as suas aulas e vou portanto passar rapidamente a palavra a senhora doutora Veridiana Limonte que representa o IDEC para na sequência pelo prazo de 10 minutos doutora Veridiana e quero de novo reiterar que todos terão oportunidade de falar por ocasião do debate que se dará logo depois após a fala de vossa senhoria nós vamos promover a troca da mesa exceção ao deputado Molon que continuará conosco para que os outros palestrantes possam sentar-se aqui conosco na mesa e depois vamos fazer um amplo debate a respeito de tudo o que aqui tem sido discutido vossa senhoria então tem questão de ordem sobre os trabalhos mas há coisas por exemplo estou mexendo um pouco com o ato médico aí vem pra cá para pegar ainda um pouco dessas luzes mas tem coisa com o Zé Francisco falou doutor Zé Francisco eu gostaria de conversar com ele aqui ele vai sair da mesa eu concordo plenamente é uma repetição da constituição enorme aqui para que então desculpe está bem eu me submeto não vejam nós podemos então acolher a questão de ordem de vossa senhoria promover um debate com essa mesa e após a exposição dos demais membros promover um debate não eu não quero interferir no nosso trabalho só porque coincidiu que há uma mania agora de se pegar a constituição e passar para dentro de ter esse projeto então vai se repetindo isso é uma é uma coisa horrível para a constituição do Brasil dá a impressão que ela só se fortalece porque repetida na lei é a interpretação da constituição segundo a lei é uma inversão vira uma tapiação então eu gostaria de travar esse debate talvez não seja agora talvez seja numa sessão da comissão vamos eu me entrego a vossa excelência vamos fazer o seguinte vamos submeter ao plenário a decisão de promover um debate com essa mesa e um novo debate com a mesa seguinte eu vou aqui presidente todas as contribuições e depois fazemos o debate até porque a presença dos dos palestrantes na na no plenário ok ok então com a concordância de todos passamos então a palavra a deputada a doutora Veridiana Alimonti obrigada agradeço bom dia a todos e a todas agradeço a oportunidade de discutir o marco civil da internet infelizmente ainda não consegui me desprender desse hábito de fazer apresentações de slides então tenho uma aqui para apresentar a vocês embora acabe realmente a gente superando isso talvez ganhássemos mais tempo na nossa vida mas vamos lá marco civil da internet e os direitos dos usuários eu sou advogada do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que tem entre os seus temas prioritários de trabalho as telecomunicações e a internet então é um tema que nos interessa muito eu gostaria antes de começar a apresentação eu vou fazer o meu melhor também com relação ao tempo fazer apresentar a minha discordância em relação ao fato de que o marco civil replica uma espécie de lógica de hegemonia estrangeira na internet o marco civil nos limites de uma legislação nacional porque tem questões que se tratam no âmbito nacional e questões que infelizmente tem que ser levadas a fóruns internacionais ele é bastante claro em estabelecer como uma de suas diretrizes uma governança transparente democrática e multissetorial que vai além inclusive da multilateralidade e que reconhece a importância de todos os setores para a construção e desenvolvimento da internet realmente temos uma questão com relação aos fóruns internacionais na ICAN que não discute todas as questões relacionadas à governança da internet acaba se concentrando em nomes de domínio e números existe uma dificuldade realmente de uma participação multissetorial e multilateral há um processo internacional de tentativa de constituição em termos internacionais de uma governança efetivamente multissetorial infelizmente pelos interesses econômicos de diversos países esse processo é muitas vezes relegado e não se dá importância devida mas é um desafio que temos aí no plano internacional e eu entendo que o marco civil no âmbito nacional dá devida importância à governança democrática transparente participativa e não tem qualquer alergia à inserção da proteção dos direitos humanos na internet aliás tem os direitos humanos como seu fundamento e por isso ele é tão relevante para nós a preocupação central em relação a um instituto de defesa do consumidor é como fica a defesa dos usuários no mundo digital e que o usuário na internet mudou muito o seu comportamento e as preocupações em relação ao usuário a Renata já falou muito a Renata do FNDC já falou muito em relação a como a postura do usuário mudou como a internet permite uma postura mais ativa a colaboração o compartilhamento a criação e como isso é importante até para o desenvolvimento da própria internet e como isso tem que ser protegido e equilibrado com outros direitos tem as preocupações que se tornam mais complexas com relação aos dados pessoais mas vou falar isso mais rapidamente porque a gente já tratou bastante dessa questão aqui em outras apresentações o mapa civil da internet ele se baseia em princípios que foram aprovados numa resolução do comitê gestor da internet no Brasil que é um espaço multissetorial em que se sentam representantes do governo das empresas da academia e do terceiro setor para discutir o desenvolvimento da internet seria muito interessante que tivesse um representante eu sou conselheira do CGI mas estou aqui como IDEC então seria muito interessante que nessa discussão tivesse um representante do CGI para fazer essa fala aqui mas essa resolução foi aprovada por consenso em 2009 e traz alguns princípios importantes que são replicados no mapa civil da internet na linha da proteção de direitos humanos na rede o primeiro deles é a liberdade de privacidade e direitos humanos que devem ser reconhecidos como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática a neutralidade da rede que já falamos aqui um pouco sobre isso vou falar mais adiante em mais detalhes mas que a filtragem e o privilégio de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos a inimputabilidade da rede é uma questão muito importante o combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não a própria internet não os meios de acesso e transporte você não deve tirar um site inteiro do ar ou responsabilizar o site inteiro se não houver uma ordem judicial em relação a responsabilização dele e sim responsabilizar quem cometeu aquele ilícito sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade da privacidade e do respeito aos direitos humanos e por fim o ambiente legal e regulatório ele deve preservar a dinâmica da internet como espaço de colaboração o marco civil da internet assim prevê princípios valores responsabilidades e direitos na internet brasileira traz a preocupação com a defesa do consumidor e para nós há três princípios cruciais que demandam a aprovação do marco civil que fazem com que ele seja relevante e que não seja simplesmente também uma repetição da constituição eu me baseio no relatório no último relatório divulgado que é o relatório de 20 de novembro de 2012 infelizmente desde que esse relatório foi divulgado como mesmo disse a Renata há muitos boatos de propostas de alteração de texto que vem do governo que não vem do governo que vem de emendas internas infelizmente não temos hoje o conhecimento em relação ao projeto que tínhamos antes neutralidade da rede é importante aqui a gente coloca eu fiz questão de colocar o artigo com o qual nós estamos de acordo que é o artigo que faz parte do último relatório divulgado o artigo 9 que além de estabelecer o princípio da neutralidade estabelece claramente quais seriam as exceções e traz balizas para posterior regulamentação para nós isso é bastante importante acredito que o deputado Molon terá melhor oportunidade para apresentar o artigo mas é importante demonstrar que é essa redação com a qual nós estamos de acordo sem tirar nem por nenhuma palavra que essas palavras fazem muita diferença nesse texto palavras como serviços palavras como monitorar fazem bastante diferença a neutralidade da rede como já foi apresentado aqui é a garantia de não discriminação no tráfego de dados a não ser pelas exceções previstas na lei e talvez pelas exceções previstas no decreto balizadas pela lei e eu prefiro entender que a neutralidade da rede além disso é a garantia necessária de acesso pleno à internet e eu dou alguns exemplos do que isso significa para algumas pessoas para alguns interesses econômicos a internet seria acesso a e-mail e a redes sociais mas a internet vai muito além disso a internet não acaba no acesso a e-mail e a redes sociais é preciso garantir o acesso pleno à rede porque além do e-mail e das redes sociais há muito mais há publicações científicas dados notícias há questões essenciais de acesso a informação acesso a conhecimento que se você só puder ter acesso a e-mail e a redes sociais você não vai ter acesso aliás se alguém colocar um link no facebook para você poder acessar se você não tiver acesso a nada além de e-mail e redes sociais você não vai conseguir abrir o link da notícia também serviços bancários serviços financeiros pagamentos acesso a cultura músicas filmes aos vídeos do youtube que podem ser os fofinhos como desse neném mas também notícias no mundo notícias no Brasil os vídeos pela internet são muitas vezes utilizados para que as pessoas possam demonstrar a sua realidade fazer denúncias do que está acontecendo porque a internet hoje permite uma mobilização e uma colaboração muito maior na disseminação de conteúdos e que as pessoas coloquem a sua opinião na rede e consigam disseminar a sua opinião de forma que antes apenas com a radiodifusão não era possível comércio eletrônico absolutamente necessário ao desenvolvimento aos interesses econômicos o Brasil é um dos principais está na lista dos principais países que utilizam essas ferramentas videoconferências para você trabalhar para você falar com a sua família para você ter aula acesso a educação online isso é absolutamente relevante e isso consome muita banda e não só além de receber informação como eu disse com relação aos vídeos a internet serve para subir informações para potencializar a liberdade de expressão a capacidade de disseminar informações os blogs por exemplo são uma demonstração disso e também é importante que se tenha uma boa conexão para poder publicar coisas na rede seja escrita seja em vídeo seja em outros formatos e o próprio site de participação social da Câmara dos Deputados como seria se tivesse prioridade de tráfego ou diferença do que se pode fazer na rede as pessoas que hoje estão podendo assistir o streaming dessa apresentação talvez tivessem esse streaming bloqueado ou tivessem a velocidade reduzida quando quisessem assistir isso quanto mais fazer propostas durante a transmissão a participação cidadã é cada vez mais depende cada vez mais de um acesso relevante à internet e se a internet se reduzir a e-mail e redes sociais se essa casa concordar que isso já é um acesso razoável à internet ela estará desconsiderando todas as outras coisas e essas outras coisas são só exemplos porque tem muitas coisas que não estão aqui e que também fazem parte da internet por isso é muito importante que não se possa discriminar o que as pessoas podem ou não ter acesso a um modelo de negócios que estabelece planos por tipos de serviço que você acessa então se você quiser acessar e-mails ou redes sociais você vai pagar tanto mas se você quiser assistir vídeos ou ouvir músicas você vai pagar um pouco mais mas se você quiser publicar coisas na rede ou ainda assistir transmissões ao vivo como da TV Câmara aí você vai ter que ter o plano Master Pulse e vai custar muito caro tenho certeza disso por isso a neutralidade é a garantia necessária do acesso pleno à rede você compra uma capacidade de transmissão uma velocidade 1 megabit por segundo 10 megabits por segundo claro que quanto maior a sua velocidade melhor você vai navegar mas você vai poder acessar o que você quiser não vai ter restrições ao tipo de serviço que você acessa é difícil gente o tempo já acabou bom e essa é a questão relacionada à neutralidade uma das possibilidades de alteração do texto uma proposta de alteração do texto vem com a proposta de se estabelecer claramente a possibilidade de franquias de dados em planos hoje elas são muito comuns nos planos móveis mas nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre a possibilidade de se prever isso expressamente no arco civil para nós o ponto fundamental é que o arco civil é antes de tudo uma carta de princípios ela não deve tratar de modelos de negócios das empresas proteger esse modelo de negócio em detrimento de outro principalmente se esses modelos de negócios forem abusivos e é o que é na internet móvel esse é um exemplo de uma página de oferta de uma operadora que aliás é uma das que mais mostra as informações de forma clara com o que se refere a planos de banda larga móvel então aí você tem as ferramentas de dados que em geral elas tem bastante destaque nas ofertas só que eu me pergunto se os consumidores entendem que isso significa que a conexão é limitada e não ilimitada como dizem as ofertas quanto menor a franquia claro mais barato o plano e a gente vê que quando a gente passa de megabytes para gigabytes o pulo é alto a gente chega em 79,90 nesse caso e aí quando a sua franquia é atingida uma conexão de um megabit por segundo ou até promocionalmente mais do que isso ela é reduzida se você tiver as franquias menores 300 megabytes e 500 megabytes para 64 kbps isso é um pouco mais do que uma conexão discada na rede fixa um modelo de negócio como esse não pode ser estabelecido no marco civil da internet porque não é o lugar para isso ser estabelecido não é o lugar o marco civil da internet é um espaço de princípios e garantias de direitos dos usuários essa proposta não pode ser aceita é muito importante que essa discussão seja feita em outro fórum e que esse modelo de negócio seja compreendido e seja seja compreendido e seja tratado de outra forma não dessa forma abusiva como ele vem sendo conduzido na nossa opinião aliás o marco civil e a regulação da internet tem que estar de acordo com o desenvolvimento e na nossa opinião a utilização reiterada e completa de franquias de dados é um modelo de negócio que privilegia as empresas no sentido de que elas podem trabalhar com a capacidade instalada tirar o suco que elas têm da capacidade instalada e não fazer novos investimentos para que essa rede tenha condição de suportar mais dados é uma forma de administrar a capacidade instalada o modelo de desenvolvimento tem que refletir sobre isso também e um modelo de reconhecimento da internet como um direito fundamental a privacidade e proteção de dados passando muito rapidamente o marco civil traz algumas disposições sobre isso nesses artigos uma questão importantíssima é reconhecer o usuário como titular dos seus dados ele pode aceitar disponibilizar pode aceitar que seus dados sejam tratados mas ele precisa saber para que e como e se a finalidade de mudar ele tem que ser avisado essas questões estão mais genericamente no marco civil mas estão lá tem também uma preocupação do marco civil de equilíbrio entre liberdade de expressão segurança privacidade e responsabilidade quando trata dos registros de conexão e registros de acesso a aplicações e uma questão fundamental é a diferença entre provedores de conexão e provedores de aplicações de internet no que se refere a essa privacidade os provedores de conexão podem ser entendidos mais facilmente como as empresas de telecomunicações que oferecem acesso à internet os provedores de aplicações de internet como as empresas que oferecem serviços conteúdos na internet o marco civil estabelece que esses segundos podem facultativamente guardar os registros de acesso do que os usuários acessaram quando estavam entrando nos sites específicos daquela empresa ou nos serviços específicos daquela empresa mas diz que as empresas de telecomunicações não podem guardar os dados de acesso de navegação podem só guardar os dados os dados de conexão o número IP e a data e a hora em que foi conectado por que que isso é importante? por que que essa diferenciação é importante? porque os sites os provedores de aplicações de internet vão ter acesso às informações do que as pessoas fizeram quando estavam acessando apenas aquele site apenas o seu serviço as empresas de telecomunicações teriam informação de tudo que seus usuários fizeram na rede quando estavam conectados e isso é complicado quando a gente fala em equilíbrio de liberdade expressão segurança privacidade e responsabilidade essa é uma questão que precisa ser avaliada e o anteprojeto de proteção de dados pessoais trata muito mais especificamente disso e também deve ser encaminhado o quanto antes com prioridade ao congresso nacional para terminar eu queria tratar rapidamente desse artigo 15 que a Renata já falou com relação e também a aberte com relação a exceção que foi aberta no parágrafo segundo desse artigo que é uma exceção específica de direitos autorais na nossa opinião também ela não deveria ser uma discussão dentro do marco civil mas uma discussão na lei de direitos autorais que também a sua reforma está para ser encaminhada ao congresso nacional resumindo concluindo na nossa opinião o marco civil é uma legislação avançada ele ele passou por muitas discussões ele passou por grande participação social está inspirado em princípios fundamentais garante direitos essenciais do usuário amplia a segurança jurídica em relação a privacidade a liberdade de expressão e já foi suficientemente debatido com participação social na nossa opinião o relatório de 20 de novembro estaria pronto se não fosse aquele parágrafo em vermelho que eu acabei de mostrar para vocês na nossa opinião é preciso que ele seja aprovado o quanto antes as exceções e os modelos de negócio vão se inserindo no marco civil à medida em que ele não é votado por essa casa então é importante que essa casa tenha consciência de que a votação do marco civil de acordo com seus princípios fundantes depende de uma avaliação rápida e urgente é isso muito obrigada muito obrigado senhora Veridiana de Monte advogada do IDEC encerrada a primeira parte das exposições convido os senhores palestrantes que acabaram de falar para que permaneçam nesse ambiente do plenário preferencialmente nas cadeiras colocadas ao fundo e convido para fazer parte da mesa o senhor Alexandre Castro do Sinditele Brasil o senhor Eduardo Parajo da Abranet o senhor Nelson Wortsman da Brascom e o professor doutor Gustavo Torres professor do departamento de ciência da computação da Universidade Católica o senhor founder tudo bom e o senhor o senhor Obrigado. 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 Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os representantes da mesa, os parlamentares, a audiência geral. Dizer que, em nome do Centro Brasileiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente nessa audiência pública, trazendo aos senhores algumas visões e propostas e sugestões de aprimoramento no texto do projeto do Marco Civil da Internet, sobre a visão das empresas operadoras de telecomunicações, as quais o Centro Telebrasil representa. Rapidamente, o Centro Telebrasil entende efetivamente que o Marco Civil deve ser um instrumento de consolidação... Senhor Alexandre, eu vou pedir silêncio ao plenário. Muito obrigado. Então, que o Marco Civil deve ser um instrumento de consolidação de princípios fundamentais. E a gente vai abordar alguns desses princípios aqui, dentro do limite do tempo que a gente dispõe, e priorizando a questão da privacidade. O Centro Telebrasil entende que o Marco Civil, efetivamente, deve garantir, ao máximo, na sua extensão, a privacidade de todos os usuários que acessam a rede. Isso é uma condição básica. Entretanto, a gente entende também que essa privacidade deve ser garantida por todos os agentes que atuam na internet, e não apenas alguns. A proposta atual do Marco Civil, segundo o entendimento do setor, é de que hoje o foco dessa proposta é regular quem já é extremamente regulado, no caso, as empresas de telecomunicações no país. E, além disso, adicionalmente, insere um tratamento, que segundo a nossa percepção, é injustificadamente assimétrico, sendo complacente com demais agentes, com os provedores de aplicação, e beneficiando, inclusive, gigantes mundiais da internet que operam no Brasil de forma quase que virtual. Bom, é... Alexandre, vou pedir novamente silêncio. Bom, dando sequência, O Comitê Gestor da Internet divulgou uma cartilha sobre o Marco Civil da Internet, e que a gente se baseou nessa cartilha, para não parecer que seríamos uma interpretação nossa do setor, mas então, pegando o entendimento do Comitê Gestor, ele menciona que a privacidade é tratada, no Marco Civil da Internet, em cinco artigos. Esses cinco artigos, todos eles se aplicam às empresas operadoras de telecomunicações. E apenas um desses artigos se aplica aos demais provedores em geral, aos provedores de aplicação. O primeiro artigo desses cinco, é o parágrafo terceiro do artigo 9, que veda que as empresas operadoras de telecomunicações possam monitorar, analisar e fiscalizar o conteúdo dos pacotes que trafegam em suas redes. Efetivamente, esse condicionante foi inserido no Marco Civil sob o P3 de garantir a privacidade dos usuários, para que as empresas operadoras não desbilhotassem as informações dos conteúdos que os usuários inserem ou retiro da rede. O que a gente pretende hoje aqui, é dizer que efetivamente esse condicionante está equivocado e que precisa ser corrigido. Por quê? A atividade de monitoração, de análise e fiscalização dos conteúdos dos pacotes é uma imprescindível, essencial, é o oxigênio das empresas de telecomunicações, para fazer a gestão de suas redes, para otimizar e para dimensionar as suas redes. É importante que se diga que leitura dos cabeçalhos dos diversos protocolos inseridos nos pacotes é muito diferente do que de leitura da informação inserida ou retirada pelo usuário. O retor não está interessado em ler a informação do usuário, mas está interessado em ler todas as informações que são agregadas pelos protocolos, para viabilizar a gestão de como aquele pacotezinho, aquela informação vai ser pracegada na rede. Então, efetivamente, infelizmente, esses cabeçalhos fazem parte do conteúdo do pacote. Entendeu? Então, na verdade, é preciso que seja feito um ajuste na redação, no mínimo um ajuste nessa redação. Agora, com relação à questão da privacidade, é importante que se diga também que o histórico das operadoras de telecomunicações credencia as operadoras quanto à preservação da privacidade de seus usuários. A gente vem oferecendo não só o acesso à internet, mas oferece serviços de telecomunicações do serviço maior pessoal, serviço telefônico comutado, comunicação de dados em geral, e muitos questionamentos são feitos e a gente vem aperfeiçoando o serviço ao longo do tempo. Entretanto, com relação à questão da privacidade, historicamente, a imagem das empresas é a melhor possível. Com relação a esse assunto ainda, é importante que se diga o seguinte, se esse parágrafo, esse condicionante do marco civil, se é fundamental para as empresas, porque vai inviabilizar a gestão das redes, se lhe for mantido tal qual está, é importante que se diga também que existe uma outra vertente que deve ser analisada. É a questão comercial, com relação a esse ponto, que já foi abordada por outros colegas aqui da mesa. Que questão comercial é essa? É a questão do marketing na internet, a propaganda na internet. O investimento publicitário na internet, ele tem um botão enorme, e hoje ele já representa, esse investimento publicitário, já superou investimentos publicitários em outros meios de comunicação, inclusive revistas. Isso significa o seguinte, hoje quem domina o mercado publicitário na internet são poucos agentes, poucos provedores de aplicação, que tem, na verdade, o monopólio desse mercado. E efetivamente, se for mantido esse impedimento, isso significa que as empresas, operadoras, não poderão participar desse mercado. Consequentemente, esse tipo de receita não poderá, será oferido pelas empresas. Dessa forma, o marco de serviço da internet, reforçaria, reforçaria essa condição monopolista dos provedores de aplicação. O artigo 7, é um outro artigo que trata de forma geral, e esse se aplica a todos, efetivamente a todos, mas ele fala de forma geral com relação à inviabilidade da intimidade, da vida privada, do surgido das comunicações, trata de como se deve fazer a coleta desses dados pessoais dos usuários, o uso, o tratamento, a proteção, condições de exclusão, perfeito. O artigo 7, a gente não tem nenhuma, não se não com relação a ele. Entretanto, a gente nota que as divulgações recentes, com relação às surpresas de espionagem de dados, nos e-mails, nas comunicações na internet, expõem fragilidades no texto do marco civil. E em função disso, dessas fragilidades, a gente está propondo alguns aprimoramentos no texto do marco civil. Basicamente, situações onde os serviços e aplicações são atestados no Brasil, a partir de plataformas e equipamentos situados no estrangeiro. É bom que você coloque o seguinte, no setor de telecomunicações, nenhuma empresa pode explorar serviços de telecomunicações se não tiverem todos os equipamentos, toda a infraestrutura, todo o sistema de suporte no Brasil. Está certo? Além de ser uma empresa estabelecida no país. Efetivamente, nessa situação, a gente entende que deve ser aberta uma discussão no sentido de se inserir no ato civil da internet, uma regulação para garantir que os dados dos usuários não sejam armazenados fora do país, nessa situação, porque todos os equipamentos estão lá, servidores estão lá, no exterior. Então, não sejam armazenados somente fora do país e garantir que tais ofertas estarão efetivamente sujeitas às leis brasileiras. O que, infelizmente, o texto do marco civil, como eu falei no artigo 7, ele é genérico e não entra no mérito dessa questão. O projeto de lei ainda deveria, como sugestão nossa, impedir que os proveedores de aplicação, por exemplo, coloquem em seus contratos a imposição aos seus usuários da submissão a um fórum ou a um juiz arbitral no exterior, como é comum em grandes proveedores na situação anterior. Ademais, também entendemos que o Marcos Irveu deveria tratar de alguma forma que os lojas a mais deveriam ter que pagar com a sua privacidade, com o seu sigilo, por qualquer serviço ou aplicação disponibilizado na internet. E, efetivamente, hoje, os gigantes proveedores de internet no Brasil, no mundo, e atuam no Brasil também, oferecem serviços gratuitos e, em troca, colocam nas condições de política de uso de dados pessoais que eles tenham liberdade de ler os e-mails e o conteúdo dos seus usuários e seus assinantes. Finalmente, com relação a essa questão, os grandes proveedores de aplicação não estão sendo tratados da mesma forma como pequenos proveedores, como eu, por exemplo, qualquer um dos senhores que pode ter um servidorzinho disponibilizar, como foi colocado já pela Viridiana na apresentação passada, colocar disponibilizar na internet um conteúdo qualquer. Os proveedores, os grandes proveedores de aplicação, eles deveriam, sim, ser estimulados a colocar uma infraestrutura no país e, efetivamente, guardando os dados dos usuários em data centers para que, efetivamente, eles pudessem ter um mínimo de... o país pudessem ter um mínimo de soberania para controle do tratamento dos dados que estão sendo utilizados por esses proveedores. E, sob nenhuma hipótese, esses dados poderiam ser replicados em servidores instalados no exterior, impedindo que a sua disponibilidade pudesse estar sujeito às vezes estrangeiros, naturalmente. Os outros três artigos, eu estou reunindo em um só, que eles tratam o artigo 10, 11 e 12, eles tratam da guarda de registros. Como mencionado aqui também, os registros são dois tipos, de conexão e de acesso à aplicação. O primeiro de conexão, ele diz, olha, a data e a hora que eu acessei a internet e qual o IP que eu usei. Mas não diz a quem eu acessei, que site que eu acessei. O registro de acesso à aplicação diz o seguinte, a data e a hora e que site que eu acessei. Esse é o registro de aplicação. Então, são duas informações complementares, que são utilizadas pelas autoridades brasileiras, autoridades policiais, Ministério Público, etc., para poder fazer a avaliação do ilícito, a apuração do ilícito na internet. Bom, o marco civil, ele trata adequadamente com relação à guarda e a disponibilização de tais registros que deve, com certeza, preservar a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem do que está sendo investigado. Entretanto, o marco civil estabelece que as operadoras de qualquer porte têm que fazer a guarda dos registros de conexão somente por um ano, sem problema. Entretanto, as operadoras estão impedidas de guardar os registros de aplicação. Ora, considerando que os provedores de aplicação, que são todos os demais provedores, não são obrigados pelo marco civil a guardar os registros, consequentemente, nem os grandes, nem os pequenos estão obrigados, podem não guardar. então esses artigos não se aplicam a eles, porque eles não podem, eles não precisam guardar, então estão isentos de qualquer tipo de obrigação com relação a essa exigência, porque está facultado eles não guardarem. Nessa hipótese, eles não guardarem, a avaliação na internet vai ficar extremamente dificultada ou eventualmente inviabilizada. Qual é a proposta do setor? Que os grandes provedores de aplicação devam sim ser tratados de forma diferenciada pelo marco civil da internet. Ou seja, eles devem ser obrigados a fazer a guarda do registro de aplicação, está certo? No Brasil, em data centers, com as mesmas obrigações de sigilo, privacidade aplicada aos operadores de telecomunicações. E adicionalmente, com relações ainda, as operadoras de telecomunicações devem poder guardar os registros. Por quê? Porque os pequenos provedores e os médios provedores estariam isentos dessa guarda dos registros de aplicação. E efetivamente, se as empresas de telecomunicações guardarem, manterem o que já fazem hoje, que é a guarda desses registros de aplicação, poderão, poderá facilitar a apuração dos registros por parte das autoridades. Bom, o outro princípio fundamental que o marco civil trata, e que a gente entende que deveria tratar mesmo, é a da neutralidade de rede. Mas também, a gente comenta aqui que deveria ser tratada também a neutralidade da informação. E o marco civil não trata dessa questão da neutralidade da informação. Como é que o provedor de aplicação, um provedor de conteúdo, um provedor de entretenimento, ele disponibiliza a informação? Bom, com relação à neutralidade de rede, o setor vem, mais uma vez, em todos os fóruns que a gente participa, a gente gosta de participar de todos os fóruns para tentar explicar isso, a gente é totalmente a favor da neutralidade de rede. E o que é neutralidade de rede? E eu tirei isso aqui da própria cartilha do marco civil da internet, do comitê gestor da internet. A neutralidade de rede é um princípio fundado na necessidade de que não existe interferência no conteúdo que passa pela rede, como foi mencionado pelos palestrantes anteriores. todos os conteúdos dos usuários devem ser tratados da mesma maneira. Correto? Absolutamente correto. Então, efetivamente, por que a gente é favorável em que estamos discutindo a questão de neutralidade? Porque, efetivamente, o nosso entendimento é que o marco civil da internet, a proposta dele, distorce esse conceito. E vai na linha do que foi comentado. exatamente no artigo 9, a inserção de que todos os operadores devem dar tratamento isolamento com qualquer pacote de dados, conforme foi mencionado. Vamos tratar os iguais, iguais. A ideia é exatamente essa, como foi comentado. Então, tratar qualquer pacote de dados sem distinção com o conteúdo, origem e destino, perfeito. Terminal, aplicativo, perfeito. Porém, serviço. A introdução da palavra serviço leva a interpretação diferente. Por quê? Como já foi mencionado aqui também para alguns colegas, tem gente que entende, tem segmento industrial que entende que efetivamente as empresas já podem oferecer a internet plena, full e limitada. E tem gente que entende que, não, isso aí, esse texto aqui permite as empresas oferecerem diferentes tipos de serviços. E aí a questão é assim, bom, se existe a dupla interpretação, vamos esclarecer melhor. E a gente defende a possibilidade de se fazer a interpretação de que pode se oferecer de serviços diferentes, sim. Por quê? Porque serviço baseado em volume de dados consumidos, que foi questionado há pouco por um colega aqui que se apresentou. Ora, a questão do volume, em qualquer serviço funciona assim, quem consome mais paga mais. Se você consome mais luz, paga mais luz. Se você paga mais água, gasta mais água, vai pagar mais. No serviço de telecomunicação não poderia ser diferente. Então, quem consome mais banda, quem consome mais tráfico, quem usa a internet para trabalhar, etc., para todas as aplicações que foram colocadas, internet não é efetivamente e-mail, Facebook, só. internet é, como foi colocado aqui também, está em mutação, está evoluindo, se desenvolvendo tremendamente. Então, o que a gente entende? Ter o marco civil da internet hoje, que ingerce as empresas a discutir, pelo menos, possibilidades de adoção de modelos de negócio diferentes, dizendo o seguinte, só pode oferecer o acesso full, pleno e ilimitado, isso leva à seguinte situação. Vou terminar mais cinco minutinhos, só pode ser três, três minutos. Isso significa o seguinte, que o dimensionamento das redes vai ter que considerar perfis de uso mais intenso, está certo? Ou seja, para poder garantir o internet full. Isso significa investimento muito maior, muito mais pesado. A gente não quer trabalhar com a rede ociosa, nem quer trabalhar com a rede no talo, a gente tem que trabalhar com uma margem de contabilidade para evitar congestionamentos na rede. Agora, o retorno adequado nessa condição vai impor o quê? Ainda mais que estão tirando a receita do mercado de propaganda, então, vai impor o quê? Preço mais elevado na receita. E se o preço vai ser mais elevado na receita para o consumidor, significa que vai ter menor demanda, menor penetração e inclusão social será menor. Que o objetivo do governo e de todos deveria ser a inclusão digital para as camadas mais carentes. Bom, respondendo rapidamente duas perguntas, as possibilidades das prestaturas de produtos distintos podem levar a baixa qualidade de serviço? Outra, em verdade, não. A Natal já definiu, tem um regulamento de qualidade, gestão da qualidade, tanto do serviço moral pessoal como do serviço de comunicação multimídia, que diz que, independente do acesso ser prestado, tem que ter uma qualidade mínima a ser oferecida e, inclusive, digo que esse mínima é um padrão inédito no mundo. Não conheço nenhuma outra administração no mundo que tenha um padrão tão exigente como o que a Natal estabeleceu nos regulamentos de qualidade do SM e do SNP. E, necessariamente, as ofertas, oferecer diferentes serviços vai fazer, o cara que tem e-mail vai pagar 10 reais, o outro vai pagar 500 reais, porque tiver a internet full. Não é assim hoje. As empresas hoje oferecem internet, no caso da banda larga fixa, internet plena, full, em alguns casos ilimitados. No móvel pessoal, como foi mostrado aqui, oferecem efetivamente pelo móvel, como tem a questão de banda, oferecem venda por volume. Mas hoje, o que está se experimentando? Uma queda vertiginosa dos preços na internet, independentemente das questões tributárias que a gente pode comentar, mas o preço vem caindo. Então, não necessariamente dizer que obrigar as empresas, liberar as empresas para ofertarem diferentes públicos acessos customizados para o seu usuário, necessariamente, não necessariamente significa que quem quiser uma internet full vai ter que pagar uma exorbitância. Bom, o último ponto é com relação à neutralidade da informação que eu queria comentar. Também, a nossa proposta de aprimoramento do Nombardo Civil é que ele estabeleça alguns condicionantes para, no mínimo, garantir alguma neutralidade da informação. Por exemplo, os provedores de aplicação efetivamente recebem um conteúdo, qual é o critério que eles adotam para publicar ou não aquele conteúdo. Eu sei que, efetivamente, pode ninguém estar praticando hoje a censura prévia, está certo, desse conteúdo. Mas, deve existir na legislação, no Mato Civil, algum condicionante que garanta isso. Porque, se o provedor de aplicação quiser, hoje, efetivamente, fazer uma censura de determinado conteúdo, ele, efetivamente, o faz e só vai ter obrigação de comunicar ao usuário se ele o contatar, se tiver como contatar o usuário, que disponibilizou aquela informação. Então, é isso que está escrito hoje no artigo 16 do Mato Civil da Internet. Além do que, no resultado das buscas, dos provedores de busca, por exemplo, se você tem um site e se você não paga por aquele site, o teu site pode aparecer na página 57, na página 100 lá da busca. Está certo? E os primeiros são sempre colocados aqueles que estiverem efetivamente pagando. Então, é uma outra questão que a gente traz aqui para os senhores, para que sejam avaliados, para que possam ser discutidos e, de alguma forma, serem incorporados ao Mato Civil da Internet para que, eventualmente, a gente tenha e a nossa mensagem é que a gente tenha um Mato Civil que trate com neutralidade todos os agentes que atuam na Internet, que garanta que ela siga com seu uso livre e aberto, permitindo a inovação contínua no seu desenvolvimento e a fomentação da inclusão digital. É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Alexander Castro. Na sequência, passo a palavra ao doutor Eduardo Pará, ajuda a Abranet pelo prazo de 10 minutos. A senhora tem a palavra. Obrigado. 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 Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o deputado Paulo Abiá, presidente da comissão, pelo convite, participação da Abranet e mais esse debate aqui sobre o Mato Civil da Internet. Eu vou tentar ser bastante breve porque eu acredito que vários dos colegas que já passaram aqui hoje já abordaram diversos os temas que a gente tem com relação ao Mato Civil da Internet. Vou passar o primeiro aqui. Bom, desde 2009, só vou lembrar um pouquinho mais aqui, a gente vem tratando dessa discussão do Mato Civil da Internet que começou lá no Ministério da Justiça, uma ideia que surgiu também junto à Fundação Getúlio Vargas, ficou um bom tempo em consulta pública no site do Ministério da Justiça, houveram inúmeras contribuições e depois esse texto veio caminhado aqui para a Câmara dos Deputados, onde foi constituída uma comissão especial para tratar do tema. Bom, houve oito meses de consulta pública, mais de mil contribuições, ciências promovidas aqui pela Câmara, pela Comissão Especial, em diversas regiões do país e acredito que é um tema que está, pelo menos dentro da sociedade, extremamente debatido, extremamente discutido, extremamente sugerido ou excluído, mas, de certa forma, houve sim realmente um debate amplo sobre a questão do Mato Civil e o texto que agora está com o relatório do deputado Molon. Só falando um pouquinho da Brannet, a Brannet hoje reúne mais de 300 provedores de acesso, pequenos operadores de telecomunicação que fazem a última milha de acesso e provedores de internet também e aplicações e provedores também de conteúdo. E a gente entende que é extremamente importante para o setor de internet que o Mato Civil seja aprovado na forma como se encontra. A gente entende que o relatório do deputado Molon refletiu efetivamente todos os anseios das consultas públicas das manifestações da sociedade e acredito que ele está pronto para ser votado. Qual que é a grande preocupação que nós vemos no Mato Civil mas a não aprovação dele esse é que é o grande ponto. A grande vantagem do Mato Civil é não engessar os negócios e a inovação e a dinâmica da rede. A gente está bastante preocupado com qualquer trava que possa existir com relação ao Mato Civil. E aí eu queria lembrar uma questão que eu acho importante colocar porque às vezes a gente passa um pouco despercebido desse tema. A internet não é só do Brasil a internet é global e eu vejo às vezes algumas defesas falando assim não, mas vem uma ideia inovadora lá do site ou de uma aplicação e esse cara tem que vir ao Brasil. não, eu vejo de forma inversa na verdade eu vejo que a internet pode sim ser uma plataforma de inovação de brasileiros e esses brasileiros também explorar o resto do mundo global com as suas aplicações distribuídas para qualquer lugar. Então acho que nós estamos tentando fazer um paralelo de certas situações que são extremamente complicadas. Eu acho que se nós temos que olhar para a internet de uma forma livre aberta inovadora e que permita que os nossos inovadores as boas ideias surjam e elas progridam na internet. Então a gente fica muito preocupado quando a gente vê algumas comparações relacionadas a esse tema. Então o que nós defendemos e dentro do marco civil a nossa preocupação sempre foi essa de manter a internet livre plena. Então a internet nunca foi e uma outra questão também que eu acho importante é o seguinte eu já participei de inúmeros debates aqui nessa casa no Senado e toda vez me perguntavam até por outros projetos de lei e me perguntavam ah não o problema é que a internet não tem lei não tem lei para a internet. Gente o que se aplica no mundo real se aplica na internet. Se alguém cometer um delito foi lá assaltou um banco ou cometer uma fraude é a mesma lei e vai ser criminalmente processado. Então acho que a gente tem que tirar um pouco esse estigma de que não olha é uma lei específica para a internet porque lá não se combate XYZ não gente nós precisamos de um parâmetro o marco civil vai trazer uma pequena base só de uma direção cada vez que a gente entrar em muitos detalhes nós estamos saindo do contexto do marco civil e não é essa ideia nós precisamos ter uma visão mais principiológica desse processo. bom então como eu disse a internet nunca não é e nunca foi um ambiente imune às leis mas princípios noteadores já são bem vindos para evitar conflitos isso é o que a gente espera do marco civil o formato principiológico é essencial para isso criar uma regulamentação isso é um outro ponto importantíssimo que a gente sempre defendeu aqui não adianta a gente criar uma lei dos detalhes a lei dos detalhes não funciona amanhã invento uma outra coisa morreu aquela lei tem que ser um princípio é isso que o marco civil tem que definir e sim um guia tem que ser um guia só para a gente ver como vai atuar exemplo nós participamos de inúmeros debates com o judiciário a gente entende que o judiciário brasileiro hoje dá uma dificuldade enorme de lidar com as questões da internet as questões técnicas da internet o marco civil vai ajudar a dar um parâmetro para essas questões vai resolver todos os problemas não claro que não não se resolve tudo de uma vez só mas a gente acredita que o debate vai ter um princípio e vai ter uma base para que esse processo se dê daqui para frente bom aí eu vou entrar nos três pontos que eu acho que são os mais acalorados desse processo mas que eu acho que é importante a gente dividir algumas questões e não dá para comparar algumas questões fundamentais o que é esse negócio da neutralidade da rede eu gostei da explicação do Francisco ele foi bastante didático mas é simples o que a gente quer com a neutralidade da rede que ninguém principalmente o dono dessa infraestrutura de telecomunicações tenha o privilégio de filtrar ou de dar prioridades a pacotes pois bem como que eu vou garantir isso por isso que a gente colocou no marco civil a ideia de colocar no marco civil é que isso seja um princípio quer dizer eu não posso ir lá e falar que o e-mail do deputado Albiáquio vai chegar mais lento que o deputado Bittar porque o deputado Bittar não contratou um plano premium de entrega de e-mails como eu também não posso dizer que o site de conteúdo porque é um site pequenininho de uma cidade que tem um jornalzinho bem pequenininho e não tem recursos não tem dinheiro para pagar a operadora para que o site dele seja entregue rápido então o que nós estamos dizendo é o seguinte mantém-se o estado atual da rede quer dizer não se interfere na rede a rede é um meio em cima da rede nós temos um mundo de coisas que você vai fazer um mundo de conteúdo um mundo de inovação um mundo de aplicação um monte de coisa que a gente nem imagina que vai acontecer eu comecei na internet em 95 e comecei por um acaso eu venho do mercado de informática de tecnologia computadores e coisa e tal e aí em 95 eu tive a oportunidade de conhecer a internet nos Estados Unidos pela primeira vez depois que eu passei um tempo dentro desse negócio olhando as questões numa convenção que eu participei eu voltei para o Brasil e falei meu esse negócio de internet vai revolucionar a maneira que nós vamos viver daqui para frente vai ser um negócio fantástico e comecei a estudar o assunto em 95 quando em 96 eu falava com vários conhecidos falavam assim meu esse negócio de internet vai acontecer é um negócio avassalador nós não imaginamos o que vai acontecer as pessoas diziam para mim assim isso é maluco isso nunca vai acontecer no Brasil falei olha gente a forma como a sociedade vai lidar vai ser diferente a forma como a sociedade vai se comunicar vai ser diferente e a gente vê na prática hoje por exemplo imposto de renda no Brasil só é entregue via internet gente então quer dizer se a gente não garantir algumas premissas básicas dentro desse processo principalmente a questão da neutralidade quem é dono do cargo não privilegiar A ou B por interesse econômico nós vamos ter um problema sério daqui para frente e vai sobreviver quem tem mais dinheiro resumo da história é esse e quem não tem tanta capacidade financeira vai sofrer porque vai ficar lá no bom esforço da entrega de sabe-se Deus pegue então nós temos que estar muito atentos para que nós não deixemos não deixemos que esse aspecto seja tirado da rede porque uma das grandes coisas que a internet trouxe é essa possibilidade da melhoria da comunicação entre as pessoas por isso a neutralidade é fundamental dentro do marco civil a questão da privacidade eu acompanho os debates eu acho assim o marco civil está reforçando a privacidade eu vi até que comentaram com relação a questão de casos de espionagem ou coisa desse tipo eu acho o contrário o marco civil vai trazer mais garantias para os usuários vai deixar claro além da constituição como o deputado Melo Teixeira colocou vai deixar mais claro ainda quais são os direitos do usuário mas isso aqui ou qualquer outra lei vai impedir que A, B, C ou D façam a espionagem? não vamos ser claros não vai impedir isso não vai acontecer não adianta a gente tem um técnico amigo meu muito entendido de internet ele diz o seguinte se você não quer ter seu dado possível de ser acessado por qualquer pessoa desliga o seu computador na tomada que é melhor aí talvez você tenha realmente um sigilo naquela informação que está dentro do computador mas o marco civil traz mais segurança traz mais garantias para o usuário não ao contrário não menos garantias questão da inimputabilidade da rede eu vou ser breve aqui eu vou só nesse tema que daí a gente põe o vídeo se eu sou uma empresa que tive uma ideia legal e desenvolvi um aplicativo que ele é extremamente popular e eu disponibilizo esse aplicativo para as pessoas utilizarem se alguém postou um conteúdo que ofendeu o terceiro quem é o culpado? eu ou quem pôs o conteúdo? isso deixa clara a inimputabilidade da rede quer dizer quem faz a ferramenta quem disponibiliza essa ferramenta não é culpado pela publicação de conteúdo de terceiro é isso que o mercado precisa isso vai ajudar a inovação vai melhorar o nosso mercado e a coisa vai avançar eu só queria fazer um comentário com relação a eu queria passar um vídeo que acho que deixa bem claro é um vídeo produzido pela Freenet que deixa bem claro qual que é o papel que pode acontecer nesse novo mundo sem a neutralidade da rede e só queria fazer um comentário final que é o seguinte o mercado de internet é extremamente competitivo eu não entendo por exemplo falando um pouquinho com a fala do Alex eu não entendo por que que não se cria também uma empresa que faça parte das operadoras que explore o mercado de publicidade na internet ou que produza conteúdo o marco civil não está proibindo isso ele só está dizendo que quem é o dono do tubo esse sim tem restrições porque ele tem o privilégio de acessar aquela informação diretamente queria finalizar com um videozinho só para vocês entenderem o que pode acontecer com a internet caso a neutralidade de rede seja quebrada queria solicitar a vossa senhoria doutor Eduardo Parágio nossa vossa senhoria fez uso de 15 minutos nós temos ainda dois palestrantes e temos 10 deputados inscritos de início para o debate então queria pedir a vossa senhoria eu concluí o vídeo o vídeo de vossa senhoria tem quantos minutos dois minutos dois minutos dois minutos vamos ouvir o vídeo não que foi produzido por nós foi um projeto da Frenest pode colocar obrigado e agradeço o tempo oi Olá, você ligou o Conecto. Sou a Nathalie, com quem falo... Bom dia, meu nome é Tomás, eu queria reativar... Tomás, acesse o Mundo com a Conectas, o que pode ajudar? É, eu estava viajando e eu queria reativar meu plano de internet. A minha velocidade era de 10 megas. Claro, o que o senhor vai querer no seu plano então? Você está falando da velocidade, né? Tipo, quantos megas? Qual pacote o senhor vai querer contratar? Vai querer redes sociais? Pacotes? É, redes sociais, óbvio, né? Ok, no plano Conectos Luz, você terá então acesso a e-mails, notícias e redes sociais. Mas senhor, nesse plano, o site de busca é do nosso parceiro Google, tá? Vai querer acesso ao Google, Yahoo, por mais 30 reais por mês? Oi, peraí, 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 peraí. Como assim nosso site de busca? E-mail, notícias, internet e internet. Vai querer me dizer agora que pra eu ver vídeos online, eu vou ter que contratar o plano Conecta Mega Video Blaster. Pois é, senhor. Já pra ver vídeos, temos o plano Conectos Premium. Peraí, 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 peraí. Mas não tem diferença na velocidade da... como é o nome? Da conexão? Senhor, faz tempo isso, hein? Senhor, não contrata a internet desde quando? 2013? Bom, eu estava num retiro. Mas nada de ver com essa mudança, minha filha. Senhor, senhor, calma. Olha, tem uma oferta recusada do senhor, tá? O Conectos Elite. Neste plano, o senhor vai ter a experiência da internet de navegação por inteiro. Por apenas 288 reais por mês. Esse aí é o top, viu, senhor? Por inteiro. Entendi. Suta aqui, ô, Nathalie. Por inteiro, eu tinha desde que inventaram a internet. Eu quero a minha internet toda, de volta, como era antes. Essa palhaçada vai direto pro meu blog. Direto! Ah, o senhor tem um blog. Desculpa, senhor. Pro senhor poder publicar conteúdo, precisa contratar outro plano. O Conectos Repertuar. Ou o senhor pode contratar o Conectos Jornalista Pro. E que o senhor tem acesso. Muito bem. Na sequência dos trabalhos, vamos passar a palavra ao doutor Nelson Wartman, da Brascom. Na sequência, o professor Gustavo Torres. Finalmente, o ilustre deputado Alessandro Molon. Com a palavra, doutor Nelson Wartman, da Brascom. Agora, já, boa tarde, senhores e senhoras. Em nome da Brascom, eu agradeço essa oportunidade. E adiantando que nós, como o marco civil tem sido extremamente discutido, inclusive nós participamos de vários eventos, nós escolhemos a data de hoje, não para discutirmos o que foi discutido, mas para fazer algumas palavras preventivas para que, eventualmente, o marco civil ainda seja transformado daqui para frente. E nós gostaríamos, no final, os senhores vão entender o que eu quero dizer. A gente tem que começar a lembrar que, com todo esse maranhado de processamento de dados, com toda essa profusão de dados que tem que ser gerado, é evidente que a nuvem é a única forma de viabilizar esse mundo que nós estamos entrando. Porque seria economicamente inviável, porque quando os senhores têm um servidor dentro da sua empresa, provavelmente, poucas vezes os senhores usam o limite do uso da capacidade que está lá instalada. E a nuvem, não. Com a nuvem, nós vamos sempre trabalhar de maneira modular. No dia do seu pico, o seu uso paga mais. No dia que você está usando menos processamento, ou menos dados, você paga menos. E isso viabiliza esse mundo louco que nós estamos entrando. Vamos lembrar o que todos estão aqui dizendo, dentro desses dados que eu dei. Primeiro, que está havendo uma diferença de eixo do mundo. O mundo parte aqui da esquerda, com essas bandeiras que hoje estão dominando. E nós temos um lugar importante reservado para nós no futuro, mantidas as condições que nós temos conseguido. Tem um número, quer dizer, nós estamos com tecnologias vindo, como a cloud, a mobilidade vai ser uma explosão, já está sendo, mas ela vai entrar em todos os negócios. Todos os funcionários que andarem na rua vão estar com mobilidade. Todos os ônibus vão estar com mobilidade. Todos os automóveis vão estar com algum instrumento de mobilidade. Ou seja, a quantidade de informação que vai ser gerada daqui para frente é algo astronômico. Hoje, nós temos um número que, por dia, no mundo, são formados 2.5 quintilhões de bytes diariamente. E, evidentemente, tudo isso vai passar pelos nossos data centers que estamos tanto discutindo. Então, as nossas sugestões preventivas. Dentro desse contexto, eu explico por quê, a obrigatoriedade de armazenamento local de dados é equivocada. Em seguida, eu explico. O Brasil, acho que nós temos uma luta, estamos trabalhando junto com o Ministério das Comunicações, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que, inclusive, subsidiou um estudo que nós fizemos. O Brasil é o menos competitivo dos países, não estou falando do mundo, não. Eu estou falando das Américas, inclusive, comparando com os nossos vizinhos, na implantação de data center. E isso significa, mais uma vez, a história que nós sempre vivemos. Ou seja, qualquer medida que obrigue que as coisas estejam no Brasil, nós, indiretamente, vejam qualquer coisa que tem ao seu lado, vejam o serviço, vejam os bens de capitais, vejam o seu automóvel, vejam qualquer coisa, tem processamento atrás disso. E, à medida que nós temos um environment mais caro do que nossos vizinhos, isso significa que, se houver uma obrigatoriedade para que os data centers ou dados estejam no Brasil, isso significa, mais uma vez, custo Brasil. Não significa que nós devemos desistir, não. A nossa bandeira é, vamos ser competitivos. E, para isso, nós estamos, eu vou mostrar alguma coisa sobre isso. Além do mais, à medida que o Brasil, mais uma vez, por ventura, estabeleça uma política de isolamento, ou seja, de protecionismo, mais uma vez, novas funcionalidades, novas inovações, não vão chegar aqui no mesmo timing de outros países. Nós sabemos a importância das pequenas e médias empresas, e sabemos que as pequenas e médias empresas não estão bem servidas em automação, e isso significa diminuição da competitividade. Num estudo que nós fizemos recentemente, um dos pontos importantes que o Brasil deve atacar é, as micro, pequenas e médias empresas devem investir em informação para que sejam alavancadas a sua competitividade. Se isso, mais uma vez, é através de um instrumento mais caro, mais uma vez nós estamos dando um tiro no pé. Vamos só lembrar que 99% das empresas do Brasil são pequenas médias, e que 60% dos empregos gerados nesse país também são através dessas empresas. E que elas representam 20% do PIB. É um equívoco a gente imaginar que a localização dos dados representa segurança e rapidez de acesso. Nós estamos vivendo um momento de ruptura de tudo o que aconteceu até hoje. E a gente tem uma tendência a achar que as soluções de hoje são as mesmas soluções de antigamente. As soluções de hoje para segurança, para acessibilidade, elas estão muito mais na inteligência, no processamento, e evidentemente em alguma regulação, do que deixa aqui do meu lado, que aí eu vou estar seguro. Porque a gente imagina que a Polícia Federal, ou a Receita Federal, faz o que faz hoje, vai pegar o computador e vai levar para fazer uma investigação. Esses dados não vão estar lá. E mesmo que estivessem em um data center brasileiro, eles estariam dentro, compartilhando informações com outros clientes, por isso a otimização dos recursos. Por isso, nós precisamos acostumar em fazer acordos bilaterais. Se um dado que esteja em algum país, e a Polícia Federal, a Receita Federal, a Justiça precisa desses dados, nós precisamos aprender a ter acordos, acordos que dêem agilidade e que as nossas autoridades tenham um acesso de uma maneira muito mais ágil do que elas têm hoje. E pensando grande, gente, nós somos grandes, nós somos potentes, nós somos a maior economia da América Latina, por que não pensar grande? Vamos trabalhar para ser o hub, ou seja, a nuvem da América Latina está instalada no Brasil. Mas, para isso, nós temos alguns desafios que eu vou mostrar. E mais uma informação importante. Não importa, isso é por definição, onde os dados estejam. O que importa é como e quem pode acessá-los. E tudo isso é lógica, é inteligência, é criptografia, e assim por diante. O slide seguinte dá uma mostra do nosso atraso, mostrando iluminadamente as bandas largas, as comunicações no mundo. E nós estamos quase com a luz apagada, e temos um país que é um exemplo na América Latina, que é o Chile, que desde Ushuaia até o deserto de Atacama, está todo iluminado. O fato que eu estava falando em termos de data centers, primeiro, esse desafio. Eu acho que nós temos que ser líderes, nós temos que ser donos da nuvem, a gente tem que ser o hub da América Latina, não é por decreto, é por competência, é por competitividade. E para isso é que nós devemos trabalhar, porque aí o resto é tudo natural. Se o Brasil é atraente, os dados estarão aqui, os data centers estarão aqui, sem precisar de decreto, como nós estamos no passado acostumados. Vejam, por exemplo, o mercado brasileiro de data centers. Em primeiro lugar, o crescimento é grande, nós representamos 50% da América Latina. Existem investimentos que vão ser realizados. No estudo da Frost & Sullivan, encomendado por nós, e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 47 bilhões de reais vão ser investidos de 2013 até 2017. Em que? Em infraestrutura de telecom, em espaço físico, em hardware e software, em energia e refrigeração. Agora vejamos a nossa competitividade. O mesmo data center, ele está sendo alocado em diferentes países. Para que ele esteja no Brasil, nós vamos despender 60 milhões de dólares. Se ele estivesse no Chile, nós investiríamos 51 milhões de dólares. Se ele estivesse no México, 48 milhões de dólares. E no limite, se a gente colocasse ele em Miami, nós investiríamos 43 milhões de dólares. E vejam que a carga tributária que incide sobre esse data center, que é uma figura super importante para que nós nos integremos globalmente no mundo e nos transformamos em um player importante, tem a maior carga tributária do mundo. Frase que nós temos repetidamente ouvido. No caso da operação do data center, um data center instalado no Brasil, esse data center é o mesmo para todos os países, é um data center médio, nós temos que gastar 95, quase um milhão de dólares por ano para operá-lo. Quando, nos Estados Unidos, custa 500 mil dólares o mesmo data center. E aí vai a América Latina em geral, como Chile, México, Estados Unidos. O risco que nós temos é que essa minha história, se a gente não tomar providências imediatas, essa história que eu estou contando, vamos nos tornar, quem vai acabar se tornando são vizinhos nossos. E existem vizinhos muito interessados. O Chile é um deles, a Colômbia é outro deles, e que são países que estão trabalhando fortemente nessa direção. A solução que nós encontramos para os problemas que estão acontecendo recentemente é que, primeiro, nós precisamos ter um desenvolvimento de acordos bilaterais. esse negócio de achar que a coisa não está na minha casa, então não é meu, é uma coisa do passado. Nós temos que também fazer a ruptura do nosso pensamento. É o caminho para agilizar o acesso dos dados a qualquer parte do mundo. Porque há queixas, por exemplo, eu preciso dos dados da empresa tal, tal, que estão em Oregon, e está demorando meses. Se está demorando meses, nós estamos sendo incompetentes de pegar as autoridades americanas e fazer um acordo bilateral que agilize essa operação. A segurança é garantida pelas tecnologias e não pela localização física. E quando nós melhorarmos a competitividade e a atratividade do mercado nacional, será natural. E eu queria só concluir, por isso que eu falei que era uma fala preventiva, pode ser que ela não tenha nenhum risco, mas a obrigatoriedade de armazenamento local de dados não deve ser incluída no marco civil da internet. Isso é um assunto pontual que deve ser discutido em outro fórum. E isso não é conceito. E o crescimento do mercado de data centers no Brasil será uma consequência natural da melhoria da sua competitividade. A privacidade é um assunto que nos preocupa há bastante tempo. Eu não vou falar dela. Nós fizemos um evento aqui em Brasília no meio de março. Os anais foram... Vários ministérios falaram, vários parlamentares falaram, secretários. Nós fizemos os anais e os senhores poderão, dentro de alguns dias, acessá-los através do nosso site que está ali, www.brascom.org.br. Obrigado. Muito obrigado, doutor Nelson Wortmann. Eu gostaria de convidar o professor, doutor Gustavo Torres, que se ofereceu, tendo conhecimento do debate que se daria aqui hoje, sendo ele especialista no tema e professor do Departamento de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o que Minas Gerais se ofereceu para prestar a sua contribuição na manhã de hoje. Então, doutor Gustavo, a senhora tem a palavra por dez minutos. Muito obrigado pela sua presença e muito nos honra. Obrigado, deputado. Boa tarde já, né, a todos. Eu vou tentar falar em dez minutos. Eu estou abandonando a apresentação ali, eu tinha uma, depois eu deixo à disposição. a ideia de estar aqui é principalmente por conta de que participo hoje de um grupo de pesquisa, sou pesquisador associado do Centro de Governo Eletrônico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um centro multidisciplinar, embora eu seja ligado ao departamento da PUC de Minas, eu acompanho a constituição desse centro e ele é multidisciplinar porque ele aborda vários temas de áreas que estão correlatas ao que está aqui. Por exemplo, inteligência de governo que envolve essas questões ligadas à espionagem. Agora, o meu papel especificamente neste grupo é a pesquisa na área de computação. E eu queria trazer aqui uma visão de engenharia no sentido de esclarecer alguns aspectos por conta da seguinte dissociação que muitas vezes há. Quando uma sociedade coloca uma proposta de desenvolver algum tipo de utilidade, vamos chamar assim, ela precisa de certa maneira desenvolver ou saber identificar dentro das possibilidades como fazer e onde entra então a minha área. Quer dizer, como fazer temas. Então, eu preliminarmente queria dizer que tem o marco jurídico, o marco civil da internet como um elemento de segurança jurídica, mas eu também assim, nós temos dúvidas em relação a, digamos assim, não na perspectiva de pegar carona aqui, num debate que já está muito aprofundado, em que medida esse marco civil, ele pode contribuir para alguns aspectos que estão relacionados à minha atividade especificamente. Eu selecionei dois temas, um é a questão da neutralidade e o outro é a guarda dos dados de registro de acesso. Na questão da neutralidade, basicamente, a gente trata isso como não discriminação de tráfico, mas a gente coloca essa discussão em relação ao núcleo da rede. E aí, um dos problemas que a gente enxerga hoje que é a definição do chamado núcleo da rede, ela, digamos assim, ela fica um pouco, não é exatamente precisa em relação à discussão do marco e eu depois vou falar um pouco sobre isso. Mas a ideia básica, em princípio, é que os usuários pagariam apenas a tarifa cobrada pelo operador da infraestrutura para garantir a conexão e transmissão. A velocidade pode variar, mas não haveria em tese nenhum tipo de diferenciação de conteúdo. Então, quais são as, vamos chamar assim, os elementos, grosso modo, quais são os elementos de uma rede? Elas são redes locais, entre aspas, elas podem ser bastante amplas, dos provedores de internet, podem ser grandes redes corporativas, mas existe um núcleo, esse núcleo é difuso, ele se espalha internacionalmente e este núcleo ele hoje sofre um processo bastante complexo de retirada, digamos assim, do controle total do governo americano sobre ele e passando isso para acordos multilaterais de uma maneira que não é muito simples de ser feita. Eu vou voltar para a questão técnica nossa local para a gente eventualmente colocar um tema que pode estar levando a alguma confusão. Numa rede de internet, eu tenho que lidar com dois elementos que são diferentes, a comutação de circuito e a comutação de pacotes, são coisas diferentes. Quando a gente fala de internet, a gente especificamente está falando de comutação de pacotes, mas nós precisamos usar circuitos. e existe nesse momento uma transição tecnológica bastante intensa no sentido de usar-se menos a comutação por circuito caminhando para essa comutação por pacote. Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Quando eu contrato um circuito de uma empresa de telecom, eu estou contratando uma capacidade fixa de um circuito e ali eu passo o que eu quiser e em tese não tem nenhum problema. Quando eu estou me deslocando para a internet e fazendo a comutação de pacote, eu preciso, na verdade, de um protocolo e esse protocolo vai entregar as minhas mensagens. Um pacote, na verdade, é uma mensagem qualquer dividida em pequenos pedaços, ele é contido dentro de um datagrama, esse datagrama tem como uma carta tem para onde vai mandar, enfim, informações desse tipo, que são as informações relativas ao acesso e esse, então, tem que trafegar na internet, como estão separados, ele tem que ser recomposto lá na frente do outro lado. Isso envolve um problema de engenharia. Então, a ideia de neutralidade que eu queria colocar aqui é que, na verdade, ela é uma construção que é um pressuposto da própria internet. A internet nasceu distribuída em vários caminhos, tentando rotear para ganhar desempenho, viabilizar, enfim, formas de você entregar a informação. Então, essas informações são fragmentadas na origem, são passadas por muitos equipamentos, são equipamentos chamados comutadores, que repassam a mensagem. se a rede congestiona esses comutadores, eles descartam alguns pacotes e aí, quem mandou, quer dizer, no protocolo existe um termo chamado TCP, ele tem que ter capacidade de identificar que o pacote foi perdido e, inclusive, se adaptar à velocidade da rede. É o que explica a variabilidade, muitas vezes, que há quando eu tenho algum problema de congestionamento ou problema de perda. esses comutadores têm vários enlaces de saída, várias saídas de modo que de uma origem por destino eu tenho muitas rotas e tem que ser juntados nesse destino para reconstruir a mensagem. Então, as questões da neutralidade, ela tem muito a ver com a própria maneira de construir a internet. E aí, ela vai ser mais eficiente essa comutação de pacote em termos de utilização de capacidades se eu tiver uma rede que seja neutra, tiver simetria na rede. Essa simetria, ela, eventualmente, já foi quebrada pela engenharia. Por exemplo, quando eu tenho uma conexão ADSL na minha casa, esse A de ADSL já designa uma rede que é um tipo de conexão que é assíncrona. Ela não é mais síncrona. para eu poder aumentar, vamos dizer assim, a capacidade de transitar naquele circuito ali, foi desenvolvida uma técnica, mas no suposto de que quem usa de casa demanda. E quem está entregando precisa de mais banda. Então, você já começa a inverter esta relação. eu consigo baixar mais conteúdo para a minha casa, mas eu não consigo subir. Então, essa ideia, digamos assim, de uma isonomia na rede total, ela já é uma ideia que não está aplicada nos recursos técnicos que há hoje. Não estou dizendo que não deve existir, mas ela não se realiza especialmente nessas conexões que são de casa. Então, isso tem impacto em termos de engenharia da própria rede. Todas essas inovações que estão caminhando por aí, elas utilizam muito um tipo de arquitetura que é bem antigo, que na verdade é o que inspirou a construção da rede, chamada peer-to-peer. É onde, quando você coloca um computador falando com outro, e os sistemas vão se arranjando em termos de computação. Essa arquitetura, ela foi de certa maneira deixada um pouco de lado por duas razões, eu diria. A primeira é porque o advento da web, quando criou a proposição de ter um software na minha máquina, chamado browser, onde eu consigo fazer a navegação, ela criou essa relação, ela reforçou essa relação chamada cliente-servidor. Então, tem um cliente, tem um servidor que vai me servir. Isso já mudou e teve um forte impacto não estou aqui criticando a web, eu acho que ela é um avanço muito importante no uso da rede, mas já criou um certo impacto. E houve também uma forte tensão criada, principalmente na perspectiva da defesa dos direitos de propriedade intelectual, a partir do evento de uma aplicação muito criativa chamada Napster, nos Estados Unidos, que viabilizava a transferência de arquivos entre pessoas a partir de um diretório central, vendia publicidade e foi fechada pela justiça americana em face do fato de que ela foi, digamos assim, considerada como um veículo de quebrar direitos de propriedade. Foi o que deu também em seja, há pouco tempo, na prisão de um dono de uma rede na Austrália. Então, essa questão fez com que essa rede abandonasse um pouco essas abordagens que são mais colaborativas e, de certa maneira, elas, digamos assim, elas já trazem em si, já trazem como consequência dessas abordagens o problema de você, na verdade, não ter uma neutralidade plena. Então, o que a gente considera correto é colocar esta neutralidade como um objetivo permanente, mas ela tem que ser administrada no sentido de ter um contínuo. Da mesma maneira que, digamos assim, você construiu um processo civilizatório, digamos assim, construir direitos de forma, à medida que você consegue avançar na compreensão dos problemas sociais, você construir um processo de neutralidade, ele significa também isso, vencer esses obstáculos e dar uma certa direção. Bom, eu vou, já estou estourado aqui, eu vou tentar ir fechando. O que que essa não neutralidade implica potencialmente? Aliás, eu vou pular isso aí, acho que todo mundo já sabe sobre esse assunto. Eu vou dizer três posições que há hoje no campo da pesquisa e desenvolvimento. Tem os críticos da neutralidade. Ah, por quê? Porque o protocolo, né, desses protocolos de rede hoje, eles são considerados protocolos de engenharia, eles são protocolos que têm, digamos assim, estão limite de oferecer utilidade, que é o que a gente chama de estado da arte. Eles têm um, eles não vão resolver alguns problemas. Então, se eu tiver, por exemplo, que abrir uma mensagem para poder reservar alguma largura de banda para alguma coisa, eu então, eu vou ter que, de certa maneira, para poder atender no mesmo desempenho que eu tenho hoje ou na mesma, no mesmo consumo de recursos, eu vou ter que reescrever esse protocolo. E aí, eu tenho que reescrever isso para quem remete, para quem recebe, nesses comutadores. isso é uma tarefa que eu acho que está um pouco remota. Tem os defensores da neutralidade, como a gente tem visto aqui, de maneira bastante eloquente, tem a minha simpatia, mas eles estão enfrentando uma dificuldade, eu acho que é bem objetiva, e eu vou falar um pouco sobre ela. Os provedores de internet têm dificuldades hoje objetivas de atender a demanda de banda na rede. Nós temos uma rede, como foi mostrado aqui, é uma rede que está meio apagada, quer dizer, nós não temos, na verdade, uma internet banda larga que nos permita, digamos assim, sustentar uma ideia de que as coisas estão funcionando bem e que eu posso simplesmente desconsiderar um aspecto de que eu não tenho, na verdade, nenhuma capacidade de serviço. Os defensores também defendem a ideia de que isso é uma defesa técnica, de que esses provedores têm que trocar tráfego mais próximo dos usuários. E aqui eu queria chamar a atenção de que, pelo menos para quem trabalha na área, a troca de tráfego, mesmo dentro do Brasil, a partir das operadoras, ela é um processo que me parece, assim, um pouco mal engenheirado, porque as grandes operadoras de telecom, que estão usando muito hoje banda para trabalhar com esses dispositivos de mobilidade, trocam tráfego praticamente só em São Paulo. E isso tem, vai ter um impacto, vai ter um impacto econômico, sim, vai subir o custo de você oferecer dados a partir de um determinado lugar. Podemos também investigar, quer dizer, esses grandes consumidores ou grandes redes corporativas, onde é que elas estão colocando tráfego na internet? isso, inclusive, não é muito claro, quer dizer, a própria, esses dados não estão disponíveis, não é muito transparente esse tipo de informação para quem precisa trabalhar e discutir essa questão da rede no sentido mais amplo. Os provedores precisariam oferecer também, alguns provedores, vamos colocar um exemplo clássico aqui, que é o exemplo do Netflix, que hoje é um consumo de banda fenomenal. Para ele viabilizar, vamos dizer assim, um determinado tipo de uso desta rede, de maneira a não quebrar a ideia de neutralidade pelo excesso de banda que ele acaba tendo que trafegar, porque a rede tem que ser livre para ele, ele precisa oferecer um tipo de serviço que a gente chama de rede de distribuição de conteúdo, ele tem que gerar cópias mais próximas. Mas nem isso a gente pode utilizar aqui no Brasil, porque a gente não tem troca de tráfego adequado. E também, quer dizer, a outra técnica seria utilizar o que a gente chama de rede multicast, que sobrepõe tráfego contínuo, que é um tipo de utilização hoje muito grande. Aí eu queria destacar o seguinte, esse movimento da internet, essa internet que sai da internet, que usa um enlace, uma internet que usa pacote, ela precisa fundamentalmente de muita tecnologia, e eu vou caminhando para fechar. Ah, desculpe, eu tenho aqui a posição do meio de campo, que não está entre nem defensor, nem combatente, que é o pessoal que defende que poderia haver pequenas mudanças na internet, no sentido de você só inspecionar o pacote na borda da rede para poder fazer precificação. E aí você usaria um modelo parecido com o que teve a telefonia há mais tempo, que era no horário de domingo, à noite, você ter o custo do pulso mais baixo. E aí cobrar a segunda rota que foi estabelecida a partir do protocolo existente. Bom, visão predominante afinal, neutralidade é um objetivo a ser perseguido, a justificativa técnica é que esses protocolos precisam ser cooperativos, atendem ao princípio de menor esforço, então neutralidade é uma coisa que a sociedade tem que defender, eu volto a dizer, não sei se com esta legislação. Existe justificativa econômica importante também que foi colocada aqui hoje, que é a questão da inovação, o desenvolvimento desta rede está ligado à ideia de competição porque uma parte importante da economia está deslocando para a internet e a competição pressupõe regra justa, o que pressupõe regulação. e aí eu queria levantar uma questão que nos parece que de certo modo a regulação aqui no Brasil ela tem uma certa leniência no sentido de que não conhecemos os dados reais das operadoras. Eu vou contratar uma operadora em um determinado lugar pergunto tem cobertura na minha região? Tem. E quantas conexões você permite ao mesmo tempo? Ah, isso nós não temos aqui no nosso cadastro. Essa informação precisava saber um equipamento desses de 3G ele conecta 48 quem não viveu a experiência de ir para um lugar com muita gente e não conseguir falar com ninguém isso é permanente então a gente não sabe muito para onde vai evoluir essa rede e eu temo que as próprias operadoras não saibam muito o que é isto porque na verdade estão vendendo planos infinites e esses planos não podem ser sustentados minimamente finalmente eu concordo com a tese de que existe uma questão social moral e nós precisamos de comportamentos sociais de engenheiros existe muita carona na internet e isso parte muito da área que é esta área onde eu estou para concluir a internet deve ser pensada como uma plataforma para competição entre agentes inovadores o que pressupõe a neutralidade no sentido de um objetivo a ser perseguido porque ela resolve problemas de desempenho da rede e nós precisamos finalmente de um modelo de competição que seja baseado em mérito nesse aspecto eu acho que as lacunas elas são grandes no sentido de que nós não temos um sistema de inovação maduro a gente fala muito em inovação essa inovação ela já existe um grande esforço nessa direção legislação nova intensivos mas a verdade nua e crua por mais que tenha digamos assim coisas colocadas por aí é como eu tenho os meus alunos eles criam uma startup e aí a empresa que vai oferecer os meios ela cobra 30% 40% do resultado das operações para cobrir os seus custos provavelmente está fazendo isso não porque está extorquindo porque essas empresas de startup elas são pouco maduras aqui no Brasil vis-a-vis os modelos aí fora nos Estados Unidos os FIIs lá são de 5% então nós não temos na verdade um sistema maduro e não vamos conseguir avançar muito tanto nesta questão ligada à neutralidade quanto na questão que vai ser debatida ainda na semana que vem que é a da segurança se nós não conseguirmos não só ter um sistema de ciência que eu acho que avançou muito mas ter um sistema de tecnologia que permita trazer esses agentes inovadores para o processo nosso de produção enfim eu fico por aqui desculpa ter avançado muito se eu tivesse colocado a transparência ali ficava pior muito obrigado doutor Gustavo Torres pela técnica e completa explanação que a senhora fez muito contribuiu para a redução das dúvidas e para o aprofundamento do debate e na sequência vou então passar a palavra para o deputado Alessandro Molon que é relator do PL 5403 de 2001 prestes a ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados Nossa Excelência Deputado Alessandro Molon tenha a palavra Nossa Excelência pelo tempo que desejar muito obrigado eu quero cumprimentar deputado Paulo Abiak o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia Comunicação Informática cumprimentava a excelência pela realização dessa audiência pública extremamente prestigiada pelos palestrantes os oito que aqui falaram nessa manhã dos mais diversos setores pelas pessoas aqui que nos ouvem alguns jornalistas também que acompanham essa saga do Marco Civil na Câmara também os meus cumprimentos o meu carinho a vocês que estão comigo há um ano perguntando e agora vai vai votar nessa semana será que dessa vez vota aos setores todos aqui representados todos ouvidos na tramitação do projeto aos vários parlamentares extremamente qualificados aqui dessa comissão e de outras comissões que vieram aqui prestigiar a audiência pública agradecer a presença de todos o prestígio que é a presença de todos aqui presidente acho que foi bom falar por último dentre os os palestrantes aqui dessa manhã para procurar acrescentar apenas aquilo que não tenha sido dito e procurar esclarecer um outro ponto que talvez tenha ficado nebuloso dessa manhã de reflexão acho que as apresentações foram muito boas naturalmente que elas refletem visões sempre a partir de um ponto de vista como a de todos nós inclusive a minha sempre que a gente olha de algum lugar é de algum lugar que a gente fala não acredito nesse sentido em neutralidade de opinião eu acredito na neutralidade da rede e por ela vou lutar até o fim esse ponto é inegociável intocável sagrado do relatório mas a opinião não é neutra a opinião é sempre de um ponto de vista então os setores tem setores que aplaudem todos os pontos tem setores que destacam um outro ponto o setor dos provedores de conexão é mais contrário porque se sente mais prejudicado com o projeto embora ele não tenha nem de longe essa intenção mas eu queria dentre os pontos que não foram tocados primeiro contar a história desse projeto muito rapidamente para aqueles que não a conhecem esse projeto é um projeto que nasce da sociedade brasileira ele é um projeto assinado pelo poder executivo mas ele não foi pensado e nem construído pelo poder executivo ele foi construído pela sociedade brasileira aliás ele foi exigido pela sociedade brasileira quando em 2009 no Fórum Internacional do Software Livre então presidente da república em Porto Alegre foi confrontado pelos presentes ali que diziam nós não queremos que a primeira palavra do congresso brasileiro sobre a internet seja uma palavra de criminalização naquela época um projeto prestes a ser aprovado depois demorou a ser aprovado foi bastante modificado era um projeto que tratava a internet sob a ótica penal e a sociedade brasileira disse nós não queremos uma lei penal sobre a internet nós queremos um marco civil da internet aliás esse próprio conceito essa própria expressão foi cunhada pela sociedade brasileira e o então presidente Lula determinou ministro Tartujena que além do mais é do Rio Grande do Sul que constituísse um grupo para escrever um anteprojeto esse projeto foi escrito pelo Ministério da Justiça com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas e foi colocado em consulta pública para isso desenvolveu-se uma plataforma específica para consulta pública eu acho aliás presidente que esse marco civil vai ser um marco não só para a legislação sobre a internet no Brasil e no mundo e eu vou falar sobre o mundo depois para que não pareça nenhuma nenhuma maneira mania de grandeza nossa vou explicar porque que os outros países estão interessados o que eles têm dito a respeito do marco civil mas ele vai ser um marco também no processo legislativo brasileiro porque ele foi muito debatido antes e durante a tramitação aqui no Congresso Nacional quer dizer eu acho que o processo legislativo ganha muito com esse processo do marco civil então ele foi colocado em consulta pública e recebeu milhares de visitas e 2.300 contribuições sugestões de mudança de texto antes de vir para o Congresso 2.300 digamos assim emendas sugestões de emendas da sociedade civil brasileira dos setores todos foi modificado aproveitou boa parte dessas emendas não saberia dizer quantas mas muitas e veio para o Congresso Nacional a que chegou foi constituída como mando nosso regimento como uma comissão especial e dela foi designado relator nós fizemos sete audiências públicas em seis capitais brasileiras porque fizemos duas em Brasília aliás o deputado Embaçaí que está aqui participou de algumas também de várias que pode estar presente inclusive na sua capital Salvador Salvador não que só estava com problema de saúde na época mas tivemos juntos em Porto Alegre houve uma audiência pública também em Curitiba São Paulo Rio de Janeiro duas em Brasília e uma em Salvador quatro regiões brasileiras não conseguimos deputado Adava apesar do esforço de uma excelência ir para a região norte mas fizemos também um debate depois das audiências públicas no Acre portanto em todas as regiões brasileiras houve participação debate reflexão embora na fase de audiências públicas apenas em quatro das cinco regiões sessenta entidades diferentes foram ouvidas sessenta e além disso o projeto foi recolocado em consulta pública na democracia tendo recebido quarenta e cinco mil visitas a página dois mil duzentos e quinze comentários e cento e quarenta propostas de alteração de texto então duas consultas públicas segundo o responsável pela democracia que aliás é um orgulho para casa porque alguém que já é referência fora da casa e fora do país ao debater democracia digital foi o processo mais participativo nesse aspecto de tramitação de um projeto de lei ele vem sendo muito debatido de forma que a gente pode votar ou não votar o marco civil ele pode ser aprovado ou rejeitado a única coisa que não se pode fazer por uma questão de honestidade intelectual é dizer que o projeto foi pouco debatido isso não é verdade e tanto os setores empresariais quanto a sociedade civil disseram isso aqui nessa manhã então foi um projeto extremamente debatido tem sido debatido será debatido quando quiser mas se ele não for votado não será por falta de debate esclarecimento ou de reflexão nem de transparência com a imprensa que vem cobrindo o tema há dois anos pelo menos bom eu quero aproveitar a presença de tantos parlamentares aqui de várias bancadas para me colocar à disposição mais uma vez de todas as bancadas para ir também debater o projeto nas bancadas se quiserem eu envio um ofício a todos os líderes me colocando à disposição para ir nas bancadas então reforço essa minha disponibilidade que não é nenhum favor é minha obrigação de conversar debater com as bancadas o projeto também se quiserem mesmo naquelas que já foi como a de vossa excelência estou à disposição para voltar não há problema nenhum nessa tramitação o presidente me chamou muita atenção me marcou muita atenção que o mundo vem dando ao marco civil da internet o marco civil já foi muito bem referenciado da ONU aos países de vários continentes eu participei por exemplo em fevereiro desse ano de um seminário na Inglaterra com representantes de 24 países diferentes e eu fui chamado lá para falar nesse seminário por ser relator do marco civil um projeto que antes de ser lei já é referência é referência da consulta pública que se faz agora na Itália sobre um projeto de lei para a internet o Manuel Castles que está fundando o Partido do Futuro na Espanha é um grande debatedor das redes cita o processo de tramitação do marco civil como um exemplo de democracia participativa eu tive em junho se não me engano meu na universidade de Harvard falando sobre o marco civil na internet e ele é referência porque ele é um projeto muito bom eu fico à vontade para dizer isso porque eu não estou fazendo elogio a mim mesmo eu não sou autor do projeto eu sou relator isso é uma vitória da sociedade brasileira e por isso a gente tem que valorizar o que é bom ele tem três pilares que foram já repetidos aqui e eu quero só explicar por que é importante ter uma lei que trate desses três pilares para que não se diga bom mas para que fazer uma lei sobre isso e eu queria responder essa pergunta os pilares são primeiro eu quero dizer antes de falar dos três pilares ele evidentemente não trata de tudo da internet jamais se teve essa pretensão seria uma tolice imaginar primeiro que um projeto poderia resolver todos os problemas da internet aliás de qualquer área se alguém aqui propuser algum projeto de lei que diga que resolve todos os problemas de alguma área eu vou ter as minhas dúvidas não existe isso o processo legislativo ele é cumulativo é um processo de avanços então ele é uma primeira lei geral brasileira sobre a internet e por isso ele é e deve permanecer sendo principiológico ele tem princípios direitos e garantias do uso da internet no Brasil é isso então algumas pessoas disseram ah falta isso falta muita coisa mas se a gente entrar nesse raciocínio de que a gente precisa colocar tudo no marco civil para ele ser votado essa é a melhor maneira de não permitir que ele seja votado porque sempre faltará alguma coisa ainda mais numa área tão dinâmica quanto a internet em que certamente acabaram de criar alguma coisa que a gente nem sabe por isso é fundamental que ele seja principiológico e é o que ele é por isso ele tem sido chamado de uma espécie de constituição da internet princípios e garantias gerais na internet bom mas se a gente já tem uma constituição da república por que ter uma regra específica para a internet para defender três pilares o primeiro deles a neutralidade da rede que foi muito bem explicado aqui com um vídeo que talvez fale mais do que mil palavras exatamente aquilo ali e por que é preciso garantir a neutralidade da rede porque ela vem sendo ameaçada e vem sendo ameaçada por práticas do mercado que de fato querem acabar com a neutralidade da rede com o argumento de que se puder se oferecer uma internet fatiada ela pode ser mais barata para alguns ora o nosso esforço todo tem sido de inclusão digital o Brasil e os mais diversos governos tem feito um esforço de incluir a população na internet nós agora vamos excluir vamos fatiar a internet dizer que para o povão o povão tem direito a e-mail mas não o youtube que o povão tem direito ao youtube e ao e-mail mas não acessar um outro conteúdo mas não ler o blog que quer mas não usar voz sobre IP por que aqui realmente há um conflito e aqui eu também não quero negar os conflitos aqui tem um conflito os provedores de conexão não querem a redação da neutralidade da rede os internautas os 80 milhões de internautas querem e defendem isso o congresso vai ter que escolher o que vai fazer sempre que possível a gente procura conciliar o máximo possível de setores nos projetos da gente as vezes é impossível esse é um caso em que é impossível aqui a câmara vai ter que decidir se vai atender as preocupações de um setor e eu não estou tratando isso como se isso fosse ilegítimo estou tomando todo cuidado para usar as melhores palavras ou se vai atender aquilo que a sociedade brasileira nos seus 80 milhões de internautas querem que é uma rede neutra e inteira para todos eles eu quero deixar claro para eliminar maus entendidos que a neutralidade da rede não proíbe a venda de pacotes diferentes de velocidades então nós nunca dissemos que garantia a neutralidade da rede iria acabar com a internet de 1 mega 2 mega ou 10 mega continuará existindo esses pacotes de velocidades diferentes continuarão existindo o marco civil não proíbe isso e quem diz que proíbe não está interpretando corretamente para dizer também da forma mais polida o texto nunca se disse isso então continuará existindo a possibilidade do internauta escolher se vai querer 1 mega 2 mega ou 10 mega agora dentro desse 1 mega 2 mega ou 10 mega ele vai acessar o que ele quiser não tem o provedor de conexão o direito de dizer se ele vai acessar só isso ou só aquilo se ele vai ler a notícia do site A ou B se ele vai visitar o site do partido A ou B e assim por diante seja de quem pagar mais a internet tem que continuar sendo livre aberta descentralizada e democrática para todos aliás tem que se tornar para todos porque ainda tem muita gente fora da internet e o nosso desafio é incluir essas pessoas mas não a custa da exclusão do acesso a determinados tipos de conteúdo de quem conseguiu chegar na internet através até das land houses que tem um papel muito importante então a neutralidade da rede é fundamental e ela é digamos assim dentro dos 3 pilares o coração do projeto aí presentes qualquer coisa que fira a neutralidade eu não vou acatar de emenda posso ser derrotado no plenário enfim mas eu não vou acatar de emenda porque isso seria sacrificar o direito dos usuários a uma internet inteira e é bom que todo mundo saiba que é isso que está em jogo agora claro que isso de alguma maneira vai limitar algumas perspectivas de lucros que algumas empresas teriam mas esse não é o objetivo o objetivo é proteger o internauta lamentavelmente aqui é que se fazer uma escolha segundo ponto privacidade é preciso proteger a privacidade do usuário da internet hoje em dia essa privacidade não está protegida só para citar um exemplo tem uma empresa aqui no Brasil atuando no Brasil chamada Forme com PH que já teve sua atuação proibida em outros lugares mas aqui no Brasil atua livremente o que ela faz ela se associa a provedores de conexão a quem a gente paga para ter acesso à internet aos bônus dos cabos grava toda a nossa navegação analisa e vende como mercadoria então deputado Marquesan tudo o que o senhor fez tudo o que eu fiz tudo o que o deputado exalce e qualquer outra pessoa que faz na internet pode ter sido gravado hein não, não, não é nenhum não é com o objetivo de assustá-lo que eu tenho certeza que o senhor só faz coisas boas na internet então não é nenhum nenhuma coisa depende do ponto de vista de quem boas né claro não, mas eu tenho o maior respeito com o senhor 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 não sabe disso mas apenas para dizer o seguinte isso é extremamente perigoso que a privacidade de todos esteja ameaçada esteja sendo violada hoje aqui não estamos falando de uma possibilidade de um risco não isso já está sendo feito isso já é gravado analisado e vendido e isso é uma violação a todos nós o marco civil proíbe isso o marco civil avança nessa direção isso não pode é proibido agora claro que quem faz negócio com essas empresas ganha dinheiro com isso e vai deixar de ganhar tem algum interesse contrariado? tem lamento muito aqui eu vou ficar do lado da privacidade do internauta eu vou proteger o internauta brasileiro como relatório esse é o meu desejo e eu tenho certeza de que eu vou ter o apoio dos meus pares nisso a minha é de todos nós e aqui não importa de quem seja porque a tecnologia hoje presidente permite um nível de controle sobre os indivíduos que é um nível muito arriscado para a democracia no mundo a gente viu isso com esse escândalo de espionagem eu também quero dizer com toda franqueza que é evidente que nenhuma lei impede espionagem nenhuma lei impede a prática de crimes nem por isso a gente deixa de fazer lei penal agora eu nunca vi um parlamentar dizer que está fazendo uma lei porque a lei vai acabar com a prática de algum crime ela vai coibir ela vai inibir ela vai punir ela vai dissuadir não é isso? ela vai desincentivar a prática de um crime mas ela não impede esse escândalo de espionagem não foi esclarecido ainda aliás nas denúncias há suspeita da participação de empresas sediadas no Brasil de terem colaborado com esse escândalo de espionagem isso também precisa ser investigado e o marco civil nesse sentido mesmo antes dele ao proteger a privacidade dificulta o acesso a esses dados impede? não, não impede ele vai acabar com a possibilidade de espionagem? não não vamos enganar ninguém aqui mas certamente ele protege a privacidade do internauta brasileiro ele coíbe a colaboração de empresas que tenham acesso a esses dados no fornecimento a esses dados ele dificulta ele torna certas práticas ilícitas é isso que a gente quer fazer agora não resolve todos os problemas aliás se alguém aqui me apontar alguma lei que resolva todos os problemas por favor me apresente que eu também quero conhecê-la por fim presidente a liberdade de expressão e esse é o terceiro pilar e eu vou explicar porque ele também precisa de uma lei protegendo a liberdade de expressão se algum internauta publica um comentário a meu respeito em um provedor de aplicações a partir de quando esse provedor passa a responder por esse comentário hoje não há regra sobre isso eu me refiro não a responsabilidade de quem escreveu o comentário sobre mim eu me refiro ao provedor de aplicações alguém escreve num blog um comentário a meu respeito num blog de um terceiro a partir de que momento este blog passa a responder por essa acusação o judiciário não sabe ele dá decisões em sentidos controversos alguns entendem que é a partir da notificação outros entendem que a notificação não é suficiente outros entendem que mesmo antes da notificação ele pode responder já houve decisões judiciais nesse sentido todos então aqui o que o marco civil faz? ele deixa claro um momento a partir do qual o comentário de terceiros passa a ser de responsabilidade também do provedor de aplicações que foi base para esse comentário e esse momento passa a ser uma ordem judicial que mande remover esse contorno por que uma ordem judicial? porque entendeu-se que antes dessa ordem judicial se não houver a ordem judicial passa o provedor de aplicações a ser ele o sensor ele que vai ter que avaliar se aquele comentário é justo ou injusto então eu notifico e ou o provedor decide se mantém ou não e se decidir manter corre o risco de sofrer uma condenação ou normalmente vai fazer o que? vai retirar então isso em alguma medida coloca em risco a liberdade de expressão do internauta e por isso a gente adotou essa regra essa regra não foi a primeira regra que constou do projeto o projeto originalmente previa um mecanismo diferente previa o mecanismo da notificação e a sociedade reagiu a isso dizendo não, nós queremos uma ordem judicial para que seja o judiciário decidir se aquilo deve ser removido ou não foi uma escolha que se fez e parece por tudo que eu ouvi a escolha mais equilibrada há um debate sobre direitos autorais que foi trazido aqui que nós decidimos deixar para a reforma da lei de direitos autorais por quê? porque nós entendemos que lá é o fórum adequado e nesse sentido o Ministério da Cultura também se manifestou para que lá se fizesse debate sobre a remoção de conteúdos protegidos por direitos autorais agora a liberdade de expressão a liberdade de opinião sobre um parlamentar se nós não legislarmos será o judiciário que continuará decidindo controversamente a ministra do STJ Anacine Andrigui num debate de que eu participei com ela falou poder legislativo por favor nos dê uma referência não tem regra sobre isso nós precisamos de uma regra para decidir em cima da regra em cima da lei então é isso que nós estamos fazendo aqui sobre a liberdade de expressão é claro que genericamente a liberdade de expressão está garantida agora quando deve aquele comentário ser removido não tem regra a regra da responsabilidade do meio de quem publica aquele comentário de um terceiro então é por essa razão que esse conteúdo também é importante e por tudo isso presidente assim termino você foi muito generoso comigo aqui me dispondo do tempo que eu precisasse mas eu vou concluir minha manifestação para também permitir que os colegas opinem questionem divirjam e apoiem se quiserem muito bem vindo apoio também eu vou terminar dizendo o seguinte esse projeto e é muito bom que a comissão de ciência tecnologia comunicação informática faça um debate sobre ele mas ele é um projeto que vai muito além da própria ciência tecnologia e por essa razão é preciso que a gente some esforços para aprová-lo ele é um projeto de direitos humanos isso essa análise não é minha não é do pai da internet o físico britânico Tim Bernadine ele teve no Brasil e disse eu tenho muito orgulho de estar no Brasil nesse momento ele leu o projeto em inglês e disse esse projeto não é sobre internet esse projeto é sobre direitos humanos esse projeto é sobre democracia esse projeto é sobre liberdade de expressão sobre privacidade sobre acesso a informação e é por essa razão que ele precisa ser aprovado e que ele precisa do apoio de vossa excelência esse não é um projeto que deve ser tido como projeto de governo não é um projeto do governo é um projeto da sociedade brasileira o governo foi o meio pelo qual a sociedade mandou aliás nesse sentido eu quero aqui agradecer todo o apoio que o deputado Embaçaí deu na tramitação do projeto o deputado Newton Lima que está aqui também o deputado Arolde também que se interou do projeto acompanhou as discussões o deputado Exalci tantas vezes perguntou sobre ele o deputado Meiro Teixeira trata desse tema também com frequência ele é um projeto suprapartidário ele não tem nenhuma possibilidade de controle da internet nele não há nada no projeto que permita isso ao contrário ele proíbe o monitoramento o controle a fiscalização então ele é um projeto que garante liberdade que garante cidadania na internet e é por isso que ele precisa do apoio de todos nós eu termino dizendo o seguinte as recentes manifestações no Brasil foram mobilizadas debatidas e transmitidas pela internet tudo que a gente achou tão bonito e a gente apoiou de ver a população manifestando a sua opinião em todos os sentidos só foi possível porque a gente tem uma internet livre aberta democrática ela tem que continuar assim então esse projeto é a garantia de que as características essenciais da internet não sejam distorcidas deformadas por práticas do mercado e é esse o risco que a gente corre e é por isso que a gente precisa do marco civil da internet muito obrigado a vossa excelência e a todos pela atenção com que acompanharam a minha apresentação agradeço muito deputado Alessandro Molon a sua palestra que agradou muito a toda a plateia como se pode perceber a vossa excelência tem sido de fato um herói na condução desse tema passando por tamanhos debates tanto meus parabéns também pessoais bem eu vou então rapidamente passar a palavra aos deputados inscritos pela ordem estão inscritos o deputado Newton Lima depois Haroldo Oliveira Jorge Bittar Antônio Embaçaí Sandro Alex Duarte Nogueira deputado Zalci Jorge Tadeu Mudalem deputado Miro Teixeira deputado Bruno Araújo e agora deputado Nelson Marquesan então está pois não só para uma sugestão de encaminhamento pois não para apreciação sua e dos demais parlamentares muito bem vindo a sugestão é que todos os parlamentares falem e que em seguida a gente possa permitir em virtude até do adiantado da hora também e que a gente limite o tempo de cada parlamentar perfeito perfeito deputado Jorge Bittar você tem toda a razão e eu estava exatamente caminhando para indagar o plenário se não seria melhor fazermos exatamente dessa forma agradeço muito a vossa excelência tanto então vamos pela ordem deputado Newton Lima com a palavra muito obrigado senhor presidente eu quero iniciar por cumprimentá-lo e ao presidente da nossa subcomissão de banda larga deputado Embaçaí que tomaram a iniciativa de trazer para este âmbito da casa uma discussão da maior importância que traz luz aos debates que vimos fazendo quer no PNBL na comissão de acompanhamento quer no dia a dia das nossas tarefas rotineiras às quartas-feiras quando muitos colocavam dúvidas sobre a importância dessa legislação e vossas excelências ao tomar a iniciativa de apresentar o requerimento que depois foi subscrito por todos os que estávamos aqui naquela manhã trouxe a grandiosidade desse debate que está sendo realizado como já foi historicizado no âmbito da comissão especial mas que traz também para uma comissão que tem de fato tudo a ver até porque permeia nosso dia a dia os temas do novo mundo digital eu quero continuar um segundo momento parabenizando agora o relator deputado companheiro amigo Alessandro Molon e me permitam uma imodéstia de ter estar muito feliz de ter proposto o nome de vossa excelência para vir aqui sem nenhum denodo em relação aos demais brilhantes oradores as exposições extraordinárias que a mim particularmente enriqueceram eu tenho certeza que todos nós saímos mais escraecidos até porque existem de fato não só conflitos que foram bastante bem apresentados mas também terminologias glossários conteúdos que ficaram para nós que não somos nem todos somos da área nos ajuda a compreender melhor exatamente o que está em jogo para que possamos tomar decisão democrática na hora da votação parabéns pelo processo pela participação pelo envolvimento pelo aprofundamento e pela clareza com que você apresenta e defende as suas ideias entendendo que o debate democrático leva a isso e particularmente aqui me permita me congratular vossa excelência deputado Molon porque respondeu a pergunta principal para nós que de alguma maneira também todos os oradores o fizeram sobre a necessidade dessa mini constituição para a área da internet em função dos três pilares fundamentais da neutralidade da privacidade da liberdade de expressão que precisam como direitos constitucionais e estribados na constituição estarem colocados nesse novo mundo que é o mundo virtual da internet e aí quero desde já dizer que evidentemente todos nós sabemos que nenhuma lei resolve tudo mas é fundamental que não renunciemos à responsabilidade de fazê-la nos debates que tenho feito como parlamentar me perguntam se for feita a reforma política nós vamos acabar com a corrupção no Brasil eu falo vai acabar com a corrupção no Brasil de jeito nenhum e nunca mas os dados que faz parte da história da humanidade mas é fundamental que nós nos debrucemos sobre a reforma política e já como quer a população brasileira o dado de ontem da pesquisa OAB e BOP da ordem dos advogados do movimento de combate à corrupção eleitoral é claro 84% da população brasileira querem a reforma política eleitoral já para as eleições de 2014 e o principal ponto apoiado por 92% das pessoas é que perdão 78% da maioria da população que as empresas não sejam proibidas de fazerem doações às campanhas políticas o que quer dizer com isso vai acabar a corrupção se as empresas pararem de financiar as campanhas não vai mas nós vamos mitigar nós vamos certamente desencorajar nós vamos até porque estamos votando leis contra a corrupção e contra os corruptores já aprovado e sancionado a uma na sexta-feira pela presidenta Dilma e nós aqui na Câmara estamos debruçados também nessa questão são um conjunto de avanços que refletem a ansiedade da população brasileira e aí eu quero chegar aqui no nosso tema para colocar uma posição clara com relação à neutralidade não só pelos argumentos já sustentados de inclusão de isonomia com relação ao povo brasileiro enfim que já foram colocados mas por um outro que me diz respeito particularmente que é acesso à informação para um professor universitário para um acadêmico é inaceitável que qualquer mecanismo de transmissão do conhecimento seja restrito seja exclua seja excludente eu não vou me permitir aceitar como acadêmico em votar em qualquer projeto de lei posso perder evidentemente faz parte da democracia que venha a abdicar do princípio da universalidade do acesso à informação e ao conhecimento e aí a neutralidade para mim é absolutamente essencial quero colocar aqui na verdade passou desapercebido porque no meio da discussão do marco civil os temas da governança não foram e não é o fórum na verdade nós vamos ter que debater esse tema da governança e vamos fazê-lo necessariamente em função da espionagem americana mas é muito importante ouvir a nossa agência do setor como o governo brasileiro fez e que vem fazendo inclusive recentemente em fóruns internacionais de condenar a espionagem e condenar a governança imperialista que os Estados Unidos fazem hoje sobre a internet no mundo então é uma questão política de fundo que foi trazida à mesa pelo representante da nossa agência mas que eu não quero deixar de marcar como parlamentar a minha posição e digo aqui ao final eu acho que sem dúvida nenhuma você naquele jogo de forças que o professor Gustavo Estudioso bem colocou de posições dos que defendem neutralidade que são contra neutralidade e do meio de campo eu só acho que poderíamos pensar não sei se é aqui certamente não é e é a única pergunta que me deixa assim em dúvida evidentemente que ficou claro para todo mundo que o problema central é que o projeto de marco civil não tira das operadoras o direito de receberem mais por velocidades maiores contratadas não é disso que se trata ficou absolutamente esclarecido e portanto aí quem tem mais recursos compra mais velocidade tem acesso mais rápido sem se eliminar a possibilidade de acesso a todos os serviços apresentados agora foi colocado no meio termo eu queria entender direito disso essa possibilidade de determinados horários do dia a precificação ser modificada imagino eu que é um processo de consequência da lei para um processo de regulamentação poder se ia imaginar isso um segundo estágio não no corpo da lei a oportunidade também de você ter outras velocidades com outros preços e horários de menos tráfego mas isso me é uma dúvida que depois eu queria discutir com o professor Gustavo Torres vou pegar o seu e-mail e estabelecer mas ficou como dúvida desse debate a possibilidade de estendermos mais gente podendo ter mais velocidade em outros horários sem comprometer os investimentos das operadoras e sem comprometer o princípio da neutralidade eram essas minhas considerações muito obrigado presidente muito obrigado deputado Newton Lima eu queria pedir ao deputado Haroldo Oliveira paciência porque eu cometi aqui um pequeno equívoco na condição dos trabalhos é também autor do requerimento o deputado Antônio Bassaí a quem eu deveria dar a palavra inicialmente não penso que o deputado Haroldo não se incomodará vossa excelência deveria ter sido o primeiro a falar como autor do requerimento então vossa excelência tem a palavra vossa deferência fez evidentemente a mesa decide eu fico tranquilo ainda mais sendo o Embassaí se eu posso falar eu vou ser muito breve é que a deferência dele como autor para ficar para o fim ele estendeu o colega o companheiro não é porque nós somos autores conjuntos e eu não dei não dei a palavra do Antônio Bassaí quero inclusive me desculpar deputado Haroldo Oliveira você excede para o deputado sim claro você excede a palavra bom eu agradeço muito a deferência do deputado Paulo Abiac e digo que esse talvez tenha sido um dos momentos mais importantes que eu presenciei aqui do ponto de vista de audiências públicas nesta comissão na verdade a iniciativa não foi minha nem de vossa excelência apenas presidente Paulo Abiac com todo respeito eu acho que toda a comissão gostaria muito que essa audiência acontecesse até porque é essa comissão que deve debater o assunto dessa magnitude e expressão e a gente sentia falta desse debate aqui na casa embora tivesse tido a oportunidade de participar de outras audiências com a presença do brilhante deputado Molon ao longo de vários capitais do Brasil eu acho que todos os argumentos que nós ouvimos aqui são argumentos sólidos argumentos colocados com muita clareza sem nenhum tipo de dissimulação portanto eu não vejo sinceramente eu não tenho nenhuma pergunta a fazer as coisas estão absolutamente esclarecidas eu acho que é o momento de decidir cada um vai decidir da maneira que achar dentro das suas perspectivas e sentimentos enfim convicções vai tomar a decisão eu entendo que esse assunto está realmente pronto para ser apreciado no plenário faltava eu insisto esse debate aqui nesta comissão que permitiu a vários deputados inclusive eu me coloco também entre eles um conhecimento mais aprofundado das argumentações colocadas pelos expositores que como disse o deputado Newton todos eles brilhantes e sólidos acho que também além de esclarecer aos deputados esclarece também uma parte expressiva da sociedade brasileira que está acompanhando esse debate que tem realmente um interesse muito grande para que esse assunto possa chegar a uma conclusão são muitos projetos que estão em curso e às vezes os deputados dessa casa não percebem com muita nitidez os detalhes e esse é um assunto que tem uma complexidade muito grande até porque é um assunto que trata muito mais de princípios do que outros aspectos eu termino aqui a minha a minha colocação o senhor presidente dizendo que realmente esse é um debate que fala da liberdade de expressão que fala dos direitos de cidadania que fala também a questão da proteção dos usuários dos usuários da internet que fala do acesso que é tão importante se oferecer o acesso livre que permite também como foi dito aqui que operadoras possam ofertar serviço com mais ou menos velocidade uma coisa absolutamente natural mas que diz muito da democracia do avanço da sociedade brasileira eu estou muito orgulhoso de ter participado da comissão e ter participado também desse debate estou pronto para votar e acredito que todos que estão aqui nesse plenário que terão também não apenas esta obrigação mas essa esse privilégio de votar nesse projeto estão também absolutamente aptos para no plenário expressar a sua opinião como deputado integrante da mesma casa de vossa excelência dentro do nosso partido do PSDB nós haveremos de detalhar um pouco mais essa questão para que na hora própria ele possa ser levado ao plenário eu acho que se essa casa como nós todos queremos quer realmente se encontrar com a opinião pública nós encontramos um caminho muito interessante e temos realmente a sorte de poder participar nesse momento desse debate tão valioso para todos nós portanto cumprimento a todos e em especial ao deputado Molon acompanhei o trabalho dele sei do esforço que ele realizou em compatibilizar reunir ouvir tantas opiniões e tantas sugestões e digo que fico muito muito feliz e me sinto orgulhoso em participar desse debate e vamos agora no momento próprio levá-lo ao plenário muito obrigado deputado Paulo Abiaco e agradeço também especialmente a todos os expositores sem exceção que colocaram aqui as suas opiniões de maneira clara nítida convictas e sem nenhum tipo de receio de expô-las muito obrigado tudo bem deputado Imbaçaí quero comunicar a todos que a TV Câmara está transmitindo toda a reunião ao vivo deputado Aronjo Oliveira vaciência tem a palavra obrigado pela paciência obrigado presidente colegas parlamentares deputado Molon relator deste projeto todos os nossos conferencistas depoentes aqui muito obrigado aprendemos mais aproveitei esse período de de recesso para mergulhar um pouco mais e ler os relatórios produzidos pelo relator e o texto que está apresentado que naturalmente ainda não é o final essas coisas ainda estão em fase em processo de tramitação mas tive a oportunidade de perceber ou melhor de ratificar o que já sabia o grande esforço que foi feito pelo relator para ele conseguir reunir essas informações ouvindo abertamente a sociedade civil e nós aqui na Câmara que estamos acostumados com medidas provisórias que usurpam o direito de legislar do parlamentar não se debate não se discute e se enche de jabotis de assuntos que não interessam quando nós vemos uma lei que realmente ela foi debatida em todos os espaços da sociedade civil como foi esta até este momento embora embora esta seja a forma natural de produção de lei através qualquer lei não apenas esta mas esta tem esta característica então eu fico muito feliz e cumprimento o meu companheiro do Rio de Janeiro deputado Molon que tem uma grande apreciação não concordo com todas as suas opiniões mas eu tenho uma grande apreciação pelo seu entusiasmo pela sua competência e mais uma vez fica aqui revelado eu fico muito feliz de dizer essas coisas para você agora na sua última palavra Mauve Relator você colocou a essência da internet a internet realmente não se limita ao espaço da tecnologia ou somente da comunicação que esta comissão tem sobre a sua responsabilidade técnica a internet é o grande espaço de direitos que está se formando e se é o espaço de direito ele é o espaço do ser humano é o espaço do direito humano seja ele individual seja ele coletivo então essa é a grande realidade então isso está além é o espelho da sociedade quer dizer eu falo espelho porque espelho se tem uma imagem virtual na internet nós temos também toda a sociedade com o passar do tempo e avanço da tecnologia se projetando virtualmente num novo espaço que é esse espaço de direitos da internet e eu fico feliz porque há muitos anos uma outra fase eu estou aqui há muitos anos estou há 30 anos aqui eu trabalho e essa minha formação é técnica eu sou engenheiro em eletrônica formado pelo IME sou economista e estudei muito isso no passado e nós tivemos aqui grandes debates no início da internet e nós decidimos que a internet no Brasil seria livre livre e apenas seriam estabelecidos os protocolos de comunicação e ela seria livre e deu certo porque aí ela se desenvolveria livre e nem por deixar de ser livre ela não deixou de ser um espaço onde nós colocamos as coisas mais sérias da nossa vida como é o caso das declarações de imposto e renda os movimentos bancários então ela continua livre e tem esse espaço que nós todos utilizamos certo então eu procurei nessas leituras encontrar uma razão que me para que vamos fazer essa lei se está tudo funcionando tão bem essa é a minha questão é uma dúvida que fica e que eu coloco se alguém quiser falar eu não sei se é o momento de nós produzirmos uma lei e vou dizer por que sem filosofar a lei ela limita a lei é censura é censura de comportamento é estabelecimento de regras de comportamento qualquer lei quando não tem lei claro nós seríamos naquele espaço a anarquia a liberdade mas quando você introduz a lei é porque você tem que estabelecer regras de direitos e regras de obrigações no momento em que nós estamos fazendo esse chamado marco civil que na realidade embora com toda audiência que houve da sociedade civil não é um marco civil isso é um marco legal até porque o projeto de lei é um projeto do governo que veio pra cá então isso é um marco legal não é um marco civil o marco civil ele é resolvido na sociedade civil e eventualmente poderá vir ao congresso se transformar em lei eventualmente então ele é um marco civil ficou bonito esse nome é um nome que dá uma ideia de abrangência de toda a sociedade como a sociedade participou tudo bem mas não é não é uma regulamentação é um marco legal elaborado com audiência da população mas é um marco legal então esta lei esta lei vai ter o problema de todas as leis que permitam assim eu quero dizer pra vocês uma coisa que vai acontecer já no dia seguinte da promulgação se ela vier a ser aprovada surgirão centenas de projetos de lei modificando artigos desta lei e nós corremos o risco aí todos nós que defendemos uma internet livre temos que pensar nisso defendemos corremos o risco de nós fecharmos rapidamente esse espaço de liberdade e transformarmos esta lei tentando criar uma muralha da internet dentro do Brasil como já muitos aí já se colocam pra usar o que foi feito na China em alguns países totalitários de colocar essas muralhas então essa é a minha preocupação é a liberdade a internet tem que ser livre é um espaço mundial não é um espaço é um espaço a lei você tem uma lei pra radiodifusão a radiodifusão você tem uma regulamentação e você tem uma fronteira e um recorte definido pra você colocar internamente no país as conexões e a interatividade internacional ela pode ser bem regulada por acordos bilaterais as telecomunicações avançam um pouquinho agora a internet é absolutamente globalizada como espaço de comunicação como espaço de informação então a minha preocupação é se nós precisamos fazer um marco civil como alguns usaram o termo aqui a constituição da internet poxa nossa constituição define todos os direitos do cidadão até foi chamada de a constituição cidadã então o que ocorre eu penso que esses temas e esses assuntos deveriam ser tratados ser tratados pontualmente inicialmente poderíamos tratar pontualmente a questão da neutralidade tem problemas vamos fazer uma lei pra tratar de neutralidade a questão de privacidade ocorre a justiça precisa de lei pra poder decidir de uma forma isonômica homogênea pra tomar suas decisões vamos fazer uma lei pra quê? e nós porque nós temos toda uma legislação se a internet é esse espaço que eu falei virtual é a sociedade virtual as redes estão aqui e valem lá então é isso que eu coloco então eu tenho esta dúvida eu todos aqui estão de acordo com o marco mas eu tenho essa dúvida se é o caso de nós regularmentarmos dessa forma a internet no Brasil mas é uma dúvida eu posso até ser convencido ainda vou conversar mais um pouco com o relator pra ver onde e com outros companheiros aqui que pensam com eu pra ver como é que a gente pode resolver isso então eu falei essas coisas falei essas coisas pra dizer que essa questão da privacidade da proteção da informação é muito é muito relativo deixa eu dar um fato vou dar um fato pra vocês que vocês não viram talvez ontem 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 o Estadão o Estadão a sua edição das 21 horas e 54 minutos 24 minutos publicou que o que o que o que o que o tribunal superior eleitoral fez um acordo com uma instituição privada chamada Serasa que todos nós conhecemos controla nossas contas a Serasa para fornecer as informações o cadastro dos eleitores do Brasil ele é todo cidadão que tem mais de 16 anos está nesse cadastro um cadastro que é o mais atualizado do Brasil que é atualizado de dois em dois anos por um acordo olha eu estou falando do Ordem da Justiça ele transfere pra Serasa uma empresa privada que tem milhares de clientes então essa questão de privacidade é uma coisa relativa é claro que isso vai ter consequência nós vamos discutir nós vamos registrar nós vamos fazer PL um projeto de lei pra anular o decreto legislativo eu falo isso tudo mas vejam vocês então a proteção das informações do cidadão é uma coisa muito relativa não é por causa da internet ou por fora da internet eu estou falando e estou denunciando até aqui esse absurdo de um órgão da justiça ceder por acordo não se sabe em que nível esse cadastro o cadastro mais completo que existe dos cidadãos do Brasil porque são aqueles que estão acima de 18 anos então eu fico sempre em dúvida e volto falei isso pra voltar ao assunto de que talvez pudéssemos pensar em legislar algumas questões mais focais e deixar a coisa andar outro aspecto eu vou encerrar obrigado presidente outro aspecto importante é que nós estamos justamente neste momento vivendo essa transição dessa sociedade real eu me lembro quando eu estudei matemática superior aplicada você sai do mundo real vai pro mundo virtual resolve os problemas e depois volta pro mundo real é uma questão fantástica nós estamos vivendo a sociedade virtual é uma realidade está se formando na medida em que a capilaridade da internet aumenta e vai alcançando todos os cidadãos nós vamos tendo essa possibilidade de ter ainda coisas importantes a serem introduzidas aí sim vou falar num marco legal mas será que é esse o momento? eu tenho essa dúvida e eu vou voltar a conversar com o deputado Molon pra discutir a minha dúvida é essa aí eu falei essas coisas não vou fazer nenhuma pergunta apenas coloquei essa preocupação porque estivemos aqui juntos no começo disso há cerca de 10 15 anos e agora nós estamos nesta fase nessa tendência de fazer uma regulamentação então essa é a minha minha colocação eu agradeço e peço desculpa que avancei um pouquinho o tempo muito obrigado vamos passar a palavra o deputado Jorge Bittar na sequência o deputado Isolci e o deputado Miro Teixeira bom senhor presidente eu quero presidente vice-presidente da comissão deputado Jorge Bittar bom é eu sempre queria informar a todos que o deputado do deputado me pede e creio ser de concordância de todos que após a fala de todos ele volte a ter a palavra para a tréplica com certeza por exemplo em primeiro lugar eu queria elogiar a iniciativa de vossa excelência do deputado Embaçaí de promover esta alentada audiência pública que nos permite sempre aprofundar aspectos importantes aspectos importantes deste projeto de lei que está sendo tão bem conduzido pelo nosso relator deputado Alessandro Molon trata-se de um tema de extrema importância para a sociedade brasileira e que merece um aprofundamento como há alguma dificuldade ainda para digamos a tramitação final aprovação do projeto esta audiência sempre poderá contribuir para que a gente encontre esse caminho para que possamos aprovar então eu um pouco diferentemente do deputado Harold eu sou favorável enfim a definição de um marco civil na internet considero que ele foi elaborado de forma extremamente democrática extremamente abrangente e é bastante profundo no que diz respeito a proteger direitos dos cidadãos de toda a natureza embora cotidianamente surjam sempre novos temas e novos ângulos sobre os quais nós devamos adequar a legislação mas é disso eu acredito que ele é um passo importantíssimo e sólido nessa direção no entanto o marco civil quando pretendeu trabalhar os temas dos direitos da cidadania inevitavelmente ele acabou invadindo os temas da economia do setor ou seja de alguma maneira ele começa a regular economicamente o setor ao permitir que os serviços possam ser cobrados assim ou assado ao definir que a neutralidade é assim e não e não assado ele deixa de tratar apenas dos lados dos aspectos relativos aos direitos civis dos cidadãos perante a internet e passa a tratar do marco regulatório da internet também sob certos ângulos não de maneira completa mas sob certos ângulos então a primeira observação que eu faço não seria o caso de nós separarmos em dois capítulos bem distintos esta lei tal como fizemos deputado José Francisco de Araújo Lima no caso da lei da TV por assinatura em que separamos a regulação de redes da regulação de conteúdos verdadeiramente que trafegam nessas 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 redes nós não precisaríamos levar os quatro anos e meio que levamos para aprovar um projeto de lei que está se mostrando extremamente positivo a expansão da TV por assinatura expansão dos conteúdos nacionais da indústria audiovisual brasileira estão aí para demonstrar que esta casa o parlamento brasileiro acertou depois de longos processos de discussão entre parlamentares com representação da sociedade civil ao definir um novo marco para a TV por assinatura e eu acho que nós estamos num bom caminho no chamado marco civil da internet nós evidentemente temos esses temas econômicos e temos o interesse público que trata sobretudo dos direitos dos usuários dos direitos dos cidadãos as empresas aqui representadas pelo Sinditele Brasil doutora Alexandra alegam que necessitam de ter instrumentos para administração de rede para administração do tráfego não há qualquer perspectiva por parte de qualquer daqueles que participaram aqui de invadir as informações de violar as informações que trafegam na rede mas no entanto alegam as empresas que precisam administrar e que aspectos da redação ora definida podem dependendo como seja lido como seja interpretado limitar a administração de rede quer dizer temas como filtrar monitorar analisar fiscalizar aos proibir de maneira genérica a utilização dessas ações as empresas alegam que isso pode produzir dificuldades e eu vou tentar um pouco na linha do 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 José Francisco de Araújo Lima ser um pouco didático quando você tem uma 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 via expressa uma via qualquer você pode segregar uma parte dessa via para fazer transporte público nessa via ou seja o interesse público só pode trafegar ônibus ou eventualmente táxi também no caso do Rio ou de algumas outras cidades temos o BRT onde naquele espaço automóvel nenhum ou seja eu estou na verdade separando dois tipos de tráfego o tráfego dos ônibus que tem um privilégio para ter uma determinada velocidade porque eu estou atingindo um número maior de usuários de pessoas interessadas os cidadãos que desejam se deslocar contra o transporte individual que não deve ser priorizado posso aqui falar de outras coisas evidente que as pessoas pagam mais mas o SEDEX 10 que chega mais rápido tem um preço uma carta convencional tem outro preço também são serviços que operam em rede toda uma logística uma rede logística só que um chega mais rápido do que outro por que? porque os cidadãos às vezes tem necessidade no dia seguinte ter aquele documento que é importante e todos nós certamente já nos utilizamos do SEDEX 10 e é absolutamente legítimo que isso ocorra então evidentemente não há como se permitir que as empresas possam utilizar termos como esse para cobrar ou para constituir serviços que discriminem o tipo internamente o tipo de serviço que o cidadão você tem uma conta aqui mas você só pode operar e-mail você não pode operar vídeo não pode baixar uma música ou não pode baixar um texto só e-mail é evidente que isso é invadir a meu ver a privacidade dos direitos dos cidadãos mas se as empresas querem observando o cabeçalho dos pacotes estabelecer e aí eu vou usar a expressão do professor Gustavo que trouxe um alento a essa discussão ele coloca como uma das hipóteses a ideia de introdução de algumas classes de tráfico para identificar cada datagrama ou seja que determinados eu vou citar um outro exemplo tem um médico que está realizando uma cirurgia à distância tem lá profissionais do outro lado e ele está monitorando essa rede não pode cair a informação dele que vai de alguma maneira que vai orientar o bisturi lá na outra estou simulando tem que chegar a tempo e a hora precisa ou seja não pode haver a chamada latência de rede nesse caso grande a informação não pode ficar retida na rede por conta de congestionamento ou dificuldade de entrada por quê? porque aquele é um serviço de altíssima importância que tem a ver com a vida dos cidadãos e pode ser um serviço público ou um serviço privado também então eu pergunto se não seria o caso de nós aqui tratarmos uma regulação que ouvindo a Anatel ouvindo os agentes que permitisse administração de redes mas dentro de situações estritamente definidas se isso não poderia ser uma possibilidade ou seja nós garantiríamos a neutralidade de rede o sujeito pode contratar lá por velocidade não pode não se pode dizer se ele vai acessar este ou aquele tipo de conteúdo esse direito do cidadão está definido mas evidentemente que um e-mail pode chegar alguns milissegundos depois mas um streaming de vídeo não porque senão eu perco a informação do vídeo eu perco a sequência de um vídeo tem que chegar ao cidadão segundo uma determinada velocidade segundo uma determinada frequência efetivamente já um e-mail pode demorar alguns milissegundos a mais até alguns segundos a mais isso não afeta dramaticamente a vida dos cidadãos então esse esse tema administração de rede é algo que existe que nós não podemos ignorar e que é relevante meus amigos e eu acho que essa discussão está meio travada e impede que este projeto de lei que na sua essência está absolutamente absolutamente correto e bem definido possa ser aprovado em benefício de milhões de cidadãos brasileiros então o que eu proponho é que a gente examine a possibilidade de que esses temas são temas regulatórios de regulação econômica do serviço internet nós no passado dizemos a internet é livre não tem internet que grandes empresas estão nisso pequenos provedores de serviço e provedores de conteúdo grandes provedores de conteúdo nacionais e internacionais não é mais um espaço que não deva ser regulado a regulação existe por conta disso mesmo para estabelecer direitos mas estabelecer limites também para que se evite que monopólios oligopólios interesses econômicos se sobreponham aos interesses mais verais da sociedade foi assim que nós tratamos a lei da TV por assinatura e que tratamos diversos marcos regulatórios aqui nesta casa então eu penso que talvez nós pudéssemos por esse caminho dialogando com o professor Gustavo que fala estabelecer classes de tráfego e fala atribuir níveis de serviço nas filas dos computadores de acordo com essas classes e chega até a tocar no tema também da cobrança que a gente pode ver mas eu penso que esses dois temas aqui possam ser uma chave estou olhando aqui para o Dr. Javas Valente também se isso não poderia ser alguma coisa que bem definida de maneira clara transparente pudesse nos ajudar a fazer com que este projeto possa avançar e repito talvez a separação dessa coisa de conteúdo no sentido dos direitos dos cidadãos da regulação de rede pudesse nos ajudar a resolver essa questão melhor bom está colocado o tema da guarda de dados nós vamos ter que discutir o Dr. Wortsman que não está mais aqui entre nós teve que sair pelo jeito não é isso coloca o problema veja bem problema de custo de data center é um problema a ser resolvido pela dinâmica econômica vamos pedir a presidente que incentive mais os data centers isso não deve ser um limitador para que eventualmente haja o problema e aí eu me refiro até ao próprio relator Alessandro que é um advogado conhecedor o problema é que as leis brasileiras não podem ser utilizadas para acessar dados nos Estados Unidos na Coreia enfim em qualquer outro lugar do mundo como é que a gente vamos fazer acordos bilaterais ele sugere até quando enquanto não houver acordos bilaterais como é que nós vamos proteger os dados dos cidadãos e permitir que a justiça possa acessá-los quando necessário também para promover investigações e coisas desse tipo é um tema que merece ser refletido um outro tema que eu acho que nós estamos passando ao largo é que os provedores de conteúdo acessam não estou falando de log estou falando de informações pessoais em larguíssima escala e se utilizam dessas informações comercialmente quais são os limites disso que tipo de regulação um tema como esse deveria merecer quando eu estou mandando um e-mail quando eu estou usando um sistema de GPS com mapa quando eu estou usando uma rede social todas essas informações estão sendo coletadas e estão sendo quando eu estou usando uma busca na internet etc essas informações todas estão sendo coletadas e usadas eventualmente a meu favor mas poderão ser utilizadas contra mim também quais são os limites desse tema isso é algo extremamente importante e tem a ver com o marco civil a meu ver e por lembrar se me permite nós temos uma audiência pública na próxima semana quarta-feira quero já deixar a todos aqui presentes para tratar especificamente desse tema e eu só vou colocar um último tema que aí não tem a ver com o marco civil mas que mereceria são os chamados OTTs são serviços via internet eles chamam over the top sobre a rede o mais notável deles o mais conhecido é o Netflix mas há já diversos serviços aí operando como resolver os problemas da aplicação de conteúdo nacional definido na lei da TV por assinatura como de alguma maneira regular a taxação desses serviços os impostos já que outros serviços pagam impostos também dentre outras coisas que são extremamente importantes quer dizer se isso não for essas empresas tem que se estabelecer no Brasil e tem que de alguma maneira atender as leis brasileiras esse é um tema que deva merecer nós esboçamos discutir isso na lei da TV por assinatura isso não estava tão amadurecido mas hoje já está muito mais claro esse tema que deva merecer também a atenção de nós parlamentares muito obrigado muito obrigado deputado Jorge Bittar com a palavra deputado Exalci senhor presidente senhores e senhores parlamentares senhores expositores olha acho que foi muito debatido bem claro todas as posições acho que o relator foi muito feliz quando disse os três pilares e a questão de decisão é a questão agora de votar ou sim ou não e acho que está muito claro a questão dos internautas e a questão das empresas questão de decisão como a vossa excelência colocou agora acho que o projeto está pronto para ser votado eu participei já de vários debates sobre isso agora uma coisa nós não podemos esquecer alguém paga a conta tem uma PEC tramitando colocando a internet como direito social é o que foi dito aqui o direito de ir e vir está consagrado agora você pode ir de onde você pode ir de carro alguém tem que fazer a estrada quem que paga a conta né então a gente não pode também esquecer dessa questão também não adianta colocar para todo mundo tudo e depois acontecer o que está acontecendo na infraestrutura do Brasil hoje você vai nessas estradas não tem estrada está com problema né aí tem as estradas que você paga o pedágio que funciona melhor então é a mesma coisa nós temos que decidir essa questão alguém falou aqui teve duas citações aqui do SEDEX 10 eu quero só fazer referência ao SEDEX 10 porque dois parlamentares falam sobre isso eu nos últimos 30 dias usei o SEDEX 10 por duas vezes um não chegou até agora e o segundo chegou era para chegar uma chave que eu mandei porque eu levei a chave viajei levei a minha chave e mandei para o SEDEX 10 que era para chegar na sexta chegou na segunda-feira então esse negócio de SEDEX 10 não é bem assim mas já não funciona mais como funcionava antigamente já foi esse 10 está muito mas olha eu quero mais uma vez reforçar a minha posição eu acho que essa matéria precisa entrar na pauta imediatamente tenho que botar o marco não podemos adiar mais essa questão e a questão mesmo de decisão acho que a coisa é muito clara acho que o relator fez um belo trabalho não pode se falar que não houve debate mas teve acho que não vi nenhum projeto aqui na casa que teve tanto debate tanta audiência tanta discussão quanto essa então parabéns são nossos PNE são nossos PNE rivaliza é verdade o PNE também teve um debate lamentavelmente ainda não chegamos ainda nosso objetivo da aprovação mas eu espero que a gente consiga mas até aproveitando achei muito estranho ontem porque eu saí da antes do recesso disse que a pauta estava trancada não podiam votar a questão dos garçons estavam lá não podiam votar porque os olhos estavam trancando a pauta aí chega quando chegou ontem para votar a pauta estava destrancada porque já tinha votado e disseram que tiraram urgência então quer dizer é um negócio que muito 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 discurso e pouca ação então acho que o Marco Agulatá também precisa votar isso para votar imediatamente tem meu apoio parabenizo o relator parabenizo também os autores dessa proposição de audiência pública todos os expositores acho que é muito claro agora essa questão de decisão ou é sim ou é não conte com meu apoio deputado Miro Teixeira vossa excelência tem a palavra eu também sou paz e amor cumprimento todo mundo acho que todo mundo fez um bom trabalho agora sinceramente cumprimento o deputado Molon que tem sido incansável nesse debate eu divirjo absolutamente das posições dele concordo com a questão da neutralidade de rede acho que é o único ponto o único ponto aí importante relevante é a neutralidade divirjo absolutamente com o título que se deu a isso a esse projeto que não é do Molon não isso é uma mania governamental de dar nome às coisas então tem minha casa e minha vida porque vai construir umas casas ali uma luz na escuridão porque vai acender uns postos ali isso aqui é a construção na internet me lembro um episódio do Rafael Pérez Borges preso no Rio Grande do Sul depois da edição do ato 5 ele reclamou que era advogado tem direito a prisão especial o carcereiro foi lá e botou uma caixa de sapato preso na grade escrito prisão especial pronto e era prisão especial então constituição da internet como? nós temos uma constituição no Brasil e a repetição de dispositivos funcionais não faz disso a constituição da internet a constituição tem um conceito muito mais profundo mais amplo e mais que precisa ser mais preservado alguém disse aqui que já existem leis claro que já existem leis não existe a pedofilia só a partir da internet existe a pedofilia existem leis existem os crimes são puníveis as coisas já podem ser rastreadas já podem ser absolutamente rastreadas e é é é absolutamente é absolutamente impróprio achar que se fazer uma lei não haverá leis em seguida que mexerão nela mas é só olhar é só olhar a ficha técnica das leis talvez tenha uma que tenha ficado muito tempo em vigor sem ser mexida que foi a lei de segurança nacional não viramos de alterações também do ato 5 mas é a lei a lei a lei se move com a história porque a história se move é assim mesmo é assim mesmo não é eu tenho muito medo de ter uma lei da internet a internet é livre sim é livre sim pode ter os negócios que tiver pode ter os negócios não são livres há os contratos dos negócios mas já há os contratos se eu compro uma mercadoria eu quero receber a mercadoria eu tenho registro da compra a nota fiscal é emitida já há os contratos já há as reculações governamentais há tudo isso a internet está aí livre constituiu-se livre funciona livre fizeram menções aqui as manifestações de rua foi muito bem elas aconteceram sem lei olha mas nesses debates a gente aprende muito eu aprendi um novo conceito de inimputabilidade por exemplo porque a inimputabilidade é relativa olha ele é inimputável ele não pode ser ali acionado nada disso exceto se houver duas tentativas na terceira ele pode sim vou acrescentar ao rol dos conceitos de inimputabilidade ou de inimputabilidade esse da relativização da inimputabilidade aprendi hoje isso aqui eu verifiquei que não há grandes divergências a rigor é porque quando nós lidamos com palavras nós sempre vamos ter divergências eu tenho essa implicância isso é um marco governamental não é um marco civil não é uma iniciativa popular por maior que seja o número de participações populares por internet o código de processo civil teve 80 mil a partir de não é um projeto de iniciativa popular eu sou membro da comissão do código de processo civil é outra coisa vamos ter mais apego com as palavras é porque nós nós latinos somos apegados às palavras vamos ter mais apego isso não é um projeto que nasce da população não isso é um projeto que nasce lá atrás em 2002 o primeiro autor foi o senador Eduardo Nazareno tinha um caráter absolutamente penal e melhorou muito graças a esse debate melhorou muito mas sabe o que eu faria? eu deixaria tudo com a Anatel porque eu acho que o Bill Gates não estava errado quando ele disse quando perguntaram a ele o que vai ser da internet? ele disse não sei não sei mas será que nós devemos fazer amarrações por leis? mas nós devemos deixar a agência cuidar disso essa sim de maneira mais flexível mais atualizável a país a França teve um período que se colocou nesse dilema da tecnologia nova que surgia vamos regulamentar isso regulamentar aquilo e eles decidiram se eu não me engano eles tem um pequeno centro de pesquisa em Rocancur é o INRIAR eles decidiram lá nessa numa reunião o INRIAR eles decidiram a melhor coisa é deixar que tudo seja usado e depois nós vemos se há necessidade de alguma espécie de regulamentação porque a velocidade da evolução científica e tecnológica é muito maior do que a velocidade legislativa e de repente nós vamos criar amarras então acho que outro dia li um artigo é tirem as mãos da internet achei muito interessante esse artigo já tenho lido algumas coisas de cabeças que estão começando a se abrir estão começando a se informar porque é tão esquisito dizer vamos regulamentar aqui o uso da internet que de repente as pessoas nem se interessam muito por essa discussão só um grupo privilegiado de pensadores como vossas excelências adultos que participam por internet que são mais do que usuários de internet é que começa mas se parar para pensar o que é isso afinal de contas e não virá outra lei depois não eu vou manter a minha posição absolutamente contrária à existência de um projeto apoio o relator na questão que eu sustento há muito tempo da neutralidade de rede eu entendo que há um grande interesse entre empresas de telecomunicação de um lado e empresas de comunicação eletrônica de outro lado eles vão acabar se entendendo e o terceiro interessado que é o povo pode perder eu não estou dizendo que vai perder pode perder mas esses grandes conglomerados acabarão se entendendo não tenham dúvida disso se unirão em torno de um texto se unirão em torno de um texto eu eu vou encerrar por aqui porque eu já fiz inimizades demais em tão pouco tempo acho que eu esgotei a minha cota do dia de hoje eu jamais fui candidato a bissempatia é uma coisa que nunca me preocupou muito eu penso que a Anatel poderia se encarregar muito 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 de de entrar mais nessa discussão de verificar como pode até até a questão até essa essa questão da da neutralidade de rede poderia ter uma ação normativa ali da da Anatel qualquer não é preciso a lei não é preciso a lei deixem a internet livre eu acho que o dia que o internauta pensar nisso ele vai ver o quanto é absurdo qualquer lei e olha repito o Molon mentíssimo muitíssimo sou contra a técnica legislativa de transportar dispositivos constitucionais para qualquer lei na zona pra essa consideramos acato a constituição a constituição não precisa de reforço da norma infraconstitucional para que ela seja respeitada é em cumprimento a todos que todos foram acrescentados todos acrescentaram acrescentaram muito aqui ao nosso desconhecimento que é geral sobre todos os temas felizmente temos gente como vocês que sabem bastante muito obrigado a palavra do deputado Milton Monte e após a réplica do deputado eu vou gastar poucos bits aqui na minha manifestação prometo eu quero cumprimentar cumprimentar todos os expositores nosso presidente o relator colegas e quero começar dizendo que a internet evidentemente é livre universal e não há outra forma de ser eu ouvi aqui o deputado Miro o deputado Harold e outros colegas e quero dizer que para que esse marco fosse mais civil e menos legal nós devíamos adotar um modelo de autorregulamentação nós devíamos ter os players que atuam nisso estabelecendo os detalhes de como isso deve funcionar o nosso relator falou aqui a respeito de três pilares fundamentais acredito que a questão da neutralidade evidentemente tem que acontecer a liberdade de expressão tem que acontecer algumas garantias podiam ser colocadas dentro de um marco legal mas era preciso na minha opinião num assunto tão mutante num assunto que se transforma rapidamente a todo momento nós devíamos prestigiar aqui a autorregulamentação nós devíamos contar com a sociedade civil aí sim nós teríamos um marco civil para tratar a sociedade civil desse tema com ampla liberdade com ampla participação e acho que isso nós com isso nós daríamos evidentemente um prestígio e uma sinalização para o mundo que eu vejo em alguns países do mundo movimentos extremistas em relação à internet e acho que o país o Brasil poderia dar um exemplo prestigiando a autorregulamentação nesse setor eu participei no ano passado do 5º Congresso de Comunicação coordenei um trabalho ao respeito do marketing direto que diz respeito a tudo isso que nós estamos debatendo aqui apresentei um projeto de lei no ano passado tratando e tentando estabelecer normas a respeito do tratamento de dados aquilo que foi dito aqui agora a pouco pelo deputado Bittar e nesse projeto eu tive o cuidado de prestigiar essa minha tese algumas coisas fundamentais poucas pouquíssimas coisas deviam estar na lei o resto devia ser autorregulamentado pelo setor então caro relator eu quero expressar essa opinião pessoal e acho que ela deve ser esmiuçada e acredito que nós daríamos um grande exemplo ao mundo tornando a internet mais civil do que legal mais livre do que claro deputado eu acho que eu estou achando muito interessante a linha de vossa excelência eu acho que eu estou muito mal influenciado por uma literatura dessas figuras perversas que na filosofia querem criar confusão nas nossas cabeças mas e estou lendo um pouco sobre a questão do sair do palavrório para a ação e o palavrório ontem eu até falei isso aqui no caso é um palavrório é o meio não é o de vossa excelência mas que eu preciso controlar mas por que vossa excelência já não rebete aqui para eles mandarem um anteprojeto deles deles no que seria essa síntese aí de uma autorregulamentação mas eles mandaram juntos sem prejuízo sem nenhum prejuízo sem nenhum prejuízo sabe ir a mãos a obra porque eu tenho não tenho dúvida que no plenário esse projeto aí vai vai para o voto nominal pode ir para um lado pode ir para o outro é a democracia quanto voto quem tem mais voto perde quem tem menos voto quem tem mais voto ganha quem tem menos voto perde aqui as vezes ao contrário mas se existe uma possibilidade de pegar o melhor das ideias aqui aperfeiçoadas pelo Bolon algumas outras que estão na cabeça de vossa excelência de outros aqui e transformar isso aqui numa outra regulamentação com todas as homenagens ao relator com todas as homenagens eu acho que a gente pode dar um passo de distender porque eu temo não temo por minha causa não não temo por isso não eu temo porque a internet e também nós vamos fazer uma lei praticamente inócua porque a internet neste planeta olha aqui esse artigo é a disciplina do uso da internet do Brasil tem um fundamento 2.1 o reconhecimento da escala mundial da rede isso não existisse hein esse inciso primeiro será que não não seria a nova escala mundial da rede então eu tenho medo das leis que nós fazemos eu só queria dar a sugestão vou aproveitar vou pedir licença eu tenho que isso aí porque existe processo eletrônico hoje e a minha senha também sim eu tenho que renovar agora e tem hora marcada agradeço o deputado Miro a intervenção e acho que é uma é uma proposta eu concordarei com todas as críticas que o deputado Molon fizer sobre a minha pessoa na sua ausência acho que é uma é uma acho que é uma proposta pertinente de irmos para os finalmentes eu vou deputado Molon se vossa excelência permitir tentar contribuir se vossa excelência quiser com essa iniciativa com essa ideia porque veja mais civil e mais apropriado do que uma autorregulamentação do que a internet eu não vejo é claro que algumas questões como foram colocadas aqui os pilares são três isso podia estar contemplado na legislação mas a grande regulamentação até como disse aqui pela questão da dinâmica desse setor deviam estar relacionados aos usuários aos usuários aqueles que que usam democraticamente aqueles que usam como espaço democrático que não tem espaço aqueles que estão usando hoje comercialmente enfim a sociedade civil que usa isso das formas mais variadas e que poderiam evidentemente estabelecer uma autorregulamentação nesse aspecto estava dizendo que apresentei um projeto a respeito do tratamento de dados com essa vertente porque as coisas são tão são tão dinâmicas e quando nós ouvimos falar aqui da questão de termos os dados em território nacional acho ótimo mas era preciso tomar outras providências é preciso que haja incentivo porque senão nós não vamos ter nem os nossos e nem os países da América Latina como aqui foi colocado e com propriedade então eu quero cumprimentar o deputado por esse debate quero cumprimentar todos e dizer que a gente deve realmente ter um marco muito mais civil do que legal e para ser civil o caminho é a autorregulamentação Muito obrigado deputado Milton Monte e deputado Alessandro Olão Nossa Senhora tem a palavra para a réplica Obrigado Presidente eu quero agradecer a todos os comentários observações e eu vou procurar tratar de todos pelo menos dos pontos principais agradecer aqui os cumprimentos de todos foram todos muito generosos comigo deputado Embaçaí um grande parceiro desse debate disse que aprendeu mas hoje não é verdade a modéstia do seu colega de bancada deputado Embaçaí é um conhecedor do tema estudioso dedicado agradeço todo o apoio dele nesse processo e me coloco mais uma vez à disposição da bancada do PSDB para ir conversar com a bancada se julgarem apropriados se desejarem deputado 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 Milton Lima foi também muito generoso nas palavras trouxe uma preocupação que também é tocada pelo projeto que é a garantia do acesso à informação então essa e aqui eu começo a responder ao deputado Milton Monte ao deputado Miro e ao deputado Arolde a leitura do marco civil da internet pela ótica do usuário do internauta mostra que é a esse que nós estamos protegendo com o projeto aliás eu quero sugerir a vossa excelência com toda sinceridade vou sugerir ao deputado Mildo Teixeira que tenha preocupação se esse projeto é da sociedade ou não que converse com a sociedade civil organizada que está aqui representada que participou desse processo desde o início porque aí não me cabe dizer se é da sociedade ou não aí eu vou ficar digamos assim na posição suspeita eu dizendo que o projeto conversa com a sociedade está aqui o Instituto de Defesa do Consumidor o IDEC que é uma entidade respeitada por todos fez uma apresentação defendendo o projeto falando da importância do projeto então esse projeto é um projeto que protege o usuário da internet agora vossa excelência trouxe a baila aqui a questão do acesso a informação para fins educacionais culturais que é também um aspecto do projeto quando a gente garante uma internet neutra a gente garante que a pessoa possa buscar a informação que quer na internet é isso que a gente está protegendo vamos seguir aqui pela ordem agora passando para a questão principal colocada pelo deputado Arold mas precisa de lei o deputado Arold não pôde estar mais aqui conosco mas eu vou responder ele assim mesmo precisa de uma lei da internet precisa porque as práticas do mercado se nós não fizermos nada a internet deixará de ser o que é e por que a internet deixará de ser o que é porque a tendência é que os pacotes sejam fatiados eu só queria completar eu não estou dizendo que não deva ter lei a minha proposta é uma lei extremamente enxuta e que ao mesmo tempo tenhamos um instrumento de autorregulamentação não dá para que a gente aqui no Congresso Nacional estabeleça tudo porque o que nós estabelecemos hoje vai estar vencido amanhã não, perfeito eu vou responder essas duas observações de vossa excelência autorregulamentação e essa questão da mudança tecnológica que foi também trazida ao debate pelo deputado Miro vou tratar desses pontos todos mas eu me referia já à questão do deputado Arold que dizia será que é o caso tem lei vossa excelência não disse isso mas o deputado Arold disse eu me pergunto se nós precisamos fazer uma lei bom o princípio da legalidade só permite que o servidor público faça aquilo que está previsto em lei e ao cidadão comum lhe é lícito lhe é permitido fazer tudo que não esteja proibido portanto há uma série de práticas do mercado que se não forem vedadas serão feitas então elas precisam ser proibidas é por isso que tem que ter lei porque por exemplo o risco de se fatiar o acesso à internet com serviços diferentes é presente isso foi apresentado aqui hoje aliás eu quero cumprimentar o setor pela transparência e essa luta é uma luta no mundo inteiro não é só do setor de telecomunicações do Brasil não no mundo inteiro os provedores de conexão querem fatiar o acesso à internet porque isso vai aumentar os lucros e isso precisa ser proibido por quê? porque quem vai ser vítima disso que é o usuário não tem como se autorregulamentar esse é que é o ponto então nesse caso eu vou falar provedores de aplicação provedores de conexão e usuário nós estamos protegendo é o usuário porque os provedores de conexão que fornecem acesso à internet pode como disse o deputado Miro Teixeira muito bem em algum momento chegar a um acordo com grandes provedores de conteúdo agora será que esse acordo interessa ao usuário? porque o problema é o meu acesso à internet como usuário eu estou protegendo é esse o usuário com o marco civil então essa que é a questão então precisa de uma lei? precisa precisa porque a nossa privacidade tem sido vendida hoje então tem que ter uma lei que proíba é isso precisa ter uma lei que garanta a neutralidade da rede? precisa por quê? porque não tem lei e ela está correndo risco por práticas do mercado é simples assim então eu não consigo ser talvez mais claro do que isso para citar para fazer analogias a gente poderia deixar que o consumidor fosse ao comércio e comprasse o que quisesse só que a gente entendeu em algum momento que precisa ter uma lei que proteja o consumidor a gente podia deixar que empregados e patrões se entendessem mas em algum momento a evolução da humanidade entendeu que tem que ter regras que tem que ter limites que o empregado não pode abrir mão de férias que ele tem esse direito sim ainda que se o sindicato queira negociar tenha limite para essa negociação por quê? porque entre forte e fraco a liberdade é opressora é isso então tem que ter lei para quem? para proteger o fraco quem é o fraco? é o usuário é o internauta porque claro se o setor se reunir e disser a gente só vai vender internet fatiada isso é bom para todos nós provedores de conexão o internauta vai fazer o quê? vai ter acesso a qual internet? a gente diz não ali tem liberdade de comprar o pacote ou não quem é que vive sem internet hoje? no meu estado no estado do Rio de Janeiro era proibido ter lan house a menos de um quilômetro de escola pública e esse mesmo estado dizia que só aceitava a matrícula na rede pública pela internet quem vive hoje sem internet? então a gente tem que ter uma lei para a internet para proteger as características essenciais da internet se alguém me apontar aqui alguma coisa no marco civil que desvirtue que desfigure que distorça o espírito da internet e eu retiro mas o projeto não é isso e é por isso que o pai da internet veio ao Brasil dizer é um espetáculo é por isso que o Instituto de Defesa do Consumidor diz a gente apoia é por isso que o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação diz a gente apoia claro que um o outro tem sugestões aqui e ali de aperfeiçoamento mas o projeto é bom porque ele protege o internauta porque ele protege o usuário é isso quando se diz assim não precisa fazer o marco civil vamos fazer só uma lei sobre neutralidade o problema do marco civil é a neutralidade o problema do marco civil é a neutralidade o deputado Biro disse não vamos fazer o marco civil vamos fazer só uma lei sobre neutralidade é esse o problema não vamos constitucionalizar a neutralidade não resolve o problema porque uma lei vai ter que dizer o que é a neutralidade então não resolve o problema constitucionalizar a neutralidade alguém vai ter que dizer o que é a neutralidade o que fere a neutralidade o que não fere É isso que o projeto faz. Claro, e não tem como botar na constitucionalização, senão aí sim a gente vai constitucionalizar tudo. Que, aliás, é um vício nosso. Mas é um vício que pode ser melhorado. A internet é globalizada, disse o deputado Aroldi. Faz sentido fazer uma lei sobre a internet aqui? Claro, porque eu pago a minha provisão de conexão aqui, para uma empresa que está assediada aqui. É aqui pela justiça brasileira que eu sou condenado se eu posto um comentário ou não. É aqui que uma startup é condenada se ela publica um comentário meu ou não. Então tem que ter lei no Brasil sobre a internet. É claro, e aí o deputado Miro fez uma brincadeira com um dos primeiros incisos, que diz que a gente deve partir do princípio que a rede tem uma escala mundial. É claro que esse inciso é importante. Por quê? Porque ele nos lembra que o fato de fazer o marco civil não quer dizer que a gente pode fingir que a internet existe só no Brasil. Ela tem sim uma escala mundial. Então tem certas normas que não adianta a gente querer fazer porque elas são inócuas. Aí sim seria desconsiderar, ignorar a escala mundial da rede. Ela tem uma escala mundial, mas por uma série de serviços eu pago aqui. E, portanto, eu posso ter uma lei brasileira que me proteja nessa relação de consumo. O deputado Aroldi lembrou bem esse caso do TSE, desse acordo do TSE com a Serasa. Eu considero absurdo esse acordo. E acho que o quanto antes, o quanto antes, ele tem que ser desfeito. Porque nós não fomos consultados sob a cessão dos nossos dados por uma entidade privada, por um órgão público. Agora, sabe o que é mais grave do que isso? Ou tão grave quanto isso? Que também precisa ser corrigido. Então, eu defendo uma iniciativa imediata para que se corrija isso. Defendo que a nossa casa procure o TSE e diga, nós não concordamos absolutamente com isso e vamos tomar medidas para corrigir essa decisão que nós entendemos equivocada. Mas, se a gente pode fazer alguma coisa, ou até um decreto legislativo, conjunto, um requerimento conjunto, porque o órgão é público, com órgãos privados nós não podemos fazer nada. Então, em relação ao TSE, a gente tem o que fazer. Agora, as entidades privadas que estão vendendo os nossos dados todos os dias, nós não podemos fazer nada. Sabe por quê? Porque não tem lei. Não tem lei que proíba. Não tem lei de proteção de dados pessoais. O marco civil antecipa essa proteção no que diz respeito à internet. Então, por isso que é importante avançar. Então, o erro cometido pelo TSE não nos deve deixar inertes diante dos erros cometidos pelas entidades, pelas empresas privadas que estão vendendo a nossa privacidade. Vamos tomar providências conjuntas. E eu faço questão de assinar o requerimento também, como relator do projeto, que defenda a proteção à privacidade, inclusive na internet. Agora, o TSE pode rever. Eu me pergunto se a gente não tomar nenhuma medida, se alguma empresa privada se compromete a não ceder aos nossos dados. Tem que ter lei para isso. O deputado Jorge Bittar trouxe duas questões, mas isso tudo eu estava, embora eu estivesse olhando muito para o deputado Milton Montes, eu estava respondendo ao deputado Arochi. Mas eu vou tratar das questões. Escolhendo para mim, mas tudo bem. Mas eu vou responder as questões da seleção, que são diferentes. Eu concordo, nós temos que ter algumas coisas estabelecidas em lei, evidentemente. Mas, por exemplo, eu sei que o Ministério da Justiça está pensando em constituir uma alta arquia. Agora, nós vamos criar mais um organismo estatal para cuidar disso. Então, tem coisas que eu acho que a lei deve estabelecer a espinha dorsal. Eu repito, o resto, pelas características, inclusive, desse assunto, devem ser autorregulados. É isso. Concordo que algumas coisas precisam estar na lei mesmo, senão a gente não vai alcançar os objetivos. Mas não dá para colocar tudo. Vamos colocar só os pilares, como a V. Exª mesmo disse. Perfeito. Então, mas o projeto é assim, o princípio é lógico. Antes de passar, falta o deputado Bittar, Isalci, Miro Teixeira e Milton Montt. Eu vou avançar neles e depois há um pedido aqui também de uma intervenção aqui do doutor Alexander. Não há problema nenhum. Eu ouço e respondo também sem problema. Bom, o deputado Jorge Bittar colocou dois problemas. Primeiro, quais os limites desse acesso a dados? Quer dizer, nós temos aqui no nosso substitutivo, no artigo 7, inciso 6, só para citar um exemplo, é direito do usuário o não fornecimento a terceiros de seus registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, portanto, dos dois provedores, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, o Marco teria uma regra clara, dizendo, não pode fornecer o meu acesso à internet ou o meu acesso a uma aplicação sem o meu consentimento. É verdade. Eu li e está absolutamente correto. Talvez seja um pouco insuficiente pelo seguinte, acho que nós deveríamos proibir expressamente aqueles contratos de serviço, que ninguém lê, porque são buzilhões de letras, que o cara bota o aceito lá, e com isso ele acaba... Aceitando, consentindo. Essa redação que nós adotamos, consentimento livre, expresso e informado, tem exatamente o objetivo de exigir que essa aceitação seja expressa, ou seja, seja destacada, que ele entenda o que ele está consentindo e que seja livre, ou seja, que isso não seja condição para o fornecimento de serviço. Então, livre mesmo, não é livre no sentido de que eu aceito tudo ou não aceito nada. Esse é o objetivo dessa redação. Em relação a algo muito bem colocado por vossa excelência, a questão da operação do bisturi que vossa excelência citou, exatamente para evitar aquele risco, há exceções à neutralidade. E são duas apenas. A primeira delas, diz o artigo 9º, parágrafo 1º, A discriminação e degradação do tráfego, ou seja, a quebra da neutralidade, será regulamentada por decreto e somente poderá decorrer de 1. Requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações. Exemplo do VoIP, do Skype que você estava dando, por exemplo, ou de quem está vendo um filme, como foi dito aqui, não faz sentido a todo monumento parar, ao passo que atrasar. 2 segundos, 1 e meio, não faz diferença. Então, isso está previsto nesse inciso. E o segundo inciso, a prestação de serviços, priorização de serviços de emergência. Que é o caso de uma operação cirúrgica. Que é o caso do envio da declaração de imposto de renda de todo mundo nas duas últimas horas do último dia. Da transmissão de dados de apuração eleitoral. Então, há duas exceções. O que nós estamos limitando é o seguinte, essas exceções não podem se dar por interesses comerciais. São por finalidades públicas ou para a prestação adequada de serviços. De quem está usando um serviço que não pode ser interrompido mediante um outro que pode ser interrompido sem prejuízo. Um atraso de dois segundos, como a vossa excelência disse bem, a respeito dos e-mails. Deputado Izalci, que também já não se encontra mais aqui, mas disse, alguém tem que pagar a conta. Exatamente por isso, nós não partimos para algo do tipo, só pode ter um pacote de internet, no sentido de só pode ter uma velocidade. Tem que ser a mesma para todos. Nós não fizemos isso. Isso não está colocado no projeto. O projeto não proíbe a venda de pacotes diferentes de velocidade, desde que não quebre a neutralidade. Uma coisa é me oferecer se eu quero 2 mega ou 10 mega, para tudo que eu quiser acessar. Agora, dizer que para isso eu vou ter acesso rápido e para aquilo devagar, isso quebra a neutralidade e, portanto, fere o meu direito como consumidor, como usuário e como internato. O deputado Miro Teixeira sugeriu uma lei só sobre a neutralidade e é exatamente esse o problema do Banco Civil, portanto, não resolve. A internet é livre, cada vez menos, pelas práticas do mercado. E é isso que a sociedade civil vem pedir, uma lei que proteja esta liberdade contra o mercado, contra as práticas do mercado. Ele disse que o projeto não nasce da sociedade, nasce do projeto do azeredo. Não é verdade. O projeto do azeredo já foi votado. Bastante desidratado, mas foi bastante modificado, mas foi votado. Já virou lei. Esse projeto aqui é totalmente diferente. O Marco Civil da internet, por isso ele chama Marco Civil, em contraposição ao Marco Penal. Não é no sentido de que é uma regra costumeira. Não é uma regra costumeira. É, sim, um projeto de lei. Mas um projeto de lei de direitos civis. E, portanto, também, em alguma medida, de direitos políticos, democráticos, de uso da internet para todos. É nesse sentido. Agora, claro que é uma lei, é um projeto de lei. Não é uma consertação da sociedade. É um projeto que nasce de uma exigência da sociedade. Vocês, por favor, me desminam se eu estiver errado. Quer dizer, contem a história depois também, se quiserem. Bom, o Miro disse, A velocidade da evolução tecnológica é muito maior que a velocidade legislativa. Ele está aberto de razão. Por isso, no projeto, por isso o projeto é princípio lógico. Por isso, uma série de coisas que pediram que eu colocasse no projeto, eu recusei, porque ficaria velho antes de ser votado. Já estaria velho hoje. Então, é princípio lógico. O projeto não corre esse risco. Porque ele não tem regras detalhistas. Ele não entra em aspectos tecnológicos que correm o risco de ficar velho. As definições são muito genéricas. E eu posso ficar à vontade para dizer isso, porque elas foram, inclusive, construídas por os maiores pesquisadores. Quer dizer, não estou fazendo autelogia. Eu não sou autor, insisto. Eu sou apenas relator desse projeto. Molo? Pois não. Por favor, claro. Sobre esse tema aqui, eu acho que é alguma coisa que possa, talvez, ajudar a esclarecer. Eu li com atenção, a discriminação de dados só poderá ocorrer em decorrência de requisitos técnicos ou priorização de serviços de emergência. No parágrafo terceiro, a lei veda bloquear, monitorar, filtrar, o conteúdo dos pacotes. Talvez a gente precisasse precisar melhor. O conteúdo são as informações, e não necessariamente o cabeçalho que identifica, se é efetivamente. Mas eu acho que precisaria, talvez, precisar. Talvez se precisasse isso, nós poderíamos avançar bastante nessa linha. Porque eu acredito que a combinação desses dois textos pode permitir, inclusive, uma abordagem de criação de faixas de tráfego e coisas do tipo, que possa depois ser normatizado pela agência reguladora ou coisas do tipo. De tal maneira que a gente possa ter alguma coisa pública e transparente. Ou seja, que a gente não vai delegar apenas às empresas a administração daquela... Mas o como fazer a gestão dessa rede por razões técnicas, isso tem que ser definido tecnicamente também através de um regulamento. Porque senão também... Não há dúvida, quer dizer, não há dúvida de que haverá a regulamentação. Mas o projeto, ele estabelece claramente o que é neutralidade e quais são as duas únicas exceções para neutralidade que tem que ser regulamentadas às exceções por decreto. E esse é um grande debate. Aliás, falaram do... O Brasil dá um exemplo ao mundo. Aliás, essa foi uma das preocupações aqui. O deputado... Só uma coisa. O conteúdo dos pacotes envolve o cabeçalho que identifica de onde vem, para onde vai, papapá, se é vídeo, se é não sei o que lá, papapá. Há uma série de informações no cabeçalho. E tem a informação provavelmente, que é o vídeo, que é o e-mail, etc. Eu acho que talvez essa palavra conteúdo devesse ser definida como a informação propriamente dita e não necessariamente o cabeçalho daquele... Entendeu? Entendi perfeitamente. Agradeço. Talvez isso pudesse nos ajudar no diálogo. Bom, agradeço ao deputado Betar. Como sempre, suas observações estão atentas. Ao deputado Milton Monte, eu queria dizer isso com toda franqueza. Então, o problema da autorregulamentação, voltando, deputado, seria esse. Quer dizer, existe um... Acrescento um player ao senhor aí, né? Quer dizer, vamos pensar aqui, provedores de conexão, provedores de aplicação. Vamos dizer que os grandes do setor se entendessem numa regra em que os grandes, pagando uma taxa preferencial, chegam mais rápido no meu computador. Qual é o problema disso? O problema é a minha liberdade de escolha. E a inovação. Mas, pegando só a minha liberdade de escolha. Eu não quero que o meu provedor de conexão... Mas a autorregulamentação não vai excluir usuário nem sociedade civil? Isso é que é o problema. Isso é que é o problema. Exatamente essa é a função da lei. Quer dizer, equilibrar o jogo de forças que é que nós, representantes dos usuários da sociedade civil, vamos proteger os direitos dos usuários Mas a autorregulamentação não exclui o usuário. Da forma que está sendo colocada, caro relator, Vossa Excelência disse dos provedores e de pessoas que vão utilizar esse segmento. Mas outros segmentos da sociedade devem estar também presentes. Mas, eu digo ao senhor com toda franquia, presentes onde? Como? Quer dizer, como é que esse processo de formar uma regra... Aqui na Câmara, nós estamos há um ano tentando debater isso. E está difícil? Quer dizer, eu fico me perguntando onde os usuários vão conseguir ser ouvidos... A ideia é você instituir um Conselho Nacional de Autorregulamentação. Isso poderia, inclusive, estar na lei. E você estabelecer quantas pessoas vão participar, quem vai participar, as entidades que estarão presentes nesse Conselho, para desinjeçar um pouco essa questão legal. A própria lei pode prever a criação desse Conselho. Deveria prever. Com a participação da sociedade. Não estou dizendo que a autorregulamentação tem que ser apenas dos empresários. Não é o contrário. Eu acho que um Conselho de Autorregulamentação, ele seria mais atual. Ele seria mais dinâmico. Ele estaria representado pela sociedade nos seus diversos segmentos. Sua ideia é que as representações todas podiam fazer parte disso. Nós temos um... E de forma paritária, para não... Não, esse Conselho vai prestigiar segmento A ou B. Não é isso que eu pretendo. O que eu pretendo, a proposta aqui, na verdade, é fazer com que, para um assunto tão específico, um assunto que diz respeito ao cotidiano das pessoas, nós não podemos deixar de ter essa participação constante. Nós somos representantes do povo aqui, é claro, somos. Mas nós podemos, e na minha opinião, devemos, ter um Conselho de Autorregulamentação com a participação de todas as sociedades que vivem. Eu queria até falar para o senhor sobre isso. Nós temos um comitê que é referência no Brasil e no mundo. Chama Comitê Gestor da Internet. É o órgão exatamente que é responsável pela governança da internet no Brasil, que discute governança da internet. É o órgão responsável pelos domínios. Um órgão do CGI é o responsável pelos domínios no Brasil. Esse órgão, ele apoia o texto do Marco Civil. Ali estão representados todos os segmentos. Desde o Sinditele Brasil até os usuários. Desde a academia até o governo. O CGI apoia o Marco Civil da Internet. Agora, veja bem, se nós estamos pensando em algum momento em achar que é possível se criar um consenso total entre usuários e prestadores de serviço, aqui vai chegar o momento em que o usuário vai dizer eu não aceito isso porque isso prejudica meus direitos e a empresa vai dizer não, mas eu quero vender esse pacote porque eu vou ganhar mais. Eu fico me perguntando quais leis nós votamos aqui por unanimidade. Unanimidade nesse ano não vai ter. Então, existe um comitê gestor. Eu, aliás, gostaria de tê-lo prestigiado mais no meu texto. Tentei fazê-lo. Mas, entendeu-se que isso deveria ser assunto para um projeto de lei posterior. Eu acho até que a gente deve avançar nisso. Sem prejuízo do Marco Civil. O Marco Civil anterior é isso. Não deve esperar por isso. Porque, senão, o Marco Civil sempre é o projeto que será votado um dia depois da gente conseguir fazer tudo. Por fim, eu termino dizendo o seguinte. O deputado Milton Mônio também disse vamos dar um grande exemplo ao mundo. Eu posso assegurar o senhor por tudo que eu ouvi dos mais diversos segmentos e representantes, inclusive de outros países, e não me refiro aqui a representantes de empresas de outros países, me refiro aqui a governos de outros países. academias de outros países, universidades. E nem faço isso em referência a qualquer empresa também de telecomunicação que, embora tenha sede no país, tenha capital estrangeiro. Não me refiro a nenhum deles. Me refiro aqui a academias, a governos que têm no Marco Civil da Internet um exemplo de projeto de lei que pode mudar a forma da internet ser tratada no mundo. Eu digo que eu vi isso na Universidade de Harvard. Eu digo que eu vi isso na Inglaterra, eu vi isso no site da Espanha no Partido do Futuro. A Itália está fazendo uma consulta pública baseada no que a gente está fazendo. Então, o Brasil nesse ponto está na frente. Se a gente muitas vezes imagina que não está, porque a gente tende a pensar que as coisas aqui necessariamente são pelas, a gente está enganado. A gente está bem nesse ponto no país. Agora, precisa aprovar esse projeto de lei. não dá para adiá-lo indefinidamente. Vamos votar. E no plenário cada um também escolhe de que lado vai ficar. Isso é da democracia, é legítimo. Eu vou defender esse relatório sem essas alterações sugeridas que distorçam a neutralidade. Defendo o relatório do jeito que está. É evidente que se tiver qualquer coisa que possa aperfeiçoá-lo sem prejudicar qualquer dos seus princípios, será muito bem-vindo. Estou aberto a receber sugestões. Mas, o projeto está maduro para ser votado. que foi discutido e eu espero que a Câmara não adie mais a sua missão, a sua tarefa de oferecer ao país uma lei que proteja os quase 100 milhões de internautas brasileiros. Presidente, eu estou às ordens aí se o representante do Sinteli, por exemplo, quiser fazer qualquer comentário. Gostaria de consultar o plenário, já que Vossa Excelência se propõe a conceder o aparte. Me solicitou a palavra o Dr. Francisco Geraljo Lima para considerações e também o Dr. Alexander Castro para considerações. E creio que todos estão de acordo. muito bem, quero alertar a todos que são 14h36. O debate foi muito amplo, muito completo. Nós temos problemas infelizmente de espaço aqui na Câmara. Há uma sessão marcada para a tarde. Teremos que ser bastante breves. Então, pela ordem que me foi solicitada, eu passo a palavra ao Dr. Alexandro Castro, depois ao Dr. José Francisco, depois à Dra. Renata, Miele e Dra. Veridiana. E se o Dr. Alessandro Molon desejar, então, terá de novo a palavra. O senhor tem a palavra, Dr. Alessandro. Obrigado. Eu vou ser bastante breve, devido ao adiantado da hora, só para fazer três esclarecimentos em relação a algumas afirmações que o nobre deputado Molon fez aí com relação ao marco civil da internet, em relação especificamente ao setor, por isso que eu estou fazendo esse esclarecimento. Bom, o primeiro ponto é com relação à questão do monitoramento. É, a monitoração dos pacotes, dos conteúdos dos pacotes, a posição que o senhor defende é exatamente essa que o deputado, o novo deputado Bittar colocou, explicou, um ajuste na redação para dizer o seguinte, a gente não tem interesse em analisar a informação, né, e aí é importante dizer o seguinte, ora, se nós do setor defendemos que o marco civil deva ser aprimorado para coibir práticas que os provedores de aplicação, provedores de e-mail, que fornecem um e-mail gratuitamente, e você manda um e-mail meu para qualquer pessoa daqui, por esse e-mail gratuito, um segundo, um minuto depois, a gente recebe, você quer esse tipo de serviço, começa a receber a propaganda por conta daquele e-mail que você mandou, onde claramente os provedores de aplicações dizem que efetivamente leem os e-mails dos assinantes nessa condição, quando é gratuito, se a gente está defendendo isso, eu não poderia aqui, o setor não poderia aqui admitir a possibilidade de a gente ler as informações dos usuários. Essa plataforma for, quer dizer, esse fornecedor for, usa uma plataforma de inspect, packed inspection, que ela é efetivamente regulamentada na UIT, não necessariamente ela existe por mal, está certo? Ela pode ser utilizada, por exemplo, para fazer controle parental, para evitar que o usuário solicitar a operadora dizendo, olha, não gostaria que meus filhos acessassem os sites tais, 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 tais. Efetivamente, a operadora poderia fazê-lo. Entretanto, nenhuma operadora usa hoje essa ferramenta da FOR. A FOR não é utilizada. E eu colocaria à disposição da Anatel qualquer tipo de fiscalização com relação a essa empresa que foi mencionada pelo nome deputado. Com relação à questão do vídeo que foi mencionado, que isso é a quebra da neutralidade, o vídeo realmente é engraçado, porque ele radicaliza para um lado, naturalmente, essa parafernária não está se propondo uma parafernária de planos a serem ofertados. E nem está querendo se tirar o direito de se impor ao usuário um determinado tipo de pacote. Não, você só vai ter só e-mail e web e pesquisa e não vai ter direito a vídeo. Não, não está se querendo isso. Na verdade, nós prestamos serviços de telecomunicações e, portanto, somos regulados pela Anatel. A Anatel pode estabelecer a obrigatoriedade da oferta de planos básicos, planos obrigatórios. Então, a internet full vai ser obrigatoriamente fornecida e oferecida a qualquer usuário. Agora, se o usuário efetivamente não tem a intenção de consumir 200, baixar 200 filmes por mês, ele não tem interesse nisso, não tem interesse em usar, por exemplo, aplicações do tipo Netflix, que foi mencionado aqui, ele pode contratar um pacote a seu critério, com a sua soberania e sua decisão, para contratar um pacote que melhor de aderço e vai pagar um preço justo. Porque, da forma como está o marco civil da internet, hoje, as operadoras são obrigadas a oferecer o acesso pleno e limitado. Isso, tem como foi colocado por um deputado, também um novo deputado que disse, isso tem um preço, alguém tem que pagar, que são investimentos, investimentos pesadíssimos que vão ter que ser feitos na rede. Então, efetivamente, o custo do acesso não vai mais ser o custo que está sendo praticado. Esse custo pode vir a aumentar e isso vai contra, justamente, o que? A massificação do produto. Em determinadas regiões do Brasil, a gente fez um trabalho no Cine Telebrasil, onde segmentou-se o Brasil em cinco, conforme a metodologia da UIT, modelo de gaps da UIT, a gente segmentou o Brasil em diversos cores, preto, cinza, cinza, clara, até branco, onde seria o IDH em relação à infraestrutura disponibilizada de telecomunicações. O que a gente verificou é que a maioria absoluta dos municípios, apesar da população ser pequena, mas a maioria absoluta dos municípios estão em regiões de baixíssimo IDH. Então, a intenção é, se a gente tem interesse de massificar e não de elitizar o acesso à internet, por que não oferecer como uma opção, não é uma obrigatoriedade, não é uma imposição do setor de se só oferecer para aquele usuário uma determinada. É uma opção que ele tem. Ah, mas vai ficar mais caro? Volto a falar, estamos abertos à discussão, que tipos, o que a gente quer é discutir, poder discutir, não quer que hoje que o projeto de lei saia, seja aprovado, com a obrigatoriedade de você fazer só um tipo de acesso, que é o que vai ficar mais caro, que vai elitizar e que efetivamente vai dificultar justamente aquilo que a gente quer, beneficiar o usuário, no final. no fundo a gente quer, busca isso, a massificação do serviço. E por último, eu queria comentar com relação à questão dos data centers. Nós estamos defendendo aqui a questão, não para todos os provedores de aplicação, naturalmente, pequenos provedores e médios provedores, não teriam que arcar com esse ônus de investir em data centers aqui, mas os grandes provedores, mundiais, gigantes mundiais, são, tem uma capacidade econômica enorme, por que não investir em data centers aqui no país? As empresas de telecomunicações investem em data centers, nós temos hoje uma empresa de telecomunicações no país, que tem os maiores data centers da América Latina, investiu 500 milhões de reais nesse data center. Mas por que não se investir 50 milhões ou 40 milhões em data centers, esses grandes provedores de aplicação? Então, o que se pretende, o que se pretende é discutir, volta a falar, o Sintere Brasil e as empresas associadas ao Sint, não são contra o marco civil, pelo contrário, a gente é favorável. Estamos abertos à discussão, a buscar a questão de priorização de tráfico, de coisas, isso aí a gente está aberto a qualquer discussão, qualquer tipo de redação que venha a ser colocada, coibindo qualquer tipo de prioridade a tráfico, a provedor de aplicação, a qualquer provedora, a qualquer usuário, ele ter um benefício. A gente concorda que a discriminação só pode ser feita com mistérios técnicos e éticos, efetivamente. Então, isso não é, por isso que a gente diz, a gente está absolutamente favorável, alinhado com a neutralidade de rede. Bom, era esse o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, desculpe aí pelo tempo. doutor Francisco, por favor. Muito obrigado. Bom, o meu é uma mensagem rápida mesmo. É um depoimento do que eu ouvi aqui dos empresários dos deputados em suas intervenções, em suas indagações, é que eu cheguei à conclusão de que está todo mundo de acordo que o quadro é bom e que a moldura não está legal. A gente não deixa de comprar um quadro, já que todo mundo está de acordo de neutralidade, porque o foco, o âmago, o objetivo é regular o problema de neutralidade, guarda de logs e garantir a liberdade de expressão. Então, essa é a moldura que está citada muito a Constituição, repetição. Eu comprei, às vezes, já foram poucos, quadros que eu gostava e a moldura era horrorosa, eu trocava depois. Agora, o problema é a gente tocar esse negócio, e eu acho que a gente tem que valorizar o objetivo imediato porque os problemas estão acontecendo, como já foram repetidos. O segundo assunto é sobre a regulamentação. Propuseram, por exemplo, por que a Anatel não assume? A Anatel é muito fiosa dos seus limites, tanto que agora, regulando o serviço de comunicação multimídia, regulou a guarda de log nos moldes do projeto, mas na neutralidade ele tirou o corpo fora. Não, isso é lá com o Congresso, está assim textualmente, depois da lei estabelecer. Quer dizer, a Anatel está esperando uma solução para a neutralidade. E sobre, querido deputado Milton Monte, esse negócio de Conselho Nacional de Autorregulamentação, nós temos um exemplo no Brasil citado também mundialmente que é o CONAR e nós temos mais de 250 projetos sobre publicidade e radiodifusão em tramitação nas duas casas. Então, não vai inibir, se criar um conselho para regular a internet, as leis aqui vão continuar sendo discutidas. Era essa a minha mensagem. Fede a palavra da doutora Renata Miele. Eu queria agradecer muito a oportunidade de falar mais uma vez, acho que o debate foi muito importante, explicita as polêmicas que existem, que são legítimas, mas que precisam ser enfrentadas pelo Congresso Nacional. e eu queria dizer que, infelizmente, numa sociedade capitalista, a defesa do direito dos usuários através de leis, ela impacta inevitavelmente na regulação econômica. Não tem outra maneira de se fazer. Então, tentar separar as duas leis, quer dizer, uma que defende o usuário e outra que trata da regulação econômica, como fazer isso? Não vejo uma saída. e, nesse caso, não existe... Você entendeu que eu propus duas leis? Não, eu propus apenas que na lei nós distinguíssemos claramente... Mas eu acho que a lei está clara nesse sentido, eu não vejo que há... Eu apenas disse que... Perdão. Desculpa. Eu poderia atropelar também. Eu apenas quis dizer, no caso nosso da lei 12.485, nós criamos um capítulo só para tratar o que fica mais claro. Apenas isso. Não propus que nós tratássemos separadamente em outra lei. Eu conheço bem essa lei, acho que ela é um bom exemplo, mas acho que no caso do Marco Civil as coisas estão muito bem resolvidas. Nós temos um problema no Brasil, efetivamente, que uma das questões da tanta resistência do setor empresarial em aprovar a neutralidade da rede tal qual está é garantir a manutenção de um modelo de negócios que no Brasil foi implantado a partir de uma visão de que a internet deveria ser um espaço elitizado onde ela é ofertada em poucas regiões do Brasil para quem tem mais dinheiro, tanto que o mapa mostrado aí revela a ausência de investimento de infraestrutura nesse país para a banda larga. Esse é um problema que nós precisamos enfrentar e não é quebrando a neutralidade de rede que nós vamos resolver. Então, as duas discussões estão extremamente relacionadas e não há espaço, infelizmente, para autorregulamentação ou, felizmente, no caso, esta sim é uma lei da sociedade, feita pela sociedade. A sociedade se considera autora da lei, apesar de poder termos aspectos da lei, principalmente no caso do parágrafo segundo que nós achamos que ele é desnecessário do artigo 15. O deputado Moulin sabe da nossa contrariedade com relação a esse parágrafo, mas não é espaço. O CONAR, qual é o espaço do usuário se proteger dentro do CONAR? Vamos pegar outros exemplos de controle social, que é uma palavra tão amaldiçoada. Por exemplo, na área da saúde, as empresas de planos de saúde, as operadoras não participam. É apenas para a saúde pública do SUS. Então não há espaço onde você coloque usuário e poder econômico e o usuário tenha condição de defender o seu direito. Eu considero que a melhor maneira de defender o direito do usuário e garantir a liberdade na rede é esta casa legislativa cumprir o seu papel de aprovar o marco civil e garantir que a internet não seja um ambiente de centralização a partir do modelo de negócios das operadoras de telecomunicação que são quem fornecem a infraestrutura e a conexão. É aí que está o grande problema. Infelizmente, esse conflito não tem como ser consensuado e é preciso que se estabeleçam regras para que o direito do usuário e do cidadão... A gente não crie dois tipos de cidadão. Nada importa que um cidadão que hoje se conecte à internet para concluir, porque só conhece o e-mail, mas amanhã ele vai saber que tem outra coisa na internet e ele vai querer também evoluir na internet. Então não existe o cidadão que quer ir para a internet só por causa do e-mail da rede social. Uma vez na internet ele vai perceber que ali existe um mundo de possibilidades e ele vai querer também poder ter um mundo de possibilidades. Senão nós vamos criar o cidadão do tipo A e o cidadão do tipo B na internet e é isso que nós queremos superar nessa sociedade. Nós queremos uma sociedade igualitária para todos. Obrigada. Bom, agradeço também a oportunidade de falar novamente. O deputado Molon e a Renata Miele já tocaram vários pontos que eu gostaria de ressaltar, mas acho importante frisar algumas questões ainda. Primeiro, posso entender erradamente, mas eu tenho condições de afirmar que é falacioso dizer que o consumidor ou o usuário terá condições totais de definir se quiser o pacote full, terá condições de comprar o pacote full. Se não quiser o pacote full, ele poderá ter aquilo que ele quer fazer na internet totalmente customizado para o perfil de acesso dele. Nós sabemos quanto custará o pacote full se esse tipo de fracionamento da internet for permitido e será uma diferença de renda clara, de classe clara entre aqueles que têm acesso à internet plena e aqueles que não têm. Teremos sim caças de consumidores. É muito importante que isso fique claro para que o senhor e senhoras deputadas possam votar tendo completa noção do que isso significa. A outra questão que me parece importante ressaltar é no que se refere à forme que foi citada aqui. Embora agora, pelo que eu tenha conhecimento, não esteja em operação, tiveram teste, sim, dessa empresa em parceria com operadoras de telecomunicações e eu, na minha condição de consumidora, muito mais do que em qualquer outro papel que eu cumpra, também não tenho condições completas de dizer isso porque mesmo quando os testes foram feitos, os usuários não tinham plena noção de o que estava acontecendo. O consentimento livre, expresso e informado que o marco civil garante não era o que acontecia quando vinha uma tela dizendo que se você aceitasse aquelas condições, você teria uma experiência melhor da internet. O que isso, na verdade, significava que os seus dados de navegação seriam coletados para que as pessoas passassem, para que as empresas pudessem te oferecer aquilo que mais te interessavam na internet. Já que a sua navegação tinha um determinado padrão, as publicidades que seriam oferecidas a você teriam relação com o seu interesse. Isso seria uma melhor experiência de navegação. Era assim que o consumidor aceitava a form coletando seus dados e a form ao invés de se aliar a provedores de aplicações da internet, se aliava justamente a provedores de conexão porque assim era muito mais fácil ter acesso a toda essa navegação. E os provedores de conexão, claro, abriam a possibilidade de ganhar recursos de outra maneira. Por fim, eu gostaria de ressaltar o que a Renata falou. Acho muito complicado separar justamente por conta dessas questões a regulação da rede da garantia dos direitos dos usuários. Por isso, acho que o Marco Civil resolve isso bem. E para finalizar, prometo, eu gostaria de fazer um apelo a essa casa. Em que momento a lei em si se virou contra a defesa dos interesses do povo? Se não é possível nessa casa se buscar um equilíbrio ou se não um equilíbrio se tomar uma posição em relação aos interesses que estão em debate aqui, eu tendo a dizer que a democracia brasileira tem uma perna faltando. É preciso sim se debruçar sobre as questões que estão colocadas aqui. Há interesses que são inconciliáveis e é preciso que se tome uma posição diante deles. E a sociedade desde o início contribuiu para esse projeto de lei, ele não começou com o projeto de lei do Azeredo, ele começou com uma reação da sociedade civil ao projeto de lei que criminalizava a conduta dos usuários na rede dizendo antes de criminalizar nós temos que garantir direitos. A sociedade civil pediu isso e ela contribuiu para isso. O que fazer com as mais de 2 mil contribuições que foram feitas nesse projeto de lei se agora se decidir que vai ser um conselho de autorregulamentação ou que as empresas têm condição de decidir como fazer? O que fazer com essas 2 mil contribuições? é um apelo para que essa casa se debruce realmente sobre esse projeto de lei e defina quais são suas posições em relação a ele. Muito bem, doutor Eduardo Parágio, a senhora tem a palavra já para encerrar. Rapidamente, obrigado mais uma vez pelo convite, deputado Paulo Biak, presidente da comissão. Eu acho que tanto a doutora Renata quanto a doutora Veridiana expressaram aí a participação não só da sociedade civil mas também eu expresso a participação da sociedade civil empresarial nesse processo. Na verdade, todos nós somos a sociedade e todos nós contribuímos seja a favor, divergimos em pontos, chegamos a consenso em outros e em outros a gente não vai chegar nunca. Faz parte do processo. Mas eu acredito que desse debate todo, desse tempo todo, nós chegamos a um relatório do deputado Molon equilibrado. eu acho que tem um ponto só de divergência a questão de neutralidade de rede que para nós provedores de conteúdo e aplicações é fundamental. Para os nossos usuários também isso é fundamental. Quer dizer, a gente não pode criar classes de priorização planos diferenciados. Podem continuar vendendo planos de largura de banda 1, 2, 10, 20, 50 mega, quantos mega for e o modelo de negócio foi montado em cima disso. Se o modelo não fosse bom não estava aí até hoje. acho que o modelo está claro. O que está se buscando aqui é talvez um ganho extra. Uma possibilidade extra de ganho em cima da rede. Então o aspecto acho que está muito claro a divergência. O ponto chave nevrálgico desse projeto acredito eu que infelizmente ainda não tem sido votado é a questão da neutralidade. E acho que a sociedade não pode abrir mão da questão da neutralidade. Nós precisamos deixar o tráfego passar sem nenhuma interferência. poderia entrar um pouquinho em detalhe técnico deputado Vittar mas assim qualquer possibilidade de identificação de pacote pode sim quebrar a neutralidade ou pode saber o que está acontecendo na minha rede. Ou o tipo de tráfego ou eu até coibir aquele tráfego. Então assim é uma cela muito complicada e por isso que eu insisti até na minha fala da questão do princípio. A LGT hoje já tem claramente a definição na rede de telecomunicações está claro lá na LGT não pode discriminar tráfego está escrito na LGT o que nós estamos buscando aqui é assim além da LGT já garantir aquilo que na internet nos pacotes que estão trafegando sobre a rede de telecomunicações não age essa interferência também. Então é só isso. Muito obrigado. Eu quero registrar que a própria o projeto aqui está permitindo que se faça ajustes de tráfego em função de questão. Veja bem é uma coisa é um discurso é uma prática objetiva mas assim responder objetivamente esse ponto isso foi uma flexibilização da nossa posição até mas a vida é assim a vida como ela é ajustando para que a gente encontre um ponto de equilíbrio que não venhamos abrir mão dos princípios a neutralidade é absolutamente essencial agora se nós não fizermos algumas pequenas adequações diante do fato nós estamos há um ano patinando continuaremos mais um dois, três anos patinando enquanto isso não teremos neutralidade de rede assegurada por lei essa é a natureza da discussão política que nós temos que fazer sobre isso são absolutamente imprescindíveis para que possamos aprovar se a gente parte do princípio não todos os todas as objeções são absolutamente inconciliadas esta casa é a casa do equilíbrio é a casa do diálogo o que nós temos é que temos princípios todos nós evidentemente temos princípios mas temos que eu acho entendo que esta que esse artigo 9 com pequenas adequações sem abrir mão pode ser ajustado no sentido que a gente pode essa questão não por unanimidade mas para uma amplíssima maioria desta casa eu tenho essa impressão também meu caro deputado Jorge Pitar bem doutor Jarbas Valente para suas considerações finais para que possamos encerrar em face do espaço aqui que está direcionado a uma outra comissão dentro de alguns minutos obrigado presidente eu não tive oportunidade de falar um pouco sobre a visão no tema da neutralidade de rede até porque não existe rede de telecomunicações se ela não for neutra princípio básico comum que todas as redes são neutras para qualquer que tenha quem queira fazer uso da rede e é tão verdade que a lei geral tem um capítulo específico de rede para deixar isso claro como é que é o processo de caracterização de interconexão de remoração de rede de balanceamento especificamente no caso para a internet não citando explicitamente a palavra internet mas tem um artigo 61 da lei geral que deixa claríssimo e atribuiu a Anatel a obrigação de regular a interação entre todos os usuários da rede tanto os prestadores de telecomunicações quanto também a 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 e aí que nos preocupa como está escrito hoje eu faço minhas palavras do deputado Jorge Bittar da nossa preocupação que eu acho que por uma questão pequena dá para fazer um ajuste claro na proposta que está hoje aqui que esclarece o que está na lei geral não só no capítulo de rede mas também no artigo 61 da lei geral nós podemos tornar claro como é que pode ser e podemos implementar e por que não a Anatel continuar a regular por que tem que ser por decreto e tem que ser ouvido apenas uma das participantes no caso o CGI no comando ou na estrutura que hoje a Anatel faz o artigo 61 da lei diz o seguinte é onde diz claramente aqui das definições de discussões gerais da organização dos visos de telecomunicações serviço de valor adicionado e atividade que acrescenta um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso ao armazenamento apresentação movimentação ou recuperação de informações serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações classificando-se seu provedor que é o caso que a gente está discutindo aqui como usuário de serviço de telecomunicações que lhe dá suporte com os direitos e os deveres inerentes a esta condição aí vem o parágrafo segundo é assegurado aos interessados o uso das redes de serviço de telecomunicações para prestação de serviço de valor adicionado cabendo à agência para assegurar esse direito e regular os funcionamentos assim como o relacionamento entre aqueles as prestadoras de serviço de telecomunicações como exemplo eu queria citar a época que eu também estive aqui nessa casa quando teve um problema no serviço de speed da telefone que parou o estado de São Paulo e como é que a Natel pôde intervir nesse processo e como que é importante deixou muito claro aqui o deputado Jorge Vittar na parte específica quando ele deu das exposições nós temos que conhecer o que está passando pela rede para podermos fiscalizar saber no dia que vem o ofensor na época eu demonstrei aqui na casa que não foi a rede de serviço de telecomunicações não foi o serviço de comunicação multimídia que teve problema mas sim foi e aqui o Pará já testemunha na época que participou com a gente no próprio CGI o provedor de conexão a internet de uma das empresas do grupo telefônico do Terra que é aquela que faz a conversão dos nomes do DNS do nome em números que são identificados no protocolo IP ali que ficou concentrado ela não permitia nenhuma saída para todos os outros provedores de conexão à internet como é que a gente pôde ver? só com a fiscalização com o Tracer para poder andar e pesquisar exatamente o que aconteceu que a gente pôde obrigar e coube a Anatel obrigar que a empresa fizesse investimentos vultosos no seu provimento de conexão à internet especificamente nos seus sistemas de DNS para que viabilizasse a prestação do serviço ou seja foi além do serviço de telecomunicações para que viabilizasse porque esse parágrafo segundo é fundamental foi baseado nesse parágrafo segundo que a gente fez então eu trago a baile que eu acho que é muito importante a preocupação do deputado de hoje o bitar eu acho que eu tenho condições de chegar num texto que viabilize e que torne mais clara ainda a posição da neutralidade entre um dos pilares desse projeto obrigado muito bem claro pois não a gente tinha me oferecido a palavra aqui eu não vou fazer uso eu quero só agradecer a vacilência agradecer pela audiência pública não é? quer dizer a contribuição de todos os palestrantes também tudo que eu pude ouvir dizer que qualquer gestão de redação que venha aprimorar será será mas eu só queria deixar claro o seguinte não há qualquer possibilidade de mudança dos princípios que constituem o projeto não há qualquer possibilidade de concessão na neutralidade da rede na liberdade de expressão e na proteção à privacidade eu quero dizer isso e deixar isso muito claro presidente só para não gerar expectativas indevidas desnecessárias o projeto está pronto para ser votado se tiver alguma outra sugestão de redação que possa aprimorar o que já está no projeto ótimo se for alguma mudança sugerida que modifique qualquer princípio que abra qualquer brecha para quebrar da neutralidade eu não vou aceitar porque não faz sentido com tudo que a gente disse aqui eu quero agradecer a contribuição de todos aqui a atenção de todos e a permanência até essa hora dizer que foi tão longe porque foi muito boa iniciativa da audiência e os convidados que a excelência escolheu com a comissão são de excelente nível agradecer a todos sem distinção pelas contribuições pelas observações e a todos que os jornalistas heróis aí que nos acompanham nesse ano de lutas aí pelo Marcos obrigado a todos vamos voltar ao projeto tem pouco a acrescentar também quero agradecer a todos a participação até essa hora meu caro deputado Alberto Molon mais uma vez Alessandro Molon mais uma vez meus parabéns pela sua tranquilidade em ouvir a todos quero agradecer a todos os parlamentares da comissão a todos os que vieram ao professor Gustavo Torres enfim acho que tivemos hoje uma manhã proveitosa e principalmente dedicada ao exercício daquilo que devemos mais fazer discutir os temas para que eles possam chegar ao plenário em condições plenas de termos lá um debate maduro e tranquilo coisa que colaboramos aqui para isso acontecer num espaço curto de tempo meu caro deputado Alessandro Molon muito obrigado a todos declaro encerrada a reunião muito obrigado a todos Obrigado.